O Senhor dos Anéis, parte 1, A Irmandade do Anel, Introdução Esta história germinou oralmente até se tornar uma história da Grande Guerra do Anel e incluía muitos vislumbres da história ainda mais antiga que a precedeu. Foi começada pouco depois de O Hobbit estar escrito e antes da sua publicação em 1937. Mas não continuei esta sequência porque desejava primeiro completar e pôr em ordem a mitologia e as lendas dos tempos primitivos, que estavam a tomar forma havia alguns anos. Desejava fazê-lo para minha satisfação pessoal e poucas esperanças tinha de que outras pessoas se interessassem pela obra, visto ser de inspiração essencialmente linguística e ter sido iniciada a fim de proporcionar os necessários antecedentes históricos das línguas élficas. Quando aqueles cujo conselho e cuja opinião solicitei corrigiram poucas esperanças para nenhuma esperança, retomei a sequência, encorajado por pedidos de leitores que desejavam mais informações acerca dos Hobbits e das suas aventuras. Mas a história foi irresistivelmente atraída para o mundo mais antigo e tornou-se, por assim dizer, uma narrativa do seu fim e passamento antes de serem contados o seu princípio e o seu meio. O processo iniciara-se com a escrita de O Hobbit, onde já havia algumas referências à matéria mais antiga. Elrond, Gondolin, os elfos superiores e os orcs, assim como vislumbres que tinham surgido espontaneamente de coisas mais elevadas, mais profundas ou mais negras do que a sua superfície. Durin, Moria, Gandalf, o Necromante e o Anel. A descoberta do significado desses vislumbres e da sua relação com as histórias antigas revelaram a Terceira Era e a sua culminação na Guerra do Anel. Aqueles que tinham pedido mais informações acerca de Hobbits obtiveram-nas, eventualmente, mas tiveram de esperar muito tempo, pois a composição de O Senhor dos Anéis decorreu esporadicamente ao longo dos anos de 1936 a 1949, período em que tive muitas obrigações que não descurei e muitos outros interesses que, como estudioso e professor, frequentemente me absorveram. O atraso também foi, evidentemente, agravado pela eclosão da guerra em 1939, ano em cujo fim o livro I ainda não estava terminado. Apesar do negrume dos cinco anos seguintes, compreendi que a história não poderia ser abandonada por completo e fui labutando penosamente, sobretudo de noite, até me encontrar junto do túmulo de Balin, em Moria. Aí parei durante muito tempo. Prossegui, decorrido quase um ano, e assim cheguei a Lothroin e ao Grande Rio em fins de 1941. No ano seguinte escrevi os primeiros rascunhos da matéria que constitui agora o livro III e o princípio dos capítulos I e III do livro V. E aí parei. Quando os faróis brilharam em Anorien e Theoden, chegou a Arrowdale. A previsão falhara e não havia tempo para pensar. Foi durante o ano de 1944 que, abandonando as pontas soltas e as perplexidades de uma guerra que era incumbência minha conduzir, ou pelo menos relatar, impus a mim próprio meter ombros à viagem de Frodo a Mordor. Esses capítulos, que viriam a constituir o livro IV, foram escritos e enviados como um folhetim ao meu filho, Christopher, que então se encontrava na África do Sul, com a RAF. No entanto, foram necessários mais cinco anos para a narrativa chegar ao seu fim presente. Nesse período, mudei de casa, de cátedra e de colégio, e os dias, embora menos negros, não eram menos laboriosos. Depois, quando o fim foi finalmente alcançado, toda a história teve de ser revista e, na realidade, em grande parte, reescrita, de trás para a frente. E teve de ser datilografada e redatilografada por mim, pois o preço do trabalho profissional feito pelos especialistas dos dez dedos estava fora do alcance dos meus meios. O Senhor dos Anéis foi lido por muita gente desde que, enfim, apareceu em letra de forma. E eu gostaria de dizer aqui alguma coisa a respeito das muitas opiniões ou conjecturas que me foram comunicadas ou que li acerca dos motivos e do significado da narrativa. O motivo principal foi o desejo de um contador de histórias de ver como se saía com uma história verdadeiramente extensa que prendesse a atenção dos leitores, os distraísse, os encantasse e, por vezes, talvez, os excitasse ou emocionasse profundamente. Como guia, dispunha somente dos meus próprios sentimentos quanto ao que atrai ou emociona e, para muitos, esse guia não esteve frequentemente, como seria inevitável, à altura. Alguns que leram o livro ou que de qualquer modo o criticaram acharam-no enfadonho, absurdo ou insignificante e eu não tenho de que me queixar, pois perfilho opiniões similares das suas obras ou do gênero de leitura que, como é evidente, preferem. Mas até mesmo do ponto de vista de muitos que apreciaram a minha história, há muito que não consegue agradar. Talvez não seja possível, numa longa narrativa, agradar a toda a gente em todos os pontos, nem desagradar a toda a gente nos mesmos pontos, pois verifico, pelas cartas que recebi, que as passagens ou capítulos que, para alguns, são defeituosos, foram especialmente aprovados por outros. O mais crítico de todos os leitores, eu próprio, encontra agora muitos defeitos, pequenos e grandes. Mas como, felizmente, não tem qualquer obrigação de criticar o livro nem de o escrever de novo, passa-lhes por cima, em silêncio, exceto num aspecto que também foi por outros notado. O livro é demasiado curto. Quanto a qualquer significado oculto ou mensagem, não tem, na intenção do autor, nenhum. Não é nem alegórico, nem tópico. À medida que foi crescendo, a história cravou raízes, no passado, e produziu ramos inesperados. Mas o seu tema principal foi estabelecido desde o princípio pela escolha inevitável do anel como elo entre ela e o hobbit. O capítulo fundamental, A Sombra do Passado, é uma das partes mais antigas da história. Foi escrita muito antes de O Presságio, de 1939, se ter tornado uma ameaça de catástrofe inevitável. E, a partir daí, a narrativa ter-se-ia desenvolvido essencialmente nas mesmas linhas se a catástrofe tivesse sido evitada. As suas origens são coisas que estavam à via muito no espírito, e, em alguns casos, até já escritas, e pouco ou nada foi modificado pela guerra que começou em 1939, ou pelas suas sequelas. A guerra verdadeira não se assemelha à guerra lendária, nem no seu processo, nem na sua conclusão. Se aquela tivesse inspirado ou orientado o desenvolvimento da lenda, então, com certeza, o anel teria sido apreendido e utilizado contra Sauron. Não teria sido destruído e sim escravizado. Assim como Barad-Dú, não teria sido destruída e sim ocupada. Impossibilitado de se apoderar do anel, Saruman teria, a coberto de confusão e das traições da época, encontrado em Mordor os elos que faltavam nas suas próprias investigações a respeito da história e das tradições do anel, e não teria tardado a fazer um grande anel para si mesmo, para com ele desafiar o alto nomeado Senhor da Terra-média. Nesse conflito, ambas as partes teriam votado ódio e desprezo aos hobbits, que não sobreviveriam muito tempo, nem sequer como escravos. Poder-se-iam arranjar outras combinações ainda, de acordo com os gostos ou as opiniões dos que gostam da alegoria ou da referência tópica. Mas eu antipatizo cordialmente com a alegoria em todas as suas manifestações, que antipatizei sempre, desde que adquiri idade e consciência suficientes para detectar a sua presença. Prefiro de longe a história, verdadeira ou fingida, com a sua variada aplicabilidade ao pensamento e à experiência dos leitores. Suponho que muitos confundem aplicabilidade com alegoria. Mas uma reside na liberdade do leitor e a outra no domínio intencional do autor. Claro que um autor não pode ficar completamente imune à sua experiência, mas os modos como o germe de uma história utiliza o solo da experiência são muitíssimos complexos e as tentativas de definição do processo são, na melhor das hipóteses, conjecturas feitas a partir de uma evidência inadequada e ambígua. Também é falso, embora naturalmente cativante, quando as vidas de um autor e de um crítico se justapuseram. Supor que as correntes de pensamento ou os acontecimentos dos tempos comuns a ambos foram forçosamente as influências mais fortes. É um fato que um indivíduo tem, pessoalmente, de viver sob a sombra da guerra para sentir plenamente a sua opressão, mas, com o dobar dos anos, parece ir se esquecendo com frequência de ter sido apanhado na juventude por 1914, não foi uma experiência menos horrível do que ter estado envolvido em 1939 e nos anos seguintes. Por alturas de 1918, só um dos meus amigos íntimos não tinha morrido. Ou, recorrendo a um assunto menos penoso, alguns têm suposto que o flagelo do Shire reflete a situação em Inglaterra na época em que eu estava a acabar a minha história. Não é verdade. Trata-se de uma parte essencial da intriga, prevista desde o princípio, embora neste caso modificada pela evolução da história do caráter de Saruman sem, escusado seria dizê-lo, qualquer significado alegórico ou referência política contemporânea de nenhuma natureza. Tem, de fato, alguma base na experiência, mas escassa. pois a situação econômica era completamente diferente e muito mais recuada no tempo. A região onde vivi na infância estava a ser miseravelmente destruída antes de eu ter dez anos, numa época em que os automóveis eram objetos raros, eu nunca vi nenhum, e os homens ainda construíam vias férreas suburbanas. Recentemente, vi num jornal uma fotografia da derradeira decrepitude do outrora florescente moinho ao lado da sua lagoa, que há muito tempo me pareceu tão importante. Nunca gostei do aspecto do moleiro novo, mas o seu pai, o moleiro velho, tinha barba preta e não se chamava amarelento. O Senhor dos Anéis vai ser agora publicado numa nova edição e aproveitou-se a oportunidade para o rever. corrigiram-se diversos erros e incoerências que persistiam no texto e tentou-se fornecer informação sobre algumas questões que leitores atentos levantaram. Tomei em consideração todos os seus comentários e todas as suas perguntas e se parecer que alguns escaparam disso dever-se há, talvez, a não ter conseguido manter as minhas notas em ordem, mas muitas das perguntas só poderiam ser respondidas com apêndices adicionais ou até com a publicação de um volume acessório contendo muito do material que não incluí na edição original, particularmente informação linguística mais pormenorizada. CD 1 Prólogo 1 A respeito de Hobbits Este livro relaciona-se muito com Hobbits e o leitor pode encontrar nas suas páginas muito do caráter e um pouco da história desses seres. Poderão encontrar-se mais informações na seleção do Livro Vermelho da Marca Ocidental, publicado com o título de O Hobbit. Essa história foi extraída dos primeiros capítulos do Livro Vermelho, escrito pelo próprio Bilbo, o primeiro Hobbit a tornar-se famoso no mundo em geral e a que ele chamou Ida e Volta, pois contavam a história da sua viagem ao leste e do seu regresso, uma aventura que posteriormente envolveu todos os Hobbits nos grandes acontecimentos dessa era aqui relatados. Muitos, no entanto, desejarão saber mais desse povo extraordinário desde o princípio, enquanto outros talvez não possuam o livro primitivo. Para tais leitores se coligem aqui algumas notas dos pontos mais importantes da tradição dos Hobbits e se recorda resumidamente a primeira aventura. Os Hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, já foi mais numeroso do que é hoje, porque amam a paz, o sossego e a boa terra lafrada. O seu hábitat preferido era uma região bem organizada e bem cultivada. Não compreendiam nem compreendem, não gostavam nem gostam de engenhos mais complicados do que um fólio de ferreiro, uma asenha ou um tear manual, embora fossem hábeis no manejo de ferramentas. Já nos tempos antigos eram, por norma, desconfiados da gente grande, como nos chamam, e agora evitam-nos com pavor e estão a tornar-se difíceis de encontrar. São finos de ouvido e vivos de visão e, embora tenham propensão para a obesidade, não se apressem desnecessariamente, são, não obstante, ágeis e ligeiros de movimentos. Possuem, desde o princípio, a arte de desaparecer rápida e silenciosamente quando se aproximam desajeitadamente indivíduos grandes que não desejam encontrar a arte que aperfeiçoaram ao ponto de aos homens parecer mágica. Mas, na realidade, os hobbits nunca estudaram magia de qualquer espécie e a sua fugacidade deve-se exclusivamente a uma arte profissional que a hereditariedade e a prática de par com uma estreita amizade com a terra tornaram inimitável por raças maiores e mais canhestras. É que são criaturas pequenas, mais pequenas do que os anões, isto é, menos robustas e vigorosas, mesmo quando não são, realmente, muito mais baixas. A sua altura é variável e oscila entre sessenta centímetros e um metro e vinte pelas nossas medidas. Agora é raro atingirem os noventa centímetros, mas dizem que têm minguado e que antigamente eram mais altos. Segundo reza o livro vermelho, Bandobras Tuck, touro rugidor, filho de Isengrin II, media um e trinta e cinco e era capaz de montar um cavalo. de acordo com todos os registros hobbitianos, só foi ultrapassado em altura por dois famosos indivíduos antigos, mas este livro trata desse curioso pormenor. Quanto aos hobbits do Shire, a que se referem estas narrativas, no tempo em que viviam em paz e prosperidade, eram um povo alegre. Vestiam-se de cores vivas, com grande preferência pelo amarelo e pelo verde, mas raramente usavam sapatos, pois os seus pés tinham rijas, solas, coriáceas e apresentavam-se envoltos em cabelo vasto e encaracolado, muito semelhante ao da cabeça, que era, em geral, castanha. Por isso, o único ofício pouco praticado entre eles era o de sapateiro. no entanto, tinham dedos compridos e hábeis e sabiam fazer muitas outras coisas úteis e graciosas. Regra geral, o seu rosto era mais bonacheirão do que bonito, largo, de olhos brilhantes, faces vermelhas e boca sempre pronta a rir, a comer e a beber. E riam, comiam e bebiam com frequência e vontade, pois gostavam de gracejos simples e seis refeições por dia, quando se podiam dar a esse luxo. Eram hospitaleiros e ficavam encantados com festas e presentes, que davam liberalmente e liberalmente aceitavam. É evidente que, a despeito de posterior desavença, os hobbits são aparentados conosco, muito mais chegados a nós do que os elfos e até mesmo do que os anões. Em tempos remotos, falavam as línguas dos homens, a sua maneira, claro, e gostavam ou não gostavam das mesmas coisas que os homens. Mas, já não se pode descobrir qual é, exatamente, a nossa relação com eles. A origem dos hobbits situa-se no princípio dos tempos, cuja memória se perdeu e esqueceu. Só os elfos ainda conservam quaisquer anais desse tempo desaparecido, mas as suas tradições relacionam-se quase inteiramente com a sua própria história, na qual os homens aparecem raramente e os hobbits nem sequer são mencionados. No entanto, é evidente que os hobbits viveram sossegadamente na Terra-média muitos, muitos anos antes de outros povos terem consciência da sua existência. e como o mundo está cheio de estranhas e incontáveis criaturas, aquela gente pequenina parecia ter muito pouca importância. Mas, no tempo de Bilbo e Frodo, seu herdeiro, tornaram-se de súbito, embora não por sua vontade, simultaneamente importantes e famosos e causaram perturbação nos conselhos dos sábios e dos grandes. Esse tempo, a terceira era da Terra-média, já passou há muito e a forma de todas as terras modificou-se. Mas as regiões onde os hobbits então viviam eram, sem dúvida, as mesmas onde hoje ainda subsistem, o noroeste do velho mundo, a leste do mar. Os hobbits do tempo de Bilbo não conservavam qualquer conhecimento da terra da sua origem. O amor do saber, além da tradição genealógica, estava longe de ser geral entre eles, mas ainda restavam alguns nas antigas famílias que estudavam os seus próprios livros e coligiam informações de tempos antigos, de terras distantes, por intermédio dos elfos, dos anões e dos homens. Os seus próprios registros só começavam após a instalação do Shire e as suas lendas mais antigas dificilmente remontavam a épocas mais antigas do que a dos seus tempos errantes. Torna-se claro, no entanto, com base nessas lendas e na evidência das suas palavras e dos seus costumes peculiares, que, como muitos outros povos, os hobbits tinham, no passado distante, progredido para o ocidente. As suas lendas mais antigas parecem deixar entrever uma época em que habitavam nos vales altos de Anduin, entre a grande floresta verde e as montanhas nebulosas. Já não se sabe ao certo por que motivo empreenderam, mais tarde, a difícil e perigosa travessia das montanhas para Eriador. Os seus anais falam da multiplicação dos homens na terra e de uma sombra que se abateu na floresta e a escureceu a tal ponto que passou a chamar-se Floresta Tenebrosa. Antes da travessia das montanhas, os hobbits já se tinham dividido em três raças um tanto ou quanto diferentes. Harfuts, Storrs e Felhurhides. Os Harfuts eram mais escuros de pele, mais pequenos e baixos, glabros e de pés nus, tinham mãos e pés perfeitos e ágeis e preferiam as terras altas e as encostas dos montes. Os Storrs eram mais entroncados, de constituição mais forte, tinham pés e mãos maiores e preferiam terras planas e margens de rios. Os Fallowhides eram mais claros de pele e também de cabelo e mais altos e esbeltos do que os outros, amavam árvores e florestas. Os Harfuts relacionaram-se muito com anões em tempos antigos e viveram longo tempo no sopé das montanhas. Foram os primeiros a partir para o ocidente e erraram por Eriador até o cume do tempo, enquanto os outros permaneciam na terra erma. Constituíam a variedade de Hobbit mais normal e representativa e, de longe, a mais numerosa. Eram os mais inclinados para se fixarem num lugar e foram os que durante mais tempo conservaram o hábito ancestral de viver em túneis e buracos. Os Stors demoraram-se mais tempo nas margens do grande rio Anduin e receavam menos os homens. Demandaram o ocidente depois dos Harfuts e acompanharam o curso do Águas Barulhentas para Sul, onde muitos deles permaneceram longo tempo entre Tarbad e as margens da terra das Dunas antes de progredirem de novo para Norte. Os Felohites, de todos os menos numerosos, eram um ramo nórdico, mais cortiais com os elfos do que os outros hobbits, tinham mais habilidade para línguas e canções do que para trabalhos manuais e preferiam de longa data a caça à agricultura. Atravessaram as montanhas a norte de Rivendell e desceram o rio Horvall. Em Eriador não tardaram a reunir-se a outras raças que os tinham precedido, mas em virtude de serem tanto ou quanto mais temerários e arrojados, encontravam-se com frequência à frente de clãs de Harfurt e Storrs, como seus chefes ou comandantes. Até no tempo de Bilbo ainda se notava entre as famílias importantes como os Tukes e os senhores da Buklândia a forte ascendência palorídica. Nas terras ocidentais de Eriador, entre as montanhas nebulosas e as montanhas da Meia-Lua, os hobbits encontraram tanto homens como elfos. Na realidade, ainda lá habitavam o resto dos Túnedais, os reis dos homens que tinham vindo por mar da Ocidentalidade, mas estavam a extinguir-se rapidamente e as terras do Reino do Norte estavam a tornar-se incultas e ermas. Havia espaço e de sobra para os que chegavam e os hobbits não tardaram a instalar-se em comunidades organizadas. Na sua maioria, os seus povoados primitivos tinham desaparecido e sido esquecidos havia muito no tempo de Bilbo, mas um dos primeiros a tornar-se importante ainda subsistia, embora reduzido em tamanho. Ficava em Bree e na Sheetwood circundante, cerca de 65 quilômetros a leste do Shire. Foi, indubitavelmente, nos primeiros tempos que os hobbits aprenderam as suas letras e começaram a escrever à maneira dos Dúnedais, que por sua vez tinham aprendido a arte muito antes com os elfos. Nesse tempo também esqueceram as línguas que porventura tinham usado antes e passaram a falar só a língua comum, o Westrum, como se chamava, que era corrente em todas as terras dos reis de Arnor a Gondor e em todas as costas do mar de Belfalas a Lune. No entanto, conservaram algumas palavras suas, assim como seus nomes dos meses e dos dias e uma grande quantidade de nomes próprios do passado. Mais ou menos por essa altura, a lenda ligada aos hobbits torna-se pela primeira vez história com a contagem dos anos, pois foi no ano 1601 da Terceira Era que os irmãos Fallohides, Marcho e Blanco partiram de Brie e, depois de obterem a devida permissão do grande rei de Fornost, atravessaram o acastanhado rio Baranduin com um grande acompanhamento de hobbits. Atravessaram pela ponte de Arcos de Pedra que tinha sido construída no tempo do domínio do Reino do Norte e ocuparam para nela habitarem toda a terra que se seguia entre o rio e as colinas distantes. A única coisa que se lhes exigia era que mantivessem em bom estado a ponte grande e todas as outras pontes e estradas facilitassem o caminho aos mensageiros do rei e o reconhecessem. Nota de Rodapé grande rei de Fornost segundo os anais de Gondor tratava-se de Argeleb II vigésimo da linhagem nórdica que terminou com Arvedui trezentos anos depois. Final da nota Assim começou o calendário do Shire pois o ano da travessia do Brandevinho como os hobbits passaram a chamar ao Branduin tornou-se o ano 1 do Shire e todas as datas posteriores passaram a ser determinadas a partir daí. Nota de Rodapé Assim os anos da terceira era do calendário dos elfos e dos Dúnedains calcula-se acrescentando mil e seiscentos anos as datas do calendário Shireense Final da nota Os hobbits ocidentais apaixonaram-se ato contínuo pela sua nova terra e por lá ficaram e não tardaram a sair uma vez mais da história dos homens e dos elfos Enquanto houve um rei foram nominalmente seus súditos mas na realidade eram dirigidos pelos seus próprios chefes e não se metiam absolutamente nada nos assuntos do mundo exterior até até a última batalha travada em Fornoth com o senhor dos feiticeiros de Angmar enviaram alguns arqueiros em auxílio do soberano ou pelo menos assim o alegaram embora nenhuma história dos homens registre o fato mas o reino do norte acabou nessa guerra e depois os hobbits ocuparam a terra como sua e escolheram entre os seus próprios chefes um barão para assumir a autoridade do rei desaparecido viveram durante mil anos pouco atormentados por guerras e prosperaram e multiplicaram-se após a peste negra ano 37 do C do S até a tragédia do longo inverno e da fome que se lhe seguiu pareceram então muitos milhares mas os tempos de privação e os 158 e os 60 já tinham passado havia muito a data desta narrativa e os hobbits estavam de novo habituados à abundância a terra era rica e generosa e embora estivesse havia muito maninha quando a tinham ocupado antes fora bem amanhada e o rei tivera lá em tempos idos muitas quintas trigais vinhedos e florestas ocupava uma extensão de 40 léguas das colinas distantes a ponte a ponte do Brown de Vinho e de 50 dos Urzais do lado norte aos pântanos do lado sul os hobbits chamaram-lhe o Shire como sendo a região em que se exercia a autoridade do seu barão e uma zona de vida bem organizada e aí nesse aprazível canto do mundo dedicaram-se a bem organizada tarefa de viver e preocuparam-se cada vez menos com o mundo exterior onde negras coisas se movimentavam até se convencerem de que a paz e a abundância eram a norma da terra média e o direito de toda a gente sensata esqueceram ou ignoraram o pouco que alguma vez tinham sabido dos guardiões e os esforços dos que tornavam possível a longa paz do Shire estavam de fato protegidos mas havia muito que tinham deixado de se lembrar disso nunca em período algum os hobbits de qualquer espécie tinham sido aguerridos ou lutado entre si nos tempos antigos tinham evidentemente sido obrigados a lutar para subsistirem num mundo difícil mas no tempo de Bilbo isso constituía história muito antiga a última batalha travada antes de esta narrativa começar e na realidade a única jamais travada adentro das fronteiras do Shire era anterior à memória dos vivos tinha sido a batalha dos Campos Verdes no ano 1147 do C do S na qual Bandobras Turk pusera em debandada uma invasão de orques até o clima se tornara mais ameno e os lobos que outrora tinham descido esfaimados do norte nos agrestes invernos brancos não passavam já de motivo de histórias contadas pelos avós por isso embora existissem ainda algumas armas no Shire eram utilizadas na sua maioria como troféus penduradas por cima das chaminés ou nas paredes ou então reunidas no museu de Michael Delvin chamava-se ao museu a Casa Maton pois os hobbits davam o nome de Maton a todas as coisas para as quais não tinham utilidade imediata mas de que não desejavam desfazer-se as suas habitações tinham tendência para ficar atravancadas de Matons e muitos dos presentes que passavam de mão em mão eram desse gênero apesar de tudo a paz e o sossego tinham permitido a aquele povo continuar a ser curiosamente resistente se as coisas chegassem a tal ponto verificar-se-ia que eram difíceis de atemorizar ou matar talvez fossem tão irredutivelmente amigos de coisas boas porque podiam quando necessário passar sem elas e sobreviver aos maus tratos do desgosto os inimigos ou do tempo de uma maneira que surpreendia quantos os não conheciam bem e não viam mais do que os seus ventres e as suas caras e bem alimentados embora dificilmente brigassem e não matassem nenhum ser vivo por desporto eram denonados quando em apuros e se a necessidade a tal obrigava ainda sabiam manejar as armas disparavam bem com o arco pois possuíam uma visão aguda e tinham boa pontaria mas isso não acontecia só com arcos e flechas se um hobbit se baixava para apanhar uma pedra o melhor que o visado tinha a fazer era ocultar-se rapidamente como muito bem sabiam por experiência própria todos os animais que entravam onde não deviam todos os hobbits tinham primitivamente vivido em buracos no solo ou assim julgavam e era em tais abrigos que ainda se sentiam mais à vontade mas com o correr do tempo tinham sido obrigados a adotar outras formas de residência na realidade no shire contemporâneo de Bilbo regra geral eram só os hobbits mais ricos ou mais pobres que respeitavam o antigo costume os mais pobres continuavam a viver em tocas do tipo mais primitivo simples buracos na verdade apenas com uma janela ou até sem nenhuma quanto aos abastados esses construíam versões mais luxuosas das simples escavações de antanho mas não era fácil encontrar locais adequados para esses túneis grandes e ramificados esmeios como lhe chamavam por isso nas planícies e nas áreas baixas os hobbits começaram a construir acima do solo à medida que se foram multiplicando efetivamente até nas regiões montanhosas e nas aldeias mais antigas como Hobbiton ou Tuckborough ou na principal cidade do shire Michael Delvin nas colinas brancas havia agora muitas casas de madeira tijolo ou pedra estas eram particularmente preferidas por moleiros ferreiros cordoeiros e carpinteiros pois era hábito antigo dos hobbits construir barracões e oficinas mesmo quando tinham buracos para residir dizia-se que o hábito de construir casas de quinta e celeiros tivera origem entre os habitantes do Pou junto do Brandevin os hobbits dessa região o Fartin oriental eram indivíduos corpulentos e de pernas pesadas que usavam botas de anão quando o solo estava lamacento sabia-se que a maior parte do seu sangue era store como aliás o comprovava a penugem que muitos deixavam crescer no queixo nenhum hairfoot ou fellow hide tinha o mínimo vestígio de barba na realidade os do Pou e da Booklandia a leste do rio que posteriormente ocuparam chegaram na sua maioria ao Shire vindos do sul distante e ainda conservavam muitos nomes peculiares e muitas palavras estranhas que não se encontravam em nenhum outro ponto do Shire é provável que a arte de construir como aliás muitas outras tenha sido aprendida com os Dúnedais mas também é possível que os hobbits a tenham aprendido diretamente com os elfos professores dos homens nos seus primórdios os elfos da alta estirpe ainda não tinham renunciado à terra média e nesse tempo continuavam a habitar nos portos cinzentos para o ocidente e noutros lugares ao alcance do Shire nos montes das torres para lá dos pântanos ocidentais ainda se viam três torres élficas de tempos imemoriais brilhavam muito ao longe ao luar e a mais alta era a que ficava mais distante isolada no cume de um monte verde os hobbits do parte no ocidental diziam que se podia ver o mar do alto dessa torre mas que se soubesse nunca nenhum hobbit a escalara aliás poucos hobbits tinham jamais visto o mar ou nele navegado e menos ainda tinham regressado para contar a aventura na sua maioria os hobbits consideravam até mesmo os rios os pequenos barcos com profunda apreensão e só um número muito reduzido sabia nadar à medida que a idade do Shire foi aumentando foram falando cada vez menos com os elfos ganharam-lhes medo e tornaram-se desconfiados daqueles que com eles lidavam e o mar tornou-se uma palavra de medo entre eles um símbolo de morte e aprenderam a voltar o rosto aos montes ocidentais a arte da construção poderá ter sido aprendida com os elfos ou com os homens mas os hobbits exerciam na sua maneira não tinham simpatia por torres suas casas eram em geral compridas baixas e confortáveis as de tipo mais antigo não passavam até de imitações construídas de smeos com telhado de erva seca palha ou placas de turfa e com paredes um tanto ou quanto abauladas essa fase pertencia no entanto aos primeiros tempos do Shari e a construção hobbitiana modificara-se a via muito aperfeiçoada com engenhos aprendidos por intermédio dos anões ou descobertos por eles próprios a característica principal subsistente da arquitetura hobbitiana era uma preferência por janelas redondas e até mesmo por portas redondas as casas e os buracos dos hobbits do Shari eram com frequência grandes e habitados por grandes famílias Bilbo e Frodo Baggins eram como solteiros um caso muito excepcional como aliás lhe acontecia em muitos outros aspectos como por exemplo a sua amizade com os elfos às vezes como no caso dos tukes dos grandes Smills ou dos Brandbugs da mansão Brand muitas gerações de parentes viviam juntas em relativa paz numa residência ancestral de múltiplas ramificações aliás todos os hobbits eram tribalistas e tinham grande cuidado em estar ao par do seu parentesco elaboravam grandes e complicadas árvores genealógicas com inúmeros ramos nas relações com os hobbits é importante ter em mente quem é parente de quem e em que grau seria impossível incluir neste livro uma árvore genealógica que incluísse sequer os membros mais importantes das famílias mais importantes cuevas destas narrativas as árvores genealógicas do fim do livro vermelho da marca ocidental constituem por si só um pequeno livro e só os hobbits não acham tremendamente enfadonhas os hobbits encantavam-se com tais coisas se eram exatas adoravam ter livros cheios de coisas que já sabiam ali bem explicadinhas e sem quaisquer contradições a respeito de erva de cachimbo há uma outra coisa relacionada com os antigos hobbits que deve ser mencionada pois trata-se de um hábito surpreendente absorviam ou inalavam através de cachimbos de barro ou madeira o fumo das folhas a arder de uma planta a que chamavam erva de cachimbo ou folha provavelmente uma variedade de nicotiana uma grande dose de mistério envolve a origem deste costume peculiar ou arte como os hobbits preferiam chamar-lhe tudo quanto se conseguiu descobrir a tal respeito na antiguidade foi compilado por Meriadoc Brandbuck mais tarde senhor da Buclândia e como ele e o tabaco do Farting Meridional representam um papel na narrativa que se segue devem citar-se as suas observações na introdução da tradição herbória do Shire da sua autoria esta diz é a única arte que podemos certamente reivindicar como nossa própria invenção desconhece-se quando os hobbits começaram a fumar todas as lendas e histórias de famílias se lhe referem como coisa natural e habitual há séculos e séculos que a gente do Shire fuma várias plantas umas mais amargas e outras mais suaves mas todos os relatos são unânimes num pormenor que Tobold Corneteiro de Longbottom no Fork Meridional foi o primeiro a cultivar a erva de cachimbo no seu jardim no tempo de Isengrin II por volta do ano 1070 do calendário do Shire a melhor qualidade de cultivo caseiro ainda provém desse distrito especialmente as variedades agora conhecidas como Folha Longbottom Velho Toby e Estrela do Sul Não existe qualquer registro do modo como o Velho Toby descobriu a planta pois ele recusou-se a dizê-lo até o dia da sua morte era muito entendido em plantas mas pouco dado a viagens consta que na sua juventude ia com frequência a Bree mas por certo nunca se afastou do Shire mais do que isso assim é muito possível que tenha tomado conhecimento da planta em Bree onde agora pelo menos ela se dá bem nas encostas do lado sul do monte os hobbits brinces alegam ter sido os primeiros verdadeiros fumadores da erva de cachimbo é claro que eles alegam ter feito tudo antes do povo do Shire a quem se referem como colonizadores mas neste caso penso que a sua reivindicação é provavelmente verdadeira e certamente foi a partir de Bree que a arte de fumar a erva genuína se propagou em séculos recentes aos anões e outras gentes caminhantes feiticeiros ou errantes que passavam num sentido ou no outro por aquela antiga encruzilhada o ponto o ponto de nascimento e centro de tal arte deve pois encontrar-se na velha estalagem de Bree o garrano empinado pertencente à família carrapiço desde tempos imemoriais não 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 obstante observações que fiz nas minhas muitas viagens ao sul convenceram-me de que a planta propriamente dita não é oriunda do nosso lado do mundo e veio para norte do anduin inferior para onde suspeito foi inicialmente levada por mar pelos homens da ocidentalidade cresce abundantemente em Gondor e é lá mais suculenta e maior do que no norte onde nunca se encontra em estado selvagem e só floresce em lugares quentes e abrigados como Longbottom os homens de Gondor chamam-lhe galenas doce e só apreciam pela fragrância das suas flores dessa terra deve ter sido levada pelo caminho verde acima durante os longos séculos decorridos entre a chegada de Elendil e o nosso próprio tempo mas até mesmo os Dunedains de Gondor nos concedem o crédito de termos sido nós os hobbits os primeiros a metê-la em cachimbos nem sequer os feiticeiros pensaram nisso primeiro do que nós embora certo feiticeiro que conhecesse e dedicasse a arte havia muito tempo e se tenha tornado tão perito nela como em todas as outras coisas que decidiu fazer o ordenamento do Shire o Shire foi dividido em quatro partes os fartings já referidos setentrional meridional oriental e ocidental estes por sua vez foram subdivididos em certo número de tribos que ainda conservam os nomes de algumas das antigas famílias principais embora no tempo em que esta narrativa se situa esses nomes já não se encontrassem somente nas terras respectivas quase todos os tucs viviam ainda na tuclândia mas não acontecia o mesmo com muitas outras famílias como por exemplo os baguenses ou os bofins além dos fartings havia as marcas oriental e ocidental a buklândia 1 108 e a marca ocidental acrescentada ao Shire em 1462 do C do S nesse tempo o Shire praticamente não tinha governo nenhum na sua maioria as famílias tratavam dos seus próprios assuntos produzir alimentos e comê-los ocupava-lhes a maior parte do tempo noutros aspectos eram geralmente generosas e sem ganância conformadas e moderadas de tal sorte que as propriedades as quintas as oficinas e os pequenos estabelecimentos tendiam a permanecer imutáveis durante gerações existia evidentemente a antiga tradição relativa ao grande rei de Fornost ou Norbury como lhe chamavam para norte do Shire mas já não havia rei nenhum e a quase para mil anos e até as ruínas da Norbury real estavam cobertas de vegetação no entanto os hobbits ainda diziam ao referir-se a gente selvagem e coisas más como os trolls que não davam ouvidos ao rei pois eles atribuíam ao antigo soberano todas as suas leis essenciais e geralmente respeitavam-nas de sua livre vontade visto serem as normas segundo diziam simultaneamente antigas e justas é verdade que a família Tuck era proeminente havia muito tempo o cargo de barão passara para ela dos old books alguns séculos atrás e o chefe Tuck usara sempre esse título desde então o barão era o presidente do foro do Shire e o capitão das tropas do exército nacional mas como isso eram coisas que só existiam em épocas de emergência que já não ocorriam o baronato passara a ser apenas uma dignidade nominal a família Tuck ainda merecia sem dúvida um respeito especial pois continuava a ser numerosa e riquíssima e capaz de engendrar em todas as gerações indivíduos fortes de hábitos peculiares e até mesmo temperamento aventureiro estas últimas qualidades porém eram agora mais toleradas entre os ricos do que de modo geral aprovadas subsistia no entanto o costume de chamar ao chefe da família o Tuck e de acrescentar ao seu nome se necessário um número como Isengrin 2 por exemplo o único funcionário oficial autêntico do Shire na época era o prefeito de Michel Delvin ou do Shire eleito de 7 em 7 anos na Feira Franca das Colinas Brancas no Lire isto é em fins de junho o seu único dever como prefeito quase se resumia a presidir a banquetes oferecidos nos feriados do Shire que eram frequentes mas os cargos de chefe dos correios e da polícia estavam adstritos à prefeitura de modo que ele dirigia tanto o serviço de mensageiros como a vigilância estes eram os únicos serviços do Shire e os mensageiros eram os mais numerosos e mais atarefados dos dois nem todos os hobbits eram letrados longe disso mas os que o eram escreviam constantemente a todos os seus amigos e a um número escolhido de parentes que viviam a uma distância que não pudesse ser percorrida a pé numa tarde Shire era o nome que os hobbits davam à sua polícia ou à organização mais parecida com uma polícia que possuíam claro que não usavam um uniforme essas coisas eram completamente desconhecidas e a única coisa que os distinguia era uma pena no boné na prática eram mais guardas de quintas do que policiais pois preocupavam-se mais com o descaminho de animais do que de pessoas em todo o Shire existiam apenas doze três em cada farting para trabalho interno um corpo mais numeroso mas que variava consoante as necessidades tinha a seu cargo a ronda das fronteiras e evitar que forasteiros de qualquer espécie grandes ou pequenos provocassem distúrbios no tempo em que esta narrativa começa os fronteireiros como lhes chamavam tinham sido muito aumentados havia muitas notícias e muitas queixas de terem sido vistas pessoas e criaturas estranhas a rondar nas proximidades das fronteiras e no interior delas primeiro indício de que nem tudo estava inteiramente como deveria estar e sempre estivera exceto em contos e lendas antigas poucos ligavam importância ao sinal e nem mesmo Bilbo tinha ainda qualquer ideia do que ele pronunciava tinha passado 60 anos desde que partira para sua memorável viagem e era velho até mesmo para os padrões etários dos hobbits que atingiam frequentemente os 100 anos tornava-se evidente que muito restava ainda da considerável riqueza que ele trouxera da viagem quanto era no entanto coisa que ele não revelava a ninguém nem mesmo a Frodo o seu sobrinho favorito e continuava a guardar segredo do anel que achara do achado do anel como se conta em O Hobbit bateu um dia a porta de Bilbo o grande feiticeiro Gandalf o cinzento e treze anões a acompanhá-lo nada menos do que Thorin escudo de carvalho descendente de reis e os seus doze companheiros de exílio com eles partiu Bilbo para seu próprio grande e duradouro espanto numa manhã de abril corria então o ano de 1341 do C do S em busca do grande tesouro dos reis dos anões escondidos sob a montanha abaixo de Erebor em Dali muito para leste a busca foi coroada de êxito e o dragão que guardava o tesouro destruído no entanto e apesar de antes de tudo ser vencido ter sido travada a batalha dos cinco exércitos Thorin ter sido morto e terem sido cometidas muitas proezas de renome o assunto dificilmente teria interessado a história posterior ou merecido mais do que uma anotação nos anais da terceira era não fora um acidente de percurso o grupo foi atacado por orcs num desfiladeiro alto das montanhas nebulosas ao seguir para a terra erma e sucedeu que Bilbo se perdeu durante algum tempo nas negras minas dos orcs profundamente abertas sob as montanhas e ao tatear em vão no escuro tocou num anel que se encontrava caído no solo de um túnel e meteu-o na algebeira tudo pareceu então um simples achado ao tentar descobrir a saída Bilbo desceu às raízes das montanhas até não poder avançar mais ao fundo do túnel havia um lago frio longe da luz e numa ilha de rocha existente no meio da água vivia Golum era uma pequena criatura horrenda que conduzia um barquito a remar com os pés grandes e espalmados tinha luminosos olhos claros e apanhava com os dedos compridos peixes cegos que comia cruz aliás comeria qualquer ser vivo até mesmo um orque se conseguisse apanhá-lo e estrangulá-lo sem luta possuía um tesouro secreto que fora parar-lhe as mãos havia longos séculos quando ainda vivia na luz um anel de ouro que tornava quem o usasse invisível era a única coisa que amava o seu precioso e Golum falava-lhe mesmo quando não estava com ele tinha-o escondido em segurança num buraco da sua ilha a não ser quando andava a caça ou a espiar os orques das minas talvez tivesse atacado Bilbo imediatamente se o anel estivesse consigo quando se encontraram mas não estava e o hobbit empunhava uma faca élfica que lhe servia de espada por isso para ganhar tempo Golum desafiou Bilbo para o jogo das adivinhas se ele perguntasse uma adivinha que Bilbo não soubesse decifrar matá-lo ia e comelo ia mas se o Bilbo vencesse então ele faria o que Bilbo pretendia isto é conduzi-lo a uma saída dos túneis como estava perdido nas trevas sem esperança e não podia avançar nem recuar Bilbo aceitou o desafio e perguntaram um ao outro muitas adivinhas no fim Bilbo ganhou o jogo mais por sorte segundo pareceu do que por esperteza pois ao esgotar todas as adivinhas perguntou quando a sua mão tocou no anel que achara e de que se esquecera que tenho na algebeira Golum não lhe soube responder apesar de exigir autorização para fazer três tentativas é certo que as autoridades diferem quanto a siesta última adivinha seria uma simples pergunta e não uma adivinha segundo as regras rigorosas do jogo no entanto todas concordam que depois de a aceitar e tentar adivinhar a resposta Golum ficou obrigado a cumprir a sua promessa e Bilbo insistiu com ele para que a cumprisse pois acudiu-lhe ao pensamento que a viscosa criatura poderia ser falsa apesar de tais promessas serem consideradas sagradas e todos tirando os seres mais perversos recearem quebrá-las mas depois de passar séculos nas trevas o coração de Golum estava preto e abrigava a perfidia esgueirou-se e regressou a sua ilha da qual Bilbo não sabia nada que não ficava longe na água escura ali pensou estava o seu anel sentia-se esfaimado e furioso e pensou que quando tivesse consigo o seu precioso não teria medo de arma nenhuma mas o anel não estava na ilha perdera-o desaparecera o guincho que soltou provocou um calafrio pela espinha de Bilbo abaixo embora este ainda não compreendesse o que acontecera mas Golum encontrara finalmente ainda que demasiado tarde a solução da adivinha que tem ele nas algebeiras gritou a luz dos seus olhos parecia uma chama verde quando retrocedeu velozmente para assassinar o hobbit e recuperar o seu precioso Bilbo apercebeu-se no último instante do perigo que corria e fugiu a cegas pelo corredor que seguia na direção oposta à da água e mais uma vez a sorte o salvou enquanto corria meteu a mão na algebeira e o anel introduziu-se-lhe sorrateiramente no dedo foi assim que Golum passou por ele sem o ver e foi guardar a saída com receio de que o ladrão se escapasse cautelosamente Bilbo seguiu-o ao ouvi-lo praguejar e falar sozinho a respeito do seu precioso graças a essa conversa Bilbo acabou por compreender a verdade e recuperou a esperança nas trevas ele próprio encontraram o maravilhoso anel e com ele uma probabilidade de escapar aos orques e a Golum por fim chegaram a uma paragem diante de uma abertura invisível que levava às portas inferiores das minas do lado oriental das montanhas Golum acocorou-se aí de tocaia a farejar e a escutar e Bilbo sentiu-se tentado a matá-lo com a sua espada mas a compaixão deteve-o e embora conservasse o anel no qual residia a sua única esperança não o utilizou para matar mais facilmente a desgraçada criatura em desvantagem por fim encheu-se de coragem saltou por cima de Golum nas trevas e fugiu pelo corredor abaixo perseguido pelos gritos de ódio e desespero do seu inimigo ladrão ladrão Baggins odiamos-te para sempre curiosamente não foi esta a história que Bilbo começou por contar aos seus companheiros o que lhes contou foi que Golum prometera dar-lhe um presente se ganhasse o jogo mas quando Golum fora buscá-lo a sua ilha descobrira que o tesouro um anel mágico que lhe tinham dado havia muito tempo no seu aniversário desaparecera Bilbo calculara que se tratava do mesmo anel por ele encontrado e que como ganharam o jogo já lhe pertencia por direito mas como se encontrava em apuros não dissera nada a esse respeito e obrigara Golum a indicar-lhe a saída como prêmio em substituição do presente foi esta mesma versão que Bilbo registou nas suas memórias e parece que nunca a modificou pessoalmente nem mesmo depois de se ter reunido o conselho de Elrond evidentemente que continuou a aparecer no original do livro vermelho assim como em várias cópias e extratos do mesmo mas muitas cópias contém o relato verdadeiro como alternativa proveniente sem dúvida de apontamentos de Frodo ou Samwise pois ambos vieram a saber a verdade embora nenhum deles pareça ter querido apagar fosse o que fosse que tivesse sido escrito pela própria mão do velho hobbit Gandalf porém desconfiou da primeira história de Bilbo assim que a ouviu e continuou a sentir grande curiosidade a respeito do anel com o tempo e a custa de muitas perguntas que temporariamente perturbaram a sua amizade o feiticeiro que parecia considerar a verdade importante conseguiu arrancar a história autêntica a Bilbo embora o não dissesse a Bilbo também considerou importante e perturbador verificar que o bom hobbit não contara a verdade desde o princípio o que era absolutamente contrário aos seus hábitos apesar de tudo a ideia do presente não era uma mera invenção hobbitiana como o próprio Bilbo confessou tinha-lhe sido sugerida pelas palavras que ouvira a Golum pois este chamara de fato ao anel repetidamente o seu presente de aniversário Gandalf também considerou esse pormenor estranho e suspeito mas como se verá por este livro só passados muitos muitos anos descobriu a verdade pouco mais se torna necessário dizer aqui das posteriores aventuras de Bilbo com a ajuda do anel escapou aos orques que guardavam as portas e reuniu-se aos seus companheiros utilizou muitas vezes o anel na sua busca principalmente para ajudar os seus amigos mas enquanto pôde não lhes revelou o segredo depois de regressar a casa nunca mais falou dele ninguém a não ser a Gandalf e a Frodo e mais ninguém do Shire sabia da sua existência ou pelo menos assim ele supunha só a Frodo mostrou a narrativa da sua viagem que estava a escrever pendurou a espada ferrão por cima da chaminé e quanto a sua maravilhosa cota de malha presente dos anões do tesouro do dragão emprestou-a a um museu na realidade a casa matam de Michel Delvin guardou porém numa gaveta no fundo do saco a velha capa e o capuz que utilizara nas suas viagens o anel preso por fina corrente permaneceu na sua algebeira regressou a casa no fundo do saco em 22 de junho no seu 52 ano de vida 1342 do cedo s e no sherry não aconteceu nada de muito notável até o senhor bargains iniciar os preparativos para festejar o seu terceiro aniversário 1401 do cedo s é nessa altura que esta história começa notas sobre os anais do sherry no fim da terceira era o papel desempenhado pelos hobbits nos grandes acontecimentos que conduziram a inclusão do sherry no reino unificado despertou neles um interesse mais disseminado pela sua própria história e muitas das suas tradições até então principalmente orais foram coligidas e registradas por escrito as maiores famílias preocuparam-se também com os acontecimentos do reino em geral e muitos dos seus membros estudaram as suas antigas histórias e lendas em fins do século um da quarta era já existiam no sherry várias bibliotecas onde se encontravam muitos livros e registros históricos as maiores coleções do gênero encontravam-se provavelmente nas torres inferiores nos grandes Smiles e no município de Brand esta narrativa do fim da terceira era baseia-se principalmente no livro vermelho da marca ocidental essa importantíssima fonte da história da guerra do anel foi assim chamada por ter sido guardada durante muito tempo nas torres inferiores residência dos lourinhos guardiões da marca ocidental foi primitivamente o diário particular de Bilbo que ele levou consigo para Rivendell Frodo levou de novo para o Shire juntamente com muitas folhas soltas de apontamentos e em 1420 um do c do s preencheu quase todas as suas páginas com seu relato da guerra mas reunidos a ele e conservados com ele provavelmente numa só caixa vermelha estavam os três grandes volumes encadernados em couro vermelho que Bilbo lhe deu como presente de despedida a esses quatro volumes juntou-se na marca ocidental um quinto contendo comentários genealogias e vários outros materiais respeitantes aos hobbits membros da irmandade o livro vermelho original não foi preservado mas fizeram-se muitas cópias especialmente do primeiro volume para uso dos descendentes dos filhos do mestre Senwise a cópia mais importante contudo conta uma história diferente foi conservada nos grandes smiles mas escrita em Gondor talvez a pedido do bisneto de peregrino e completada em 1592 do cedo s ano 172 da quarta era o seu escriba meridional acrescentou a seguinte nota Findergill escriba do rei concluiu esta obra no ano 172 da quarta era é uma cópia exata em todos os pormenores do livro do barão existente em Minas Church esse livro era uma cópia do livro vermelho de Perianat feita a pedido do rei Elessar e foi levada pelo barão peregrino quando ele se retirou para Gondor no ano 64 da quarta era o livro do barão foi portanto a primeira cópia que se fez do livro vermelho e continha muitas coisas que mais tarde foram omitidas ou se perderam em Minas Church foram-lhe feitas muitas anotações e correções sobretudo de nomes palavras e citações nas línguas élficas foi-lhe também acrescentada uma versão abreviada das partes de A História de Aragorn e Arwell que são independentes da narrativa da guerra disse que a história completa foi escrita por Barahir neto do camareiro Faramir algum tempo depois do passamento do rei mas a importância principal da cópia de Fendagil reside no fato de só ela conter o conjunto das traduções do élfico de Bilbo verificou-se serem esses três volumes uma obra de grande competência e saber em que entre 1403 e 1418 ele utilizou todas as fontes ao seu alcance Rivendell tanto vivas como escritas mas como foram pouco utilizados por Frodo em virtude de respeitarem quase inteiramente aos tempos antigos não volta a aludir-se a eles aqui como Meriadoc e Peregrino se tornaram chefes de suas grandes famílias mantendo ao mesmo tempo as suas relações com Horan e Gondor as bibliotecas de Fiveleira e da Espada Comprida continham muito material que não se encontrava no Livro Vermelho na mansão de Brand havia muitas obras relacionadas com Eriador e a história de Horan algumas delas foram feitas ou iniciadas pelo próprio Meriadoc embora no Shire ele fosse principalmente recordado graças a sua tradição herbórea do Shire e pelo seu cômputo dos anos no qual discutia a relação existente entre os calendários do Shire e de Bree e os de Rivendell Gondor e Hoon escreveu também um breve tratado vocábulos e nomes antigos do Shire no qual evidencia especial interesse em revelar o parentesco digamos de certas palavras shirenses como maton e antigos elementos de nomes de lugares com a língua de Oi Rim Os livros de grandes smiles tinham menos interesse para a gente do Shire embora fossem mais importantes relativamente a história em geral nenhum deles foi escrito por Peregrino mas ele e os seus sucessores coligiram muitos manuscritos escritos por escribas de Gondor principalmente cópias ou resumos de histórias ou lendas relacionadas com Elendil e os seus herteiros Só aqui no Shire viria a encontrar-se abundante material de interesse para a história de Númenor e do advento de Sauron foi provavelmente nos grandes smiles que se coligiu a história dos anos com o auxílio de material reunido por Meriadoc Nota de rodapé Apresentado em forma muito reduzida no apêndice B até o fim da terceira era conforme volume O Regresso do Rei Final da nota Embora as datas indicadas sejam frequentemente conjecturais em especial no tocante à segunda era merecem atenção É provável que Meriadoc tenha obtido auxílio e informação em Rivendell que visitou mais de uma vez apesar de Elrond ter partido os seus filhos permaneceram muito tempo em Rivendell juntamente com alguns dos elfos superiores disse que Celeborn foi viver para lá depois da partida de Galadriel mas não existe qualquer registro do dia em que finalmente ele se acolheu aos portos cinzentos e com ele desapareceu a última memória viva dos tempos antigos da terra média CD 2 Uma festa muito esperada quando o senhor Bilbo Baggins do fundo do saco anunciou que celebraria em breve o seu centésimo décimo primeiro aniversário com uma festa de grande magnificência falou-se muito e houve muita excitação em Hobbiton Bilbo era muito rico e não menos excêntrico e havia 60 anos que era o espanto do Shire desde o seu extraordinário desaparecimento e o seu inesperado regresso as riquezas que trouxera das suas viagens tinham se entretanto tornado uma lenda local e dissessem os idosos o que dissessem era a crença popular que o monte do fundo do saco estava cheio de túneis atestados de tesouros mas ainda que isso não fosse razão suficiente para o tornar famoso havia também o seu prolongado vigor que a todos maravilhava o tempo ia passando mas parecia produzir pouco efeito ao senhor Baggins aos 90 anos tinha sido praticamente o mesmo que aos 50 aos 99 haviam começado a dizer que estava bem conservado mas teriam andado mais perto da verdade se dissessem que não estava nada mudado alguns abanavam a cabeça e pensavam ser aquilo demasiado bom um exagero parecia injusto que alguém possuísse aparentemente juventude perpétua e também supostamente riqueza inexaurível terá de pagar diziam não é natural e nada de bom virá de tal coisa mas por enquanto ainda não acontecera nada de mal e como o senhor Baggins era generoso com o seu dinheiro a maioria das pessoas perdoava-lhe de bom grado as suas excentricidades e a sua grande sorte mantinha boas relações com seus familiares tirando evidentemente os Bagginses de fila do saco e contava com muitos admiradores dedicados entre os hobbits de famílias pobres e sem importância mas não teve amigos íntimos enquanto alguns dos seus primos mais novos não começaram a crescer o mais velho desses primos e o favorito de Bilbo era o jovem Frodo Baggins aos 99 anos Bilbo adotou Frodo como seu herdeiro e levou-o para o fundo do saco para viver com ele destruindo assim finalmente as esperanças dos Bagginses de vila do saco por coincidência Bilbo e Frodo faziam anos no mesmo dia 22 de setembro acho melhor passares a viver aqui comigo meu rapaz disse Bilbo um dia assim poderemos festejar juntos agradavelmente os nossos aniversários nessa altura Frodo estava ainda na casa dos 20 esse período irresponsável entre a infância e a maioridade que começava para os Hobbits aos 33 anos passaram mais 12 anos durante os quais os Bagginses deram anualmente festas de aniversário conjuntas e muito animadas no fundo do saco agora porém depreendia-se que se estava a preparar algo de verdadeiramente excepcional para aquele outono Bilbo ia completar 111 anos número muito curioso e idade muito respeitável para um Hobbit o próprio velho Tuque só chegar aos 130 e Frodo completaria 33 anos 33 também um número importante o início da sua maioridade as línguas começaram a não ter descanso em Hobbiton e a beira d'água e a nova do iminente acontecimento espalhou-se por todo Shire a história e a personalidade do Sr. Bilbo Baggins voltaram a ser o tópico principal de todas as conversas e as pessoas mais idosas verificaram de súbito que existia um grande e para elas muito agradável interesse pelas suas reminiscências ninguém tinha público mais atento do que o velho Han Ganji geralmente conhecido por velhote instalava-se no ramo de Hera uma pequena estalagem da estrada de a beira d'água e falava com certa autoridade pois tratara da horta do fundo do saco durante 40 anos e antes disso ajudara o velho Holman a fazer o mesmo trabalho agora que por sua vez estava a ficar velho e com as articulações emperradas o trabalho era feito principalmente pelo seu filho mais novo San Ganji tanto o pai como o filho tinham relações muito cordiais com Bilbo e Frodo moravam no monte propriamente dito na travessa do saco furado 3 logo abaixo do fundo do saco o senhor Bilbo é um cavalheiro muito simpático e bem falante como eu sempre afirmei declarava o velhote com absoluta verdade pois Bilbo era muito cortês com ele tratava-o sempre por mestre Hanfast e consultava-o a miúde acerca da cultura de vegetais na questão dos tubérculos sobretudo das batatas o velhote era reconhecido por toda a vizinhança incluindo ele próprio como a maior autoridade e esse tal Frodo que vive com ele perguntou o velho Noax de A Beira d'Água o seu apelido é Baggins mas dizem que é a mais de 50% Brandbuck não consigo entender que um Baggins de Hobbiton tivesse ido procurar mulher na Baclândia onde as pessoas são tão esquisitas E não admira que sejam esquisitas comentou o avôzinho dois pés vizinho do lado do velhote pois vivem do lado mal do rio Brandvinho e mesmo à beira da floresta velha é um sítio escuro e mal se metade das histórias que contam são verdadeiras Tem razão avô concordou o velhote não que os Brandbucks da Baclândia vivam na floresta velha não mas parece que são uma raça esquisita realmente entretém-se com barcos naquele enorme rio e isso não é natural pouco admira portanto cá na minha ideia que daí surjam aborrecimentos mas seja lá como for o senhor Frodo é um jovem hobbit tão simpático quanto seria para desejar é muito parecido com o senhor Bilbo e não só no aspecto no fim de contas o pai dele era um Baggins o senhor Drogo Baggins um hobbit decente e respeitável do qual nunca houve muito o que dizer até se afogar se afogar perguntaram diversas vozes claro que já tinham ouvido aquele boato e outros ainda mais sinistros mas os hobbits tem a paixão das histórias de família e por isso estavam dispostos a ouvir tudo outra vez bem é o que dizem respondeu o velhote sabem o senhor Drogo casou com a pobre menina Prímula Brand Buck que era prima direita do lado materno a mãe dela era a filha mais nova do velho Tuque do nosso senhor Bilbo de quem o senhor Drogo era segundo primo por isso o senhor Frodo é primo direito e segundo primo dele de primeiro grau para um lado e outro como se costuma dizer o senhor Drogo estava a passar uns tempos na mansão de Brand com o sogro o velho mestre Gorbadok como fazia com frequência desde que casara gostava muito de comer e o velho Gorbadok tinha uma mesa muito farta e foi andar de barco no rio Brandevinho ele e a mulher afogaram-se e o senhor Frodo coitadinho era ainda uma criança ouvi dizer que foram para a água depois do jantar ao luar observou o velho Nox e que foi o peso de Drogo que afundou o barco e eu ouvi dizer que ela o empurrou para a água e ele a puxou atrás de si disse o Amarelento que era o moleiro de Hobbiton não deves acreditar em tudo quanto ouves Amarelento redarguiu-lhe o velhote que não gostava muito do moleiro não há razão nenhuma para andar por aí a falar de empurrar e puxar os barcos são uma coisa traiçoeira até para aqueles que se sentam neles quietinhos não é preciso procurar outros motivos o que interessa é que o senhor Frodo ficou órfão e abandonado por assim dizer entre aqueles esquisitos bucklandenses que foi criado na mansão Brand que segundo consta é uma autêntica coelheira o velho mestre Gorbadok nunca lá tinha menos de uns 200 familiares o senhor Bilbo não podia ter feito o gesto mais bonito do que trazer o rapaz para viver entre gente decente creio no entanto que isso foi um golpe muito desagradável para os baguenses da fila do saco julgavam que iam herdar o fundo do saco daquela vez que o senhor Bilbo partiu e se pensou que morrera mas depois ele regressou e ordenou-lhes que saíssem e continuou a viver a viver sem parecer um dia mais velho abençoado seja de repente apresenta um herdeiro e trata de todos os papéis como deve ser agora os baguenses de vila do saco nunca verão o interior do fundo do saco ou pelo menos assim é de esperar ouvi dizer que lá em cima há uma boa maquiazinha bem guardada observou um desconhecido um visitante que viera de michael delvin do farting ocidental para tratar de negócios segundo consta o cimo do vosso monte está cheio de túneis atestados de baús com ouro prata e pedras preciosas foi o que ouvi dizer então ouviu mais do que eu posso confirmar declarou velhote não sei nada a respeito de pedras preciosas o senhor Bilbo é um mãos largas com o seu dinheiro o qual parece não ter falta mas não sei nada de túneis nenhum vi o senhor Bilbo quando ele regressou a coisa de uns 60 anos eu era um rapaz não trabalhava há muito tempo como aprendiz do velho Holman que era primo do meu pai mas ele mandou-me lá para cima para o fundo do saco a fim de o ajudar a evitar que as pessoas entrassem no jardim e pisassem tudo enquanto decorria o leilão de repente no meio daquilo tudo o senhor Bilbo apareceu pelo monte acima com um pônei algumas malas muito grandes e uns dois baús não duvido que estivessem principalmente cheios de riquezas que ele arranjara em locais estrangeiros onde segundo dizem há montanhas de ouro mas de qualquer modo não era coisa que chegasse para encher túneis o meu rapaz o Sam deve estar mais bem informado do que eu a esse respeito anda muito lá pelo fundo do saco é louco por histórias dos tempos antigos e escuta todas quantas o senhor Bilbo conta foi o senhor Bilbo quem lhe ensinou as letras sem qualquer má intenção notem e eu espero que daí não venha mal nenhum também elfos e dragões costumo dizer-lhe couves e batatas estão mais indicadas para ti e para mim não te metas nos assuntos dos teus superiores ou ainda acabas por te meter nalgum sarrilho tão grande que não saberás sair dele digo-lhe e podia dizê-lo também a outros acrescentou a olhar para o desconhecido e para o moleiro mas o velhote não convenceu seus ouvintes a lenda da riqueza de Bilbo estava tão firmemente enraizada na mente das gerações de hobbits mais jovens que era praticamente impossível convencê-los ah mas é muito provável que ele tenha estado a aumentar o que começou por trazer argumentou o moleiro exprimindo assim a opinião comum ele sai frequentemente de casa e reparem na gente estranha que o visita anões que chegam de noite e aquele velho mágico vagabundo o Gandalf e todos os outros podes dizer o que te apetecer velhote mas o fundo do saco é um sítio esquisito e a sua gente ainda o é mais e tu podes dizer o que quiseres a respeito de coisas de que percebes tanto como de barcos amarelento replicou o velhote a sentir pelo moleiro uma antipatia ainda maior do que a habitual se aquilo é ser esquisito então dava-nos jeito um pouco mais de esquisitice por estas bandas há alguns não muito longe que não ofereceriam uma caneta de cerveja a um amigo nem que vivessem num buraco com paredes de ouro no fundo do saco porém fazem as coisas como deve ser o nosso Sam diz que toda a gente vai ser convidada para a festa e haverá prendas notem bem haverá prendas para todos e será ainda este mês esse mês era setembro e decorria tão agradável de tempo quanto se poderia desejar passado um dia ou dois correu o boato provavelmente iniciado pelo sabedor Sam de que haveria fogo de artifício e melhor ainda fogo de artifício como não se via no Shire ia quase para um século desde a morte do velho Tuque os dias foram passando e o dia foi se aproximando certo anoitecer chegou a Hobbiton uma carroça de aspecto estranho carregada de volumes ainda mais estranhos e subiu penosamente a encosta a caminho do fundo do saco os hobbits espreitaram boquiabertos e assustados pelas portas iluminadas por candeeiros a carroça era conduzida por gente estranha que entoava estranhas canções anões de comprida barba e grande capuz alguns deles ficaram no fundo do saco no fim da segunda semana de setembro outro carro atravessou a beira d'água vindo da direção da ponte de brandevinho em plena luz do dia conduzia-o um velho sozinho usava chapéu azul pontiagudo comprida capa cinzenta e cachecol prateado e tinha barba branca e comprida e sobrancelhas farfalhudas espetadas sob a aba do chapéu garotos hobbits correram atrás do carro através de toda a hobbiton e pela encosta acima o carro transportava um carregamento de fogo de artifício como eles tinham acertadamente desconfiado o velho começou a descarregar a porta de bilbo grandes volumes de fogo de artifício de todas as espécies e formatos todos eles com um GW grande vermelho e um caráter único tratava-se claro do sinal de Gandalf e o velho era o próprio Gandalf o feiticeiro cuja fama no Shire se devia principalmente a sua perícia com fogos fumos e luzes o seu verdadeiro trabalho era muito mais difícil e perigoso mas a gente do Shire nada sabia a tal respeito para ela Gandalf era apenas uma das atrações da festa daí a excitação dos hobbitzinhos G de grande gritaram e o ancião sorriu conheciam-no de vista embora ele só aparecesse em Hobbiton ocasionalmente e nunca se demorasse muito mas nem eles nem nenhum dos adultos a não ser os mais velhos tinham assistido alguma vez a uma das suas demonstrações de fogo de artifício e pertenciam a um passado lendário quando o velho ajudado por Bilbo e alguns anões acabou de descarregar o carro Bilbo distribuiu algumas moedas mas para grande decepção dos Mirones não foi lançado nem um pauzinho de fogo de artifício não estourou nem um estalinho para a amostra agora vão-se embora andem disse-lhes Gandalf terão fogo de artifício com fartura no momento próprio entrou em casa com Bilbo e a porta fechou-se os pequenos Hobbits ficaram um momento a fitá-la em vão e depois abalaram a pensar que o dia da festa nunca mais chegava no fundo do saco Bilbo e Gandalf estavam sentados junto da janela aberta de uma pequena sala que dava para o oeste e para o jardim estavam em entardecer luminoso e tranquilo as flores brilhavam vermelhas e douradas bocas de leão e girassóis e nastúrcios que trepavam pelas paredes de turfa e espreitavam pelas janelas redondas que bonito e cheio de cor está o seu jardim elogiou Gandalf é verdade concordou Bilbo gosto muito dele e de todo o querido Shire mas acho que estou a precisar de umas férias tenciona então ir para a frente com o seu plano? tenciono tomei a minha decisão meses atrás e não a modifiquei muito bem não vale a pena dizer mais nada cumpra o seu plano todo o seu plano note e eu espero que correrá tudo pelo melhor para si e para todos nós também o espero de qualquer modo tenciono divertir-me na quinta-feira e pregar a minha partidinha pergunto a mim mesmo quem lhe achará graça comentou Gandalf a abanar a cabeça veremos respondeu Bilbo no dia seguinte voltaram a subir mais carros pela encosta acima isso poderia ter dado origem a alguns protestos resmungados por não se comprar localmente mas nessa mesma semana começaram a vir do fundo do saco encomendas de toda a espécie de provisões utensílios e artigos de luxo possíveis de encontrar em Hobbiton à beira d'água ou em qualquer ponto das imediações as pessoas entusiasmaram-se foram riscando os dias que passavam do calendário e começaram a esperar ansiosamente a passagem do carteiro na esperança de receberem convites e com efeito os convites não tardaram aos montes e o posto dos correios de Hobbiton ficou congestionado e o posto dos correios de a beira d'água ficou literalmente submerso e convocaram-se carteiros voluntários para ajudar passou a ver-se uma enfiada constante deles a subir o monte transportando centenas de variações corteses de obrigado irei com certeza no portão do fundo do saco apareceu o seguinte letreiro proibida a entrada a não ser para tratar de assuntos da festa mas até mesmo aqueles que tinham ou alegavam ter assuntos da festa a tratar raramente eram admitidos Bilbo estava muito atarefado a escrever convites a descarregar as respostas já recebidas a embrulhar prendas e a tratar de certos preparativos pessoais desde que Gandalf chegara deixara de ser visto uma manhã quando acordaram os hobbits encontraram o grande campo a sul da porta principal de Bilbo cheio de cordas e traves para armar tendas e pavilhões tinham aberto uma entrada especial num aterro de acesso à estrada com degraus e um grande portão branco as três famílias de hobbits da travessa do saco furado vizinha do campo estavam intensamente interessadas e eram geralmente invejadas Ganji velhote até deixou de fingir que trabalhava na sua horta as tendas começaram a ser montadas havia um pavilhão particularmente grande tão grande que a árvore existente no campo ficava dentro dele e se erguia toda orgulhosa a um lado a cabeceira da mesa principal pendiam lanternas de todos os ramos da árvore mais prometedor ainda para a mentalidade hobbitiana era a enorme cozinha ao ar livre montada no canto norte do campo um exército de cozinheiros de todas as estalagens e casas de pasto de quilômetros em redor veio engrossar o número de anões e outras pessoas estranhas instaladas no fundo do saco a excitação atingiu o auge depois o tempo enevou-se precisamente na quarta-feira véspera da festa reinou uma ansiedade intensa até que o dia de quinta-feira 22 de setembro de albou finalmente o sol nasceu as nuvens dissiparam-se desfraudaram-se bandeiras e a paródia começou Bilbo Baggins chamava-lhe uma festa mas na realidade tratava-se de uma variedade de divertimentos concentrados no grande acontecimento tinha sido convidada praticamente toda a gente alguns muito poucos foram esquecidos por acaso mas como apareceram do mesmo modo o pormenor não teve importância foram igualmente convidadas muitas pessoas de outras partes do Shire e até estavam presentes algumas de fora das fronteiras Bilbo recebeu em pessoa os convidados e anexos junto do novo portão branco deu prendas a todos e mais alguns estes últimos eram os que tinham saído pelas traseiras e entrado de novo pelo portão os hobbits davam prendas a outras pessoas no dia do seu próprio aniversário em regra porém não eram muito dispendiosas nem tão profusas como nesta ocasião bem vistas as coisas não era um mau sistema na realidade em Hobbiton e à beira d'água todos os dias havia alguém que fazia anos e portanto todos os hobbits daquelas bandas tinham uma boa probabilidade de receber pelo menos uma prenda pelo menos uma vez por semana mas nunca se cansavam nesta ocasião os presentes eram extraordinariamente bons as crianças ficaram tão encantadas com eles que por momentos quase se esqueceram de comer havia brinquedos como nunca tinham visto antes todos bonitos e alguns até obviamente mágicos muitos deles tinham sido encomendados com um ano de antecedência percorrido a longa distância da montanha e do vale até ali e era um produto genuíno dos anões depois de todos os convidados terem sido recebidos e se encontrarem finalmente no lado de dentro do portão houve canções danças música jogos e claro comes e bebes havia três refeições oficiais almoço merenda e jantar ou ceia mas o almoço e a merenda distinguiram-se principalmente pelo fato de nessas alturas todos os convidados estarem sentados e a comer juntos ao passo que no resto do tempo só se viam magotes de pessoas a comer e a beber continuamente desde o petisco das onze da manhã até as seis e meia da tarde quando o fogo de artifício começou o fogo de artifício estava a cargo de Gandalf fora não só trazido por ele mas também concebido e feito por ele e foi igualmente ele que se encarregou dos efeitos especiais do fogo preso e do lançamento dos foguetes houve também uma generosa distribuição de cartuchinhos de fogo estalinhos chuva de estrelas tochas velas de anões fontes élficas silvos de gnomos e trovões tudo soberbo a arte de Gandalf melhorava com a idade houve foguetes que se desfizeram num bando de aves cintilantes a gorjear docemente houve árvores verdes com tronco de fumo escuro as suas folhas abriam-se como toda uma primavera a desabrochar num momento e os seus ramos luminosos deixavam cair flores cintilantes que desapareciam com um perfume suave quando pareciam ir tocar no rosto levantado dos estupefatos hobbits houve bandos de borboletas que voavam a reluzir para as árvores houve colunas de fogos coloridos que subiam e se transformavam em águias ou barcos a vela ou bandos de cisnes a voar houve uma trovoada vermelha e um aguaceiro amarelo houve uma floresta de lanças prateadas que subiram subitamente no ar com um grito semelhante ao de um exército em combate e caíram no rio água com um silvo como uma centena de serpentes em brasa e houve também uma última surpresa em honra de Bilbo a qual assustou extraordinariamente os hobbits como Gandalf pretendera as luzes apagaram-se e subiu uma grande mancha de fumo o fumo adquiriu a forma de uma montanha ao longe e começou a brilhar no cume e a cuspir chamas verdes e rubras nisto e rompeu dela um dragão vermelho dourado que embora não fosse de tamanho natural tinha um aspecto terrivelmente natural jorrava-lhe fogo das falses e os seus olhos coruscavam ouviu-se um rugido e o dragão silvou três vezes por cima da cabeça da multidão baixaram-se todos e muitos até se estenderam ao comprido no chão o dragão passou como um comboio rápido deu uma cambalhota e explodiu ensurdecedoramente por cima de a beira d'água foi o sinal para a ceia exclamou Bilbo o medo e o susto dissiparam-se imediatamente e os hobbits caídos levantaram-se de um pulo houve uma esplêndida ceia para todos isto é para todos menos para os que tinham sido convidados para o jantar de família especial que decorreu no grande pavilhão da árvore o número de convites fora limitado a doze dúzias quantidade a que os hobbits também chamavam uma grosa embora a expressão não fosse considerada apropriada para o uso do povo e os convidados escolhidos entre todas as famílias com as quais Bilbo e Frodo eram aparentados além de alguns amigos especiais ainda que sem laços de parentesco como Gandalf tinham sido incluídos nesse número muitos hobbits jovens que estavam presentes com autorização dos pais os hobbits eram benévolos com os filhos no tocante a deixá-los deitar-se tarde sobretudo quando isso lhes dava ensejo de comer uma refeição grátis eram precisas muitas provisões para criar jovens hobbits estavam presentes muitos bagginses e bofins e também muitos toques e brandbugs vários lagartas parentes da avó de Bilbo Baggins e rechonchudos parentes do seu avô toque e uma variedade de tocas poggers espartilhos tocas de texugo bons corpos corneteiros e pés magníficos nota de rodapé por norma tem-se trazido todos os apelidos em parte devido ao seu pitoresco e em parte por serem uma identificação genuína umas vezes decorrente de alcunhas antigas outras de profissões cargos características pessoais etc e também porque não se passando a história em Inglaterra ou em qualquer país de língua inglesa não se justificava a manutenção desses nomes em inglês mas há casos em que a tradução é impossível Bagginses Boffins etc e daí a aparente incoerência final da nota alguns eram parentes muito afastados de Bilbo e outros era até a primeira vez que iam a Hobbiton em virtude de viverem em remotos cantos do Shire os Bagginses de Pila do Saco não foram esquecidos e Otto e a sua mulher Lobelia estavam presentes não gostavam de Bilbo e detestavam Frodo mas o cartão de convite era tão imponente escrito com tinta dourada que tinham achado impossível recusar além disso o seu primo Bilbo havia muitos anos que se especializava na boa cozinha e a sua mesa desfrutava de excelente reputação todos os 144 convidados esperavam um agradável festim embora receassem o discurso pós-prandial do seu anfitrião que era inevitável era muito capaz de lhe intercalar passagens daquilo a que chamava poesia e até com um copinho ou dois de aludir as absurdas aventuras da sua misteriosa viagem os convidados não ficaram decepcionados foi de fato um festim muito agradável um banquete de veras absorvente suculento abundante variado e prolongado nas semanas seguintes a aquisição de provisões desceu quase a zero em todo o distrito mas como as compras de Bilbo tinham esgotado os estoques da maioria das lojas adegas e armazéns num raio de vários quilômetros isso não teve muita importância depois do festim mais ou menos foi a vez do discurso mas nessa altura a maior parte dos convívios encontrava-se num estado de espírito tolerante naquela fase deliciosa que chamavam atestar os cantinhos bebericavam as suas bebidas preferidas e mordiscavam as suas guloseimas preferidas e tinham esquecido seus receios estavam dispostos a ouvir tudo e a aplaudir a cada ponto final e parágrafo minha querida gente começou Bilbo que se levantou do seu lugar escutai 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 gritaram os outros mas continuaram a repetir a palavra em coro como se relutassem em seguir o seu próprio conselho Bilbo deixou seu lugar e subiu para cima de uma cadeira debaixo da árvore iluminada a luz da lanterna refletiu-se no seu rosto sorridente e os botões dourados do seu colete de seda bordado reluziram assim todos podiam vê-lo de pé a agitar uma das mãos no ar e com a outra na algebeira das calças meus queridos baguenses e bofins recomeçou e meus queridos tuques e brandbugs lagartas e rechonchudos corneteiros e bolgas espartilhos e bons corpos tocas de texugo e pé magnífico pés magníficos gritou um hobbit idoso do fundo do pavilhão chamava-se claro pé magnífico e bem o merecia os seus pés eram grandes excepcionalmente cabeludos e estavam ambos em cima da mesa pés magníficos prosseguiu Bilbo e também meus queridos baguenses de vila do saco cujo regresso ao fundo do saco saúdo hoje é o dia do meu centésimo décimo primeiro aniversário completo hoje cento e onze anos viva viva que se repita por muitos e bons gritaram os convidados a bater alegremente nas mesas Bilbo estava a ser esplêndido era daquele tipo de discurso que gostavam curto e óbvio espero que estejam todos a divertir-se tanto como eu aplausos ensurdecedores gritos de sim e não barulho de gaitas e cornetas flautas e outros instrumentos musicais estavam como já se disse muitos jovens hobbits presentes estouraram muitas bombinhas surpresas musicais na sua maioria tinham escrita a palavra vale que não se dizia grande coisa a maior parte dos hobbits no entanto todos eles concordaram que eram bombinhas maravilhosas continham instrumentos pequenos mas de um fabrico perfeito e com um som delicioso por sinal a um canto alguns jovens Tukes e Brandbugs julgando que o tio Bilbo tinha terminado pois era evidente que já dissera tudo quanto era necessário improvisaram uma orquestra e começaram a tocar uma alegre música de dança o jovem Everard Tuk e a menina Melilote Brandbuck subiram para uma mesa e com campainhas na mão começaram a dançar repica a campainha que era uma dança bonita mas muito vigorosa mas Bilbo ainda não terminara tirou uma corneta da mão de um jovem que se encontrava perto e soprou três vezes com força o barulho diminuiu não os demorarei muito gritou e a assistência aplaudiu quis reuni-los todos com um objetivo houve um não sei que na maneira como pronunciou as palavras que os impressionou fez-se quase silêncio e um ou dois tuques arrebitaram as orelhas na verdade com três objetivos primeiro para lhes dizer que sou tremendamente amigo de todos e que 111 anos é muito pouco tempo para viver entre roptes tão excelentes e admiráveis uma grande explosão aprovadora não conheço metade dos presentes nem metade do que gostaria de conhecer e estimo menos de metade dos presentes metade do que gostaria de estimar foi uma tirada inesperada e um tanto ou quanto difícil ouviram-se algumas palmas dispersas mas a maior parte dos convidados não se manifestou a tentar perceber se o que fora dito tinha sido um cumprimento ou não segundo para festejar o meu aniversário novos aplausos devo dizer antes o nosso aniversário pois também é o aniversário do meu sobrinho e herdeiro Frodo ele atinge hoje a maioridade e recebe a sua herança algumas palmas formais dos mais velhos e alguns gritos vibrantes de Frodo Frodo alegre Frodo dos mais novos os Bagginses de Vila do Saco fizeram uma carranca e perguntaram a si mesmos o que significaria recebe a sua herança juntos perfazemos os dois 144 anos o número de convidados foi escolhido para corresponder a esse extraordinário total uma grosa se me permitem a expressão não houve aplausos aquilo era ridículo muitos dos convidados em especial os Bagginses de Vila do Saco sentiram-se insultados como se só tivessem sido convidados para perfazer o número requerido como mercadorias num fardo uma grosa de veras expressão vulgar é também se me é permitido aludir a história antiga o aniversário da minha chegada de Barril a Esgarot no Lago Comprido embora nessa ocasião se me tivesse apagado da memória que era o dia dos meus anos então tinha só 51 e os aniversários não pareciam tão importantes como agora o banquete foi excelente mas eu lembro-me de ter tido uma grande constipação e só conseguir dizer fanhosamente muito obrigado agora repito o mais corretamente muito obrigado por terem vindo a minha festazinha obstinado silêncio receavam todos que estivesse iminente alguma canção ou alguns versos e começaram a ficar enfadados porque não se calava ele e os deixava beber à sua saúde mas Bilbo não cantou nem declamou fez uma pausa e depois concluiu terceiro e último desejo fazer uma participação disse a última palavra tão sonora e inesperadamente que todos os que ainda se podiam endireitar se endireitaram lamento participar lhes que embora como já disse 111 anos seja muito pouco tempo para viver entre vocês isto é o fim parto vou partir agora adeus desceu da cadeira e desapareceu brilhou uma luz ofuscante um clarão e todos os convidados pestanejaram quando abriram os olhos Bilbo não se via em parte alguma 144 hobbits estupefatos deixaram-se cair para trás nos lugares mudos de espanto o velho o do pé magnífico tirou os pés de cima da mesa e bateu com eles no chão seguiu-se um silêncio absoluto até que de repente depois de respirarem diversas vezes fundo todos os baguenses bofins tucs brandbugs lagartas rechonchudos tocas bulgers espartilhos tocas de texugo bons corpos corneteiros e pés magníficos começaram a falar ao mesmo tempo segundo o consenso geral a partida tinha sido de muito mau gosto e os convidados precisavam de mais comida e mais bebida para se refazerem do choque e do desagrado é doido eu sempre o disse foi provavelmente o comentário que mais se ouviu até os tucs com algumas poucas exceções consideraram absurdo o comportamento de Bill por enquanto de resto estavam quase todos convencidos de que o seu desaparecimento não passara de uma brincadeira ridícula mas o velho Rory Brandbuck não estava tão certo disso como os outros nem a idade nem o enorme jantar lhe tinham um toldado entendimento e ele disse a sua Nora Esmeralda há algo de esquisito nisto minha querida estou convencido de que o doido do Baggins partiu outra vez velho idiota mas para que nos havemos de preocupar com isso não levou as vitualhas com ele e pediu ruidosamente a Frodo que mandasse servir mais vinho Frodo era o único dos presentes que não dissera nada durante alguns momentos deixara-se ficar silencioso ao lado da cadeira vazia de Bilbo e ignorava todos os comentários e todas as perguntas gostara da partida claro apesar de ter estado no seu segredo e só com dificuldade contivera o riso perante a indignada surpresa dos convidados ao mesmo tempo no entanto sentia-se profundamente perturbado pois a percebera-se de súbito de que amava ternamente o velho hobbit na sua maioria os convidados continuaram a comer a beber e a discutir as excentricidades passadas e presentes de Bilbo Baggins mas os Bagginses de Vila do Saco já tinham partido furiosos Frodo perdeu todo o interesse na festa deu ordem para servirem mais vinho e depois levantou-se despejou silenciosamente o seu copo à saúde de Bilbo e saiu do pavilhão quanto a Bilbo Baggins enquanto proferiram o seu discurso estivera a apalpar o anel de ouro que tinha na algebeira o seu anel mágico de cuja existência guardara segredo durante tantos anos ao descer da cadeira enfiou-o no dedo e nunca mais nenhum hobbit o voltou a ver em Hobbiton dirigiu-se a andar muito depressa para o seu buraco e parou o momento a escutar sorridente a barulheira que reinava no pavilhão e os sons de alegria e boa disposição que vinham de outras partes do campo depois entrou despiu a roupa da festa dobrou-a e embrulhou o colete bordado em papel de seda antes de o guardar em seguida vestiu apressadamente algumas peças do vestuário velhas e amarrotadas e pôs à cintura um gasto cinto de couro do qual pendia uma espada curta metida numa bainha de velho couro preto e uma gaveta fechada a chave que cheirava a bolas de naftalina tirou uma velha capa e um capuz tinham estado fechados a chave como se fossem muito valiosos mas a verdade é que estavam tão remendados e desbotados que dificilmente se adivinharia a sua cor primitiva que devia ter sido verde escura além do mais eram demasiado grandes para ele em seguida dirigiu-se ao seu escritório e tirou de um grande cofre forte um embrulho envolto em panos velhos e um manuscrito com uma capa de couro e também um sobrescrito grande e volumoso pôs o livro e o embrulho numa mala pesada que esperava ali perto já quase cheia depois meteu o anel e a sua bonita corrente no sobrescrito e fechou e endereçou a Frodo primeiro colocou na prateleira da chaminé mas com um gesto brusco tirou-o de lá e meteu-o na algebeira nesse momento a porta abriu-se e Gandalf entrou muito depressa olá exclamou Bilbo já tinha perguntado a mim mesmo se não apareceria fogo em encontrá-lo visível redarguiu o feiticeiro e sentou-se numa cadeira desejava apanhá-lo para trocarmos algumas palavras antes de partir acha suponho que correu tudo esplendidamente de acordo com os planos acho sim respondeu Bilbo embora aquele clarão tenha sido surpreendente a mim assustou-me quanto mais aos outros um acrescentozinho da sua lavra suponho sem dúvida você conservou o anel secreto durante todos estes anos e por isso pareceu-me necessário dar aos seus convidados qualquer coisa que parecesse explicar o seu súbito desaparecimento que estragasse a minha brincadeira é um velho intrometido declarou Bilbo a rir mas claro calculo que sabe o que fez como de costume sim costumo saber o que faço mas não estou muito certo no tocante a toda esta história que chegou agora ao seu ponto final fez a sua partidinha assustou ou ofendeu a maioria dos seus parentes e deu a todo o chair motivo de conversa para alguns dias ou mais provavelmente para muitos dias tensiona ir ainda mais longe? tensiono sim sinto necessidade de umas férias de umas férias muito grandes como já lhe disse provavelmente serão umas férias permanentes pois não espero regressar na realidade não tensiono regressar e já tomei todas as providências necessárias estou velho Gandalf não o pareço mas começo a senti-lo cá bem no fundo de mim bem conservado dizem resmungou sinto-me fino assim a modos que estendido se entende o que quero dizer olhe como pouca manteiga que foi estendida numa fatia de pão muito grande isso não pode estar certo preciso de uma mudança ou qualquer coisa Gandalf olhou curiosa e atentamente não de fato não parece que esteja certo realmente concordou pensativo no fim de contas creio que o seu plano deve ser o melhor de qualquer modo tomei a minha decisão quero voltar a ver montanhas Gandalf montanhas e depois encontrar um sítio qualquer onde possa descansar em paz e sossego sem uma quantidade de parentes a bisbilhotar e uma enfiada de visitantes maçadores a puxar o cordão da campainha talvez consiga encontrar um lugar qualquer onde possa terminar o meu livro pensei num fim bonito para ele e depois viveu muito feliz até o fim dos seus dias Gandalf riu-se espero que assim aconteça mas ninguém lerá o livro seja como for que acabe oh, talvez leiam em anos futuros o Frodo já leu uma parte até onde está escrito olhará pelo Frodo não olhará? sim, olharei sempre que os meus olhos estejam livres para isso claro que ele iria comigo se eu lhe pedisse por sinal até se ofereceu para ir uma vez pouco antes da festa mas na realidade não o deseja por enquanto quero ver de novo as regiões selvagens antes de morrer e as montanhas também mas ele ainda está apaixonado pelo Shire pelas florestas pelos campos e pelos pequenos rios deve sentir-se bem aqui deixo-lhe tudo claro tirando algumas ninharias espero que seja feliz quando se habituar a estar sozinho já é tempo de ser senhor de si mesmo deixa-lhe tudo perguntou Gandalf o anel também lembre-se de que concordou que lhe deixaria bem sim suponho que sim gaguejou Bilbo onde está ele num sobrescrito já que quer saber respondeu Bilbo impaciente ali na prateleira não está aqui na minha algebeira hesitou não é estranho murmurou suavemente como se falasse sozinho no entanto no fim de contas por que não por que não há de continuar onde está Gandalf fitou-o de novo com muita atenção e com um brilho especial nos olhos acho Bilbo que o devia deixar cá disse calmamente não quer bem sim e não agora que chegou a altura confesso que me desagrada separar-me dele e francamente não vejo razão para me separar por que quer que eu o faça perguntou numa voz curiosamente diferente carregada de desconfiança e aborrecimento está sempre a se rasinar-me por causa do anel mas nunca me importunou a respeito das outras coisas que arranjei na viagem pois não mas a respeito do anel tinha de se rasiná-lo queria saber a verdade era importante os anéis mágicos são bem são mágicos e raros e curiosos também pode-se dizer que me sentia profissionalmente interessado pelo seu anel e ainda sinto gostaria de saber onde ele está quando você partir para viajar de novo além disso acho que já o tem há bastante tempo ou me engano muito Bilbo ou não precisará mais dele Bilbo corou e os olhos brilharam-se coléricos o seu rosto bondoso enrudeceu por que gritou e que lhe interessa a si saber o que faço com as minhas próprias coisas o anel é meu fui eu que o achei pertence-me sim sim concordou Gandalf não há necessidade nenhuma de se zangar se estou zangado a culpa é sua replicou Bilbo é meu já lhe disse muito meu o meu precioso sim o meu precioso o rosto do feiticeiro manteve-se grave e atento e só uma pequena cintilação dos seus olhos profundos denunciou que estava assustado alarmado até já lhe deram esse nome antes observou mas não foi você mas agora dou-lhe o eu e por que não mesmo que o Golum tenha dito o mesmo em tempos agora não é dele mas sim meu e conservá-lo-ei pronto Gandalf levantou-se e falou severamente será um idiota se fizer isso Bilbo torna evidente a cada palavra que diz que o anel exerce demasiado domínio sobre você abandone-o depois poderá partir e ser livre farei o que quiser e me apetecer redarguiu Bilbo obstinadamente então então meu querido hobbit protestou Gandalf temos sido amigos durante toda a sua longa vida deve-me alguma coisa grande faça o que prometeu prescinda dele se quer o meu anel para si diga-o gritou Bilbo mas não o terá não o terá porque desde já lhe digo que não me separarei do meu precioso a sua mão pousou como que num gesto instintivo no punho da sua pequena espada os olhos de Gandalf cintilaram não tarda ser a minha vez de me zangar ameaçou se volta a dizer isso zango-me mesmo e então verá Gandalf o cinzento sem disfarce algum deu um passo na direção do hobbit e pareceu tornar-se muito alto e ameaçador a sua sombra encheu a pequena sala Bilbo recuou até a parede a respirar com dificuldade e a apertar o sobrescrito na algebeira ficaram um momento a fitar-se frente a frente e o ar da sala se ia vibrar os olhos de Gandalf não se desviaram dos do hobbit as mãos deste descontraíram-se lentamente e ele começou a tremer não sei o que lhe deu Gandalf murmurou nunca o vi assim mas afinal por que o anel é meu não é achei-o e Golun ter-me-ia matado se eu o não tivesse conservado não sou nenhum ladrão apesar do que ele disse nunca lhe chamei tal coisa replicou Gandalf e eu também não o sou não estou a tentar roubá-lo e sim ajudá-lo gostaria que confiasse em mim como Dantz virou-se a sombra dissipou-se e ele pareceu reduzir-se de novo à estatura de um velho grisalho curvado e preocupado Bilbo passou a mão pelos olhos peço desculpa mas senti-me tão esquisito no entanto de certo modo seria um alívio não me preocupar mais com ele tem-me pesado tanto no espírito ultimamente às vezes até me deu a impressão de ser como um olho a olhar para mim e imagine estou sempre com vontade de o pôr no dedo e desaparecer ou a recear que não esteja em segurança e a tirá-lo da algebeira para me certificar tentei fechá-lo à chave mas verifiquei que não conseguia descansar sem o ter na algebeira não sei porquê além disso não sou capaz de me decidir então confie em mim pois a minha decisão está tomada aconselhou Gandalf parta e deixe-o ficar deixe de o possuir dê-o a Frodo e eu velarei por ele Bilbo permaneceu ainda um momento tenso e indeciso depois suspirou está bem acedeu a custo assim farei encolheu os ombros e sorriu triste no fim de contas o objetivo desta festa era realmente esse dar montes de prendas de aniversário e de certo modo tornar mais fácil o ato de o dar também ao mesmo tempo verdade seja que no fim não facilitou nada mas seria uma pena desperdiçar todos os preparativos que fiz e estragaria a partida que pretendi pregar realmente destruiria a única utilidade que sempre encontrei em toda essa história da festa declarou Gandalf pronto fica para o Frodo como tudo o mais Bilbo respirou fundo e agora tenho de ir andando se não quero correr o risco de ter de aturar alguém já disse adeus e não suportaria ter de o fazer de novo pegou na mala e dirigiu-se para a porta ainda tem o anel na algebeira lembrou-lhe o feiticeiro é verdade pois tenha exclamou Bilbo assim como o meu testamento e todos os outros documentos o melhor será dar-lhe-o a si e depois você entrega-o em meu nome será mais seguro não não me dê o anel discordou Gandalf ponha-o na prateleira da chaminé estará lá em segurança até o Frodo chegar eu esperarei por ele Bilbo tirou o sobrescrito da algebeira mas quando ia pô-lo junto do relógio a sua mão recuou no movimento brusco e o sobrescrito caiu ao chão sem lhe dar tempo a apanhá-lo o feiticeiro inclinou-se apanhou-o e colocou-o na prateleira um espasmo de cólera desfigurou de novo momentaneamente o rosto do Hobbit mas logo a seguir deu lugar a uma expressão de alívio e a uma gargalhada pronto acabou-se exclamou e agora vou-me embora saíram para o vestíbulo onde Bilbo escolheu no bengaleiro a sua bengala preferida depois assobiou e apareceram três anões vindos de diferentes quartos onde tinham estado atarefados está tudo pronto? perguntou-lhes Bilbo tudo embrulhado e rotulado? tudo responderam-lhe então partamos ordenou e transpôs a porta principal estava uma bela noite com o céu negro salpicado de estrelas Bilbo olhou para cima a aspirar o ar que divertido que divertido partir de novo fazer-me outra vez à estrada com os anões é isto que tenho realmente desejado há anos adeus disse a olhar para a velha casa e fez uma vênia à porta adeus Gandalf adeus por agora Bilbo cuide de si já tenho idade para isso e talvez também juízo suficiente cuide de mim quero lá saber não se preocupe comigo nunca me senti tão feliz como neste momento e isso é dizer muito mas chegou à altura sinto que estou finalmente a ser arrebatado acrescentou e depois cantou docemente no escuro como para consigo mesmo a estrada vai sempre sempre em frente a partir da porta onde começou muito muito ao longe a estrada desaparece e eu tenho de continuar se puder apisá-la com pés ansiosos até se juntar a algum caminho mais largo onde muitas veredas e missões se juntam e para onde sigo depois não sei parou um momento silencioso depois sem acrescentar qualquer outra palavra voltou costas às luzes e às vozes dos campos e das tendas e seguido pelos três companheiros entrou no jardim e trotou pelo carreiro comprido e inclinado abaixo ao fundo saltou a vedação num ponto baixo meteu pelos prados e mergulhou na noite como uma roça gar de vento na erva Gandalf ficou um momento a segui-lo com o olhar às escuras adeus meu querido Bilbo até o nosso próximo encontro murmurou baixinho e voltou para dentro Frodo chegou pouco depois e encontrou sentado às escuras absorto nos seus pensamentos ele já foi? perguntou já respondeu-lhe Gandalf partiu finalmente desejaria quero dizer até esta noite esperei que não passasse de uma brincadeira mas no meu coração sabia que ele tensionava realmente partir teve sempre o hábito de brincar com coisas sérias tenho pena de não ter voltado para dentro mais cedo para me despedir dele creio que no fim ele preferiu esgueirar-se sem ser visto disse Gandalf não te atormentes ele estará bem agora deixou um sobrescrito para ti está ali Frodo tirou o sobrescrito da prateleira da chaminé e olhou mas não o abriu creio que encontrarás aí o teu testamento e todos os outros documentos explicou o feiticeiro agora és o senhor do fundo do saco suponho que também encontrarás um anel de ouro o anel exclamou Frodo ele deixou-mo mas por que no entanto talvez venha ser útil talvez sim ou talvez não sentenciou Gandalf no teu lugar não me serviria dele de qualquer modo guarda segredo da sua existência e vela para que esteja em segurança agora vou me deitar Frodo achou que como senhor do fundo do saco era seu penoso dever despedir-se dos convidados entretanto tinham se espalhado pelo campo todos uns uns de estranhos acontecimentos mas Frodo limitou-se a dizer que sem dúvida tudo se esclareceria de manhã cerca da meia noite chegaram as carruagens para levar as pessoas importantes partiram uma por uma cheias de hobbits saciados mas muito descontentes de acordo com o que fora combinado apareceram jardineiros que levaram em carrinhos de mão aqueles que inadvertidamente tinham ficado para trás a noite passou devagar o sol nasceu os hobbits levantaram-se tarde amanhã avançou chegou gente e começou de conformidade com as órgãos recebidas a retirar os pavilhões as mesas e as cadeiras as colheres as facas as garrafas e os pratos os vasos de arbustos floridos as migalhas e o papel das bombinhas surpresa as malas as luvas e os lenços esquecidos e a comida que sobrara muito pouca coisa depois chegou mais gente esta sem ter recebido órgãos baguenses bófins bófins bólguers tux e outros convidados que viviam ou se tinham hospedado perto cerca do meio dia quando até os que melhor tinham comido já se tinham levantado encontrava-se no fundo do saco uma grande multidão que não fora convidada mas não era inesperada Frodo estava no patamar a sorrir mas com um ar muito fatigado e preocupado deu as boas vindas aos visitantes embora pouco mais tivesse a dizer-lhes do que já dissera a sua resposta a todas as perguntas foi simplesmente a seguinte o senhor Bilbo Baggins partiu tanto quando me é dado saber definitivamente convidou alguns dos visitantes a entrar pois Bilbo deixara recados para eles no vestíbulo amontoava-se uma grande variedade de embrulhos volumes e pequenas peças de mobiliário cada um deles tinha presa uma etiqueta algumas delas deste gênero para Adelard Tuck para si mesmo do Bilbo um chapéu de chuva Adelard levara muitos sem etiqueta para Dora Baggins em memória de uma longa correspondência com a ternura do Bilbo num grande cesto de papéis Dora era irmã de Drogo e a parente feminina mais velha de Bilbo e Frodo tinha 99 anos e durante mais de meio século gastara resmas e resmas de papel a escrever bons conselhos para Milo Tocas esperando que lhe seja útil do BB numa caneta e num tinteiro de ouro Milo nunca respondia a cartas para uso de Angélica do tio Bilbo num espelho redondo e convexo Angélica era uma jovem Baggins e saltava demasiado aos olhos que se considerava bonito para a coleção de Hugo Espartilho de um contribuinte numa estante vazia Hugo tinha o vício de pedir livros emprestados enquanto a devolvê-los ainda era pior do que o comum para Lobélia Baggins de Vila do Saco como presente numa caixa de colheres de prata Bilbo estava convencido de que ela se apoderara de muitas das suas colheres enquanto ele estiver ausente na anterior viagem Lobélia sabia-o muito bem quando chegou mais tarde percebeu imediatamente o grassejo mas não deixou de levar as colheres isto é apenas uma pequena amostragem dos presentes reunidos a residência de Bilbo fora ficando muito atravancada no decurso da sua longa vida aliás era a tendência dos buracos dos hobbits ficarem atravancados o que se devia em grande parte ao hábito de dar tantos presentes de aniversário claro que os presentes de aniversário nem sempre eram novos havia mesmo um ou mais velhos matons de utilidade já esquecida que tinham circulado por todo o distrito mas Bilbo oferecera geralmente prendas novas e guardara as que recebera agora o velho buraco estava a ficar um pouco menos atravancado cada um dos vários presentes de despedida tinha uma etiqueta escrita pessoalmente por Bilbo e diversos tinham qualquer significado especial ou constituíam uma brincadeira mas claro a maioria das coisas destinava-se a quem delas precisava e as receberia com agrado os hobbits mais pobres e em especial os da travessa do saco furado foram muito beneficiados nesse aspecto o ganji e velhote recebeu duas sacas de batatas uma pá nova um colete de lã e um frasco de um guento para as articulações enterradas o velho horribrand como gratidão pela sua hospitalidade recebeu uma dúzia de garrafas de Winyard velho um vinho tinto muito forte do farto meridional já completamente maduro pois foi engarrafado pelo pai de Bilbo depois de beber a primeira garrafa Ori perdoou completamente a Bilbo e considerou um tipo formidável havia muito de tudo para Frodo e claro ficavam em seu poder todos os tesouros principais assim como os livros os quadros imobiliário mais do que suficiente não se via no entanto nenhum indício nem nenhuma menção de dinheiro ou joias nenhuma moeda nenhuma continha de vidro foram deixadas a ninguém Frodo passou uma tarde muito atormentada sem se saber como espalhou-se num ápice o boato falso de que todo o recheio da residência estava a ser distribuído gratuitamente e num abrir e fechar de olhos a casa encheu-se de gente que não tinha lá nada a fazer mas que foi impossível impedir de entrar arrancaram-se e trocaram-se etiquetas e não tardaram a estourar as aragatas algumas pessoas tentaram fazer trocas e negócios no vestíbulo e outras esgueirar-se com pequenas coisas que lhes não eram destinadas e fosse com o que fosse que parecesse não ter dono ou não estar vigiado o caminho de acesso ao portão ficou congestionado de carros de mão e carrocinhas puxadas a braço no meio da confusão chegaram os baguenses de vila do saco Frodo retirara-se por momentos e deixara o seu amigo Mary Brandybuck a vigiar as coisas quando Otto disse ruidosamente que queria falar com Frodo Mary inclinou-se cortesmente e respondeu sentiu-se indisposto e está a descansar o que quer dizer é que está escondido declarou Lobelia de qualquer modo queremos falar com ele e falaremos vá dizer-lhe Mary deixou-os um bocado à espera no vestíbulo e eles tiveram tempo de descobrir o seu presente de despedida as colheres claro que isso lhes não apaziguou o mau gênio por fim foram conduzidos ao escritório Frodo estava sentado a uma mesa com uma quantidade de papéis à frente e parecia indisposto pelo menos por ver os baguenses de vila do saco levantou-se a brincar com qualquer coisa que tinha na algebeira e falou com toda a cortesia os baguenses de vila do saco em contrapartida foram ofensivos começaram por oferecer-lhes maus preços de pechincha entre amigos por várias coisas valiosas e sem etiqueta quando Frodo lhes respondeu que as únicas coisas que dali sairiam seriam as especialmente assinaladas por Bilbo declararam que toda aquela história lhes parecia muito escura só há uma coisa clara quanto a mim afirmou Otto tu estás a ficar muitíssimo beneficiado insisto em ver o testamento Otto teria sido o herdeiro de Bilbo se este não tivesse adotado Frodo leu o testamento cuidadosamente e rosnou infelizmente estava tudo muito claro e correto segundo os costumes jurídicos dos hobbits que entre outras coisas exigem a assinatura a tinta vermelha de sete testemunhas outra vez intrujado disse a mulher e depois de esperar sessenta anos colheres bagatelas instalou os dedos debaixo do nariz de Frodo e saiu a bater com os pés mas Lobélia não era a pessoa de quem se livrassem facilmente pouco depois Frodo saiu do escritório para ver como iam as coisas e encontrou-a a investigar cantos e nichos e a bater nos soalhos acompanhou-a firmemente a porta depois de lhe ter tirado diversos objetos pequenos mas muito valiosos que tinham ido parar não se sabia como dentro da sua sombrinha pela cara que fez disse-ia que estava a pensar numa frase de despedida verdadeiramente esmagadora mas a única coisa que encontrou para dizer ao virar-se no patamar foi há de lamentar este dia meu jovem porque não partiu também não é daqui não é um Baggins você é um um Brandbuck ouviste aquilo Mary parece-me que foi um insulto comentou Frodo ao fechar a porta foi um cumprimento redarguiu Mary Brandbuck e como tal claro inverídico depois percorreram todo o buraco e expulsaram três jovens hobbits dois bofos e um bolga que estavam a abrir buracos nas paredes de uma das adegas Frodo também teve uma escaramuça com o jovem Sancho Pé Magnífico neto do velho Otopé Magnífico que iniciara uma escavação na Copa Maior onde lhe parecer ouvir um eco a lenda do ouro de Bilbo excitava tanto a curiosidade como a esperança pois o ouro lendário misteriosamente obtido se não positivamente mal ganha pertence como toda a gente sabe a quem o achar a não ser que a busca seja interrompida quando conseguiu dominar Sancho e expulsá-lo Frodo deixou-se cair numa cadeira do vestíbulo são horas de encerrar a loja Mary disse fecha a porta a chave e não a voltes a abrir a ninguém hoje nem que tragam um ariete depois foi reanimar-se com uma tardia chávena de chá mal se sentara quando ouviu bater suavemente a porta principal o mais provável é ser outra vez a Lobélia pensou deve ter se lembrado de qualquer coisa verdadeiramente feia e voltou atrás para má dizer paciência pode esperar continuou a beber o seu chá o bater repetiu-se com muito mais força mas ele não fez caso de súbito a cabeça do feiticeiro apareceu à janela se não me deixas entrar Frodo arrebento com a tua porta e faço-a sair pelo outro lado do monte meu caro Gandalf um momentinho gritou Frodo e saiu a correr para ir abrir a porta entre entre pensei que fosse a Lobélia nesse caso perdoo-te via abocado a conduzir uma charrete na direção de a beira d'água com um cara capaz de azedar leite acabado de ordenhar a menja ela quase azedou palavra por pouco não experimentei o anel do Bilbo tanto desejei desaparecer não faças isso recomendou Gandalf enquanto se sentava tem cuidado com esse anel Frodo por sinal foi em parte por causa dele que vim dizer-te uma última palavra de que se trata que sabes tu já somente o que Bilbo me disse ouvia sua história como o achou e como o utilizou quer dizer na sua viagem muito gostaria de saber qual das histórias ó não foi a que ele contou aos anões e escreveu no seu livro asseverou Frodo contou-me a história autêntica pouco depois de eu ter vindo viver para cá disse-me que o senhor o sarrasinara até ele lhe a contar e por isso era melhor eu ficar também a conhecê-la não quero segredos entre nós Frodo afirmou mas o que te contar não deve passar daqui de qualquer modo é meu isso é interessante comentou Gandalf e então que pensaste do caso se quer referir-se àquela invenção do presente enfim pensei que a história verdadeira era muito mais verossímil e não compreendi que pudesse haver necessidade de a modificar de qualquer modo isso não estava nada de acordo com a maneira de ser de Bilbo e eu achei muito estranho também eu mas podem acontecer coisas estranhas a pessoas que possuem tais tesouros se os utiliza que isso te sirva de aviso para seres muito cautelosos o anel pode ter outros poderes além de permitir ao seu possuidor desaparecer quando lhe apetece não compreende confessou Frodo nem eu mas comecei a pensar a sério no anel em especial a partir da noite passada não há porém motivo para preocupações no entanto se seguires o meu conselho os aloás muito raramente ou nunca rogo-te que pelo menos o não uses de modo que dê origem a conversas ou levantes suspeitas repito guarda segredo dele e conserva o em segurança está a ser muito misterioso que receia como não tenho a certeza não digo mais nada talvez saiba dizer-te alguma coisa quando regressar vou partir imediatamente por isso vim dizer-te adeus por agora levantou-se imediatamente exclamou Frodo mas eu pensava que ficaria pelo menos uma semana estava a contar com a sua ajuda eu também intencionava ficar mas tive de mudar de ideias talvez me demore um bom bocado mas de qualquer maneira virei ver-te assim que puder não te surpreendas quando me vires aparecerei a sua capa não serão já muitas das vezes que voltarei a visitar o Shire às claras descobri que me tornei muito impopular dizem que sou um aborrecimento e perturbo a paz algumas pessoas até me acusam mesmo de ter feito desaparecer Bilbo ou pior se quer saber consta que existe um conluio entre nós dois para nos apoderarmos da sua fortuna algumas pessoas exclamou Frodo claro refere-se a o Otto e a Lobelia é abominável eu dar-lhes ia o fundo do saco e tudo mais se o Bilbo voltasse e me levasse com ele por aí afora a calcorrear o país gosto muito do Shire mas não sei porque começo a ter pena de não ter ido também pergunto a mim mesmo se voltarei a vê-lo também eu confessou Gandalf isso e muitas outras coisas bem adeus por agora cuida de ti espera-me sobretudo nas ocasiões em que te pareça menos provável eu aparecer adeus Frodo acompanhou-o à porta Gandalf acenou-lhe uma última vez e afastou-se com uma passada surpreendente o que não impediu Frodo de pensar que o velho feiticeiro parecia extraordinariamente curvado quase como se transportasse um grande peso anoitecia e o seu vulto envolto na capa desapareceu rapidamente no crepúsculo Frodo não voltou a vê-lo durante muito tempo CD 3 A Sombra do Passado as conversas não esmoreceram em nove dias nem sequer em noventa e nove o segundo desaparecimento do senhor Bilbo Baggins foi discutido em Hobbiton e mesmo em todo o Shire durante um ano e um dia e foi recordado durante muito mais tempo tornou-se uma história que se contava a lareira aos pequenos hobbits e por fim o Baggins louco que costumava desaparecer com um estampido e um clarão e reaparecer com malas de ouro e pedras preciosas transformou-se numa personagem lendária favorita e continuou a viver muito depois de terem sido esquecidos todos os acontecimentos verdadeiros entretanto porém a opinião geral da vizinhança era que Bilbo que sempre fora um tanto ou quanto chalado acabara por endoidecer por completo e se sumira no desconhecido aí caíra certamente em algum charco ou num rio e encontraram um fim trágico mas de modo algum precoce atribuíam-se as culpas principalmente a Gandalf se ao menos aquele demônio do feiticeiro deixar o jovem Frodo em paz talvez ele assente e ganhe algum juízo dizia-o e segundo todas as aparências o feiticeiro deixou realmente Frodo em paz e este assentou mas se ganhou juízo enfim não se notava muito por sinal até começou logo a merecer a fama de excentricidade que pertencera a Bilbo recusou-se a pôr luto e no ano seguinte ofereceu uma festa em honra do centésimo décimo segundo aniversário de Bilbo a que chamou Festim de 112 Arráteis o nome porém não foi bem escolhido pois os convidados foram vinte e houve diversas refeições em que nevou comida e choveu bebida como os hobbits diziam algumas pessoas ficaram muito escandalizadas mas Frodo manteve o costume de festejar o aniversário de Bilbo ano após ano até todos se habituarem não acreditava afirmava que Bilbo tivesse morrido encolhia os ombros quando lhe perguntavam onde está ele então vivia sozinho como Bilbo vivera mas tinha muitos amigos especialmente entre os hobbits mais novos na sua maioria descendentes do velho Tuque que em crianças tinham sido amigos de Bilbo e visitas frequentes do fundo do saco Fouco Bofin e Fredegar Bulger eram dois deles embora seus amigos mais íntimos fossem Peregrino Tuque Hugo Pipim e Mary Brandbuck o seu verdadeiro nome era Meriadoc mas as pessoas raramente se lembravam disso Frodo calcorreava o Shire com eles mas as mais das vezes vagueava sozinho e com grande espanto da gente sensata era visto de quando em quando muito longe de casa caminhar nos montes e nas florestas à luz das estrelas Mary e Pimpim desconfiavam de que por vezes visitava os elfos como Bilbo fizera com o correr do tempo as pessoas começaram a reparar que Frodo também evidenciava sinais de estar bem conservado exteriormente mantinha a aparência de um robusto e enérgico hobbit acabado de chegar à idade adulta há pessoas que tem a sorte toda comentavam mas foi só quando Frodo se abeirou da idade geralmente mais sóbria dos 50 anos que começaram a achar o fato estranho quando a Frodo depois do primeiro abalo achou de ser senhor de si mesmo e o senhor Baggins do fundo do saco era muito agradável durante alguns anos sentiu-se muito feliz e pouco se preocupou com o futuro mas quase sem que se apercebesse o desgosto de não ter ido com o Bilbo crescia firmemente nele às vezes sobretudo no outono dava consigo a pensar nas terras selvagens e nos seus sonhos apareciam visões estranhas de montanhas que nunca vira começou a dizer de si para consigo talvez eu próprio atravesse o rio um dia ao que a outra metade do seu cérebro respondia sempre ainda não as coisas foram correndo assim até a década dos 40 anos chegar ao fim e se aproximar o seu 50º aniversário 50 anos era uma idade que lhe parecia de certo modo significativa ou ominosa pelo menos fora nessa idade que a aventura se atravessara repentinamente no caminho de Bilbo Frodo começou a sentir-se inquieto e a achar os velhos caminhos demasiado batidos consultava mapas e ficava a pensar no que existiria para lá dos seus limites os mapas feitos no Shire apresentavam especialmente espaços brancos para além das fronteiras adquiriu o hábito de se afastar cada vez para mais longe e cada vez com maior frequência sozinho Mary e os seus outros amigos observavam-no ansiosos viram-no muitas vezes caminhar e conversar com os estranhos viandantes que por essa época começaram a aparecer no Shire Corriam boatos de que aconteciam coisas estranhas no mundo exterior como entretanto Gandalf não aparecia nem enviava qualquer recado havia diversos anos Frodo tentava colher todas as notícias que podia elfos que raramente encontravam no Shire começaram a ser vistos rumo ao ocidente através das florestas ao anoitecer passavam mas não voltavam abandonavam a Terra-média e deixavam de se preocupar com seus problemas e viam-se também anões na estrada em números fora do vulgar a antiga estrada leste-oeste atravessava o Shire até ao fim nos portos cinzentos e os anões tinham-na sempre utilizado para se dirigirem às suas minas nas montanhas azuis eram aliás para os Hobbits a principal fonte de notícias de terras distantes se eles as queriam em regra os anões falavam pouco e os Hobbits não perguntavam mais mas agora Frodo encontrava frequentemente anões desconhecidos de países longínquos que iam procurar refúgio no ocidente pareciam perturbados e alguns falavam em sussurros do inimigo e da terra de Mordor os Hobbits só conheciam esse nome através de lendas do sombrio passado como uma sombra escondida no fundo da sua memória mas mesmo assim era ominoso e inquietante ao que parecia a força mais estente na floresta tenebrosa tinha sido expulsa pelo conselho branco mas afinal para reaparecer mais poderosa ainda nas antigas fortalezas de Mordor a torre negra fora reconstruída dizia-se a partir daí o poder alastrava num grande raio a toda a volta e no extremo leste e no sul havia guerras e crescia o medo os orcs multiplicavam-se de novo nas montanhas andavam trolls a solta mas trolls que já não eram estúpidos e sim astutos e estavam munidos de armas terríveis e murmurava-se que existiam criaturas ainda mais terríveis do que todas essas mas que não tinham nome claro que pouco de tudo isto chegava aos ouvidos dos hobbits comuns mas até os mais surdos e mais amigos de ficar em casa começavam a ouvir estranhas histórias e aqueles cujos negócios os levavam até as fronteiras viam estranhas coisas a conversa que certa noite de primavera do quinquagésimo ano de Frodo se travava no dragão verde em A Beira D'Água provava que até no aconchegado coração do Shire já corriam boatos embora na sua maioria os hobbits ainda se rissem deles Sam Gandhi estava sentado a um canto junto da lareira e de fronte dele encontrava-se Ted Amarelento o filho do moleiro diversos outros hobbits rústicos escutavam a sua conversa ouvem-se estranhas coisas hoje em dia verdade seja disse Sam pois ouvem quando se dá ouvidos admitiu Ted mas se quiser ouvir contos de lareira e histórias infantis posso ouvi-los em casa claro que podes e eu até acho que em algumas delas há mais verdade do que imaginamos concordou Sam mas quem inventou as histórias os dragões por exemplo não muito obrigado interrompeu o Ted ouvi falar deles quando era garoto mas agora não tenho motivo nenhum para acreditar na sua existência em a beira d'água só há um dragão e é o verde acrescentou a brincar e provocou uma gargalhada geral pois sim admitiu Sam a rir com os outros mas que me dizes desses homens árvores desses gigantes como se lhes pode chamar dizem que viram um maior do que uma árvore não há muito tempo para lá dos pântanos do norte dizem quem o meu primo Hall por exemplo ele trabalha para o senhor Boffin em Aleimonte e vai caçar no fardo setentrional viu um diz que viu talvez o teu Hall anda sempre a dizer que vê coisas e talvez veja coisas que não existem mas este era do tamanho de um homo e andava dava passadas de sete metros cada uma mais coisa menos coisa então aposto que não era coisa nenhuma o mais certo é ele ter visto um homo mas já te disse que este andava além disso não há homos nos pântanos do norte se não há o Hall não pode ter visto um a assistência riu-se e bateu palmas como se pensasse que Ted marcara um ponto seja como for insistiu Sam não podes negar que outros além do nosso Hal Fast viram gente estranha atravessar o Shire atravessar nota a mais que foram mandados para trás nas fronteiras os fronteireiros nunca tiveram tanto trabalho na vida deles e ouvi dizer que há elfos a seguir para o ocidente dizem que vão para os portos que ficam para lá depois das torres brancas Sam fez um gesto vago com o braço nem ele nem nenhum dos presentes sabia a que distância ficava o mar para além das torres velhas depois das fronteiras do Shire mas uma tradição antiga dizia que para esses lados existiam os portos cinzentos dos quais às vezes partiam a vela barcos elfos que nunca mais voltavam navegam 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 pelo mar afora vão para o ocidente e deixam-nos acrescentou Sam quase como se cantasse ao mesmo tempo que abanava triste e solenemente a cabeça mas Ted riu-se bem isso não é novidade nenhuma se acreditarmos nas histórias antigas de resto não vejo em que nos possa interessar a ti ou a mim deixa-os navegar o que te garanto é que não viste nenhum nem tu nem ninguém do Shire bem não sei murmurou Sam pensativamente estava convencido de que uma vez vira um elfo na floresta e tinha esperança de ver mais qualquer dia de todas as lendas de que ouvira falar na infância o que sempre impressionara mais profundamente tinham sido os fragmentos de contos e histórias meio esquecidas a respeito dos elfos que os hobbits sabiam há algumas pessoas até mesmo nestas bandas que conhecem o povo belo e tem notícias deles afirmou o senhor Baggins por exemplo para quem trabalho disse-me que eles estão a navegar e ele sabe algumas coisas a respeito dos elfos e o velho senhor Bilbo ainda sabia mais quantas conversas tive com ele quando era garoto ora são ambos chalados comentou Ted pelo menos o velho Bilbo era chalado e o Frodo vai por esse andar se foi nessa fonte que obtiveste as tuas notícias nunca te faltarão fantasias bem amigos vou andando para casa a vossa saúde despejou a caneca e saiu ruidosamente Sam ficou sentado e não disse mais nada tinha muito em que pensar para começar havia muito o que fazer no jardim do fundo do saco e no dia seguinte teria um dia atarefado se o tempo melhorasse a relva estava a crescer muito depressa mas Sam tinha mais em que pensar além da jardinagem passados momentos suspirou levantou-se e saiu estavam em princípios de abril e o céu clareava depois de forte chuva o sol pulsera-se e o crepúsculo frio e pálido dissolvia-se serenamente na noite atravessou Hobbiton e subiu o monte a caminho de casa a luz das primeiras estrelas a assoviar suave e melancolicamente foi precisamente nessa altura que Gandalf reapareceu depois da sua longa ausência depois da festa estivera ausente três anos fim dos quais fizera a Frodo uma breve visita olhar ao bem e partir de novo no ano ou dois que se seguiram apareceu com relativa frequência chegando inesperadamente depois do crepúsculo e partindo sem avisar antes de nascer o sol não falava dos seus assuntos nem das suas viagens e parecia principalmente interessado em pequenas notícias a respeito da saúde de Frodo e do que ele fazia até que subitamente as suas visitas cessaram havia mais de nove anos que Frodo o não via nem tinha notícias dele e começara já a pensar que o feiticeiro nunca mais voltaria e perdera todo o interesse pelos hobbits mas nesse anoitecer quando Sam caminhava para casa e o crepúsculo se dissolvia ouviu-se a outrora familiar pancada na janela do escritório Frodo recebeu seu velho amigo com surpresa e grande contentamento gritaram-se bem um ao outro tudo bem não é verdade? perguntou Gandalf tens o mesmo aspecto de sempre Frodo também o senhor respondeu Frodo mas intimamente pensou que Gandalf parecia mais velho e mais preocupado insistiu com ele para que lhe desse notícias suas e do vasto mundo e não tardaram a embrenhar-se numa conversa que se prolongou pela noite afora na manhã seguinte depois de tomarem um pequeno almoço tardio o feiticeiro estava sentado com Frodo junto da janela aberta do escritório ardia um fogo vivo na lareira mas o sol estava quente e o vento soprava no sul tinha tudo um ar fresco e o verde novo da primavera brilhava nos campos e nas pontas dos ramos das árvores Gandalf recordava uma primavera havia quase oitenta anos em que Bilbo saíra do fundo do saco sem levar sequer um lenço consigo o cabelo do feiticeiro talvez estivesse mais branco do que então a sua barba mais comprida e as suas sobrancelhas mais irzutas talvez o seu rosto estivesse mais enrugado pelos cuidados e pela sabedoria mas os seus olhos conservavam o mesmo brilho e ele fumava e expelia anéis de fumo com a energia e o deleite de sempre naquele momento fumava em silêncio pois Frodo estava sentado muito quieto absorto em pensamentos até a luz matinal sentia a presença da sombra negra das notícias que Gandalf trouxera por fim quebrou o silêncio a noite passada começou a contar-me estranhas coisas acerca do meu anel Gandalf mas depois calou-se e alegou que era melhor deixar esses assuntos para a luz do dia não acha conveniente acabar de me dizer agora disse que o anel era perigoso muito mais perigoso do que eu imagino em que sentido em muitos sentidos respondeu o feiticeiro tem muito mais poder do que eu próprio ousei pensar ao princípio tanto poder que acabaria por vencer completamente alguém de raça mortal que o possuísse seria ele que passaria a possuir em Eregion há muito tempo fizeram-se anéis élficos anéis mágicos como vocês lhes chamam e que eram claro de vários tipos uns mais potentes e outros menos os anéis menos potentes foram apenas meras experiências até a arte de os fazer se desenvolver por completo e os ferreiros élficos consideravam-nos meras bagatelas no entanto na minha opinião eram perigosos para os mortais mas os grandes anéis os anéis do poder quanto a esses não havia dúvida eram mesmo perigosos um mortal que possua um dos grandes anéis Frodo não morre mas também não se desenvolve nem obtém mais vida limita-se a continuar vivo até que por fim cada minuto é um enfado e se utiliza frequentemente o anel para se tornar invisível desaparece no fim torna-se permanentemente invisível e vive no crepúsculo sob o olhar da potência negra que domina os anéis sim mais cedo ou mais tarde mais tarde se acaso é forte ou bem intencionado mas nem a força nem as boas intenções durarão sempre mais cedo ou mais tarde dizia eu a potência negra devorá-lo a que assustador exclamou Frodo seguiu-se outro longo silêncio do jardim vinha o barulho da tesoura de Sam Ganji a aparar a relva há quanto tempo sabe disso perguntou por fim Frodo e que sabia Bilbo tenho a certeza de que Bilbo não sabia mais do que te disse respondeu Gandalf ele certamente nunca transferiria para ti uma coisa que pensasse constituir um perigo apesar de eu lhe ter prometido que olharia por ti pensava que o anel era muito bonito e muito útil num aperto e achava que se alguma coisa não estava certa ou era estranha a culpa devia ser dele próprio disse-me que o anel estava a pesar-lhe no espírito e preocupava-se constantemente com ele mas não suspeitava de que a culpa disso fosse do anel no entanto já descobrira que o objeto merecia que se atentasse nele não parecia ter sempre o mesmo tamanho ou mesmo peso minguava ou crescia de modo estranho e subitamente podia dançar num dedo onde estivera justo sim ele avisou-me desse pormenor na sua última carta confirmou Frodo por isso tenho sempre suspenso da corrente muito sensato da tua parte declarou Gandalf mas Bilbo nunca relacionou a sua longa vida com o anel assumiu pessoalmente todo o crédito desse fato de que muito se orgulhava no entanto estava a tornar-se agitado e inquieto fino e esticado como disse sinal de que o anel estava a obter controle sobre ele a quanto tempo sabe tudo isso perguntou novamente a quanto tempo sei sei muitas coisas que só os sábios sabem Frodo mas se te referes ao que sei a respeito deste anel bem talvez se possa dizer que ainda não sei é necessário proceder a um último teste mas eu já não duvido do que conjecturo quando comecei a conjecturar perguntou baixinho a procurar na memória ora deixa-me ver foi no ano em que o conselho branco expulsou a potência negra da floresta tenebrosa pouco antes da batalha dos cinco exércitos que Bilbo achou o seu anel uma sombra envolveu-me então o coração embora eu ainda não soubesse o que receava perguntei muitas vezes a mim mesmo como conseguira Golum tornar-se possuidor de um grande anel pois de que o era não havia dúvida isso pelo menos foi claro para mim desde o princípio depois ouvi a estranha história que o Bilbo contava de como o ganhara e não pude acreditar quando por fim lhe arranquei a verdade compreendi logo que ele tentara fazer valer os seus direitos de posse do anel de modo que não restassem dúvidas de maneira muito semelhante a de Golum ao aludir ao seu presente de aniversário as mentiras eram tão parecidas que não me tranquilizaram nada pareceu-me evidente que o anel possuía um poder pernicioso que começava a exercer-se imediatamente sobre o seu possuidor foi a primeira verdadeira advertência que tive de que nem tudo estava bem disse muitas vezes ao Bilbo que o melhor era não usar tais anéis mas ele não gostava e não tardava a zangar-se pouco mais estava na minha mão fazer não lhe podia tirar sem fazer um mal maior e de qualquer modo não tinha esse direito só me restava estar atento e esperar talvez pudesse ter consultado Saruman o branco mas houve sempre qualquer coisa que me conteve quem é Saruman? perguntou Frodo nunca tinha ouvido falar dele é possível que não tenhas pedergueu Gandalf os hobbits não lhe dizem ou não lhe diziam respeito no entanto ele é grande entre os sábios é o chefe da minha ordem e o presidente do conselho o seu saber é profundo mas o seu orgulho cresceu na mesma proporção e ele não gosta de interferências a tradição dos anéis élficos grandes e pequenos é do seu pelouro estuda há muito tempo a procura dos segredos perdidos do seu fabrico mas quando os anéis foram debatidos no conselho aquilo que se dignou revelar-nos do seu saber a tal respeito desmentiu os meus receios por isso a minha dúvida adormeceu mas inquieta e eu continuei atento e à espera por outro lado parecia correr tudo bem com o Bilbo e os anos foram passando sim foram passando mas disse-ia não deixar investígios nele Bilbo não apresentava quaisquer sinais de envelhecimento a sombra voltou a envolver-me o coração mas pensei no fim de contas ele provém de uma família longeva da parte da mãe ainda há tempo espera e esperei até aquela noite em que ele partiu desta casa nessa altura disse e fez coisas que me encheram de um medo que nenhumas palavras de Saruman poderia jamais apaziguar sabia finalmente que estava em ação algo sinistro e terrível depois disso passei a maior parte dos anos decorridos a procurar a verdade não tinha sido feito nenhum mal permanente pois não perguntou Frodo cheio de ansiedade ele ficaria bom com o tempo não ficaria quero dizer poderia descansar em paz sentiu-se imediatamente melhor mas neste mundo só há um poder que sabe tudo a respeito dos anéis e dos seus efeitos e tanto quanto suponho não existe neste mundo nenhum poder que saiba tudo a respeito dos hobbits entre os sábios sou o único que se interessa pela cultura hobbitiana um ramo de conhecimento obscuro mas cheio de surpresas são capazes de ser macios como manteiga mas às vezes são duros como raízes de árvores velhas acho possível que alguns fossem capazes de resistir aos anéis muito mais tempo do que a maioria dos sábios imaginaria não creio por isso que precises de te preocupar com o Bilbo é verdade que ele possuiu o anel durante muitos anos e o utilizou portanto naturalmente seria preciso muito tempo para a influência recebida se desvanecer antes por exemplo de ele poder voltar a ver o anel sem perigo por outro lado é possível que pudesse continuar a viver anos completamente feliz que parasse como era quando se separou dele sim porque no fim ele separou-se do anel de sua livre vontade o que é importante confesso que deixei de me preocupar com o caro Bilbo a partir do momento em que ele prescindiu do objeto é por ti que me sinto responsável desde que o Bilbo partiu tenho andado profundamente preocupado contigo e com todos esses encantadores absurdos e indefesos hobbits seria um duro golpe para o mundo se o poder negro dominasse o Shire se todos os amáveis alegres e estúpidos boulgars corneteiros woffins espartilhos e os restantes para não mencionar os ridículos baguenses fossem escravizados Frodo sentiu um calafrio mas por que havíamos nós de ser escravizados perguntou e por que havia ele de querer tais escravos para dizer a verdade respondeu Gandalf creio que até agora até agora nota bem ignorou por completo a existência dos hobbits deviam sentir-se gratos mas essa segurança acabou-se ele não precisa de vocês tem servos muito mais úteis mas não voltará a esquecê-los e os hobbits agradariam muito mais como escravos miseráveis do que como criaturas felizes e livres a maldade e a vingança são realidades existem vingança repetiu Frodo admirado vingança de que continuo sem compreender o que tem isso tudo a ver com o bilbo comigo e com o nosso anel tem tudo a ver com vocês afirmou Gandalf ainda ignoras qual é o verdadeiro perigo mas acabarás por conhecê-lo eu próprio não estava certo a esse respeito quando aqui estive da última vez mas agora chegou a altura de falar empresta-me o anel um momento Frodo tirou-o da algebeira dos calções onde estava preso a uma corrente que lhe pendia do cinto soltou-o e estendeu-o devagar ao feiticeiro o anel pareceu de súbito muito pesado como se ele ou Frodo sentissem relutância em permitir que Gandalf lhe tocasse Gandalf ergueu-o no ar pareia feito de ouro puro e sólido vês algumas marcas nele perguntou não não tem nenhumas respondeu Frodo é perfeitamente liso e nunca apresenta qualquer risco ou sinal de uso pois bem então olha para espanto e angústia de Frodo o feiticeiro atirou-o repentinamente para um canto ígneo do lume Frodo soltou um grito e estendeu a mão para Atenas mas Gandalf deteve-o espera ordenou em voz autoritária e lançou-lhe um olhar rápido sob as sobrancelhas risutas aparentemente não se operou nenhuma mudança no anel decorrido um bocado Gandalf levantou-se fechou as persianas da janela e correu as cortinas a sala ficou escura e silenciosa embora o ruído da tesoura de Sam agora mais próximo da janela ainda se ouvisse abafado no jardim o feiticeiro ficou um momento parado ao olhar para o lume depois inclinou-se tirou o anel do brasíduo com Atenas e pegou-lhe logo Frodo soltou uma exclamação ansiosa está completamente frio tranquilizou Gandalf pega-lhe Frodo recebeu-o na trêmula palma da mão parecia mais grosso e pesado do que nunca levanta-o e olha-o de perto ordenou-lhe Gandalf Frodo obedeceu e viu que linhas finíssimas corriam ao longo do anel tanto na parte interna como na externa linhas de fogo que pareciam formar letras de uma caligrafia leve e harmoniosa as letras brilhavam penetrantemente mas ao mesmo tempo pareciam distantes como se estivessem alusir a grande profundidade não consigo ler as letras de fogo disse Frodo em voz trêmula pois não mas eu consigo as letras são élficas de um estilo antigo mas a língua é a de Mordor que não pronunciarei aqui no idioma comum diz aproximadamente o seguinte um anel para todos dominar um anel para os encontrar um anel para a todos prender e nas trevas reter são apenas dois versos de uma estrofe da velha tradição elven três anéis para os reis elfos debaixo do céu sete para os senhores dos anões nos seus palácios de pedra nove para os homens mortais condenados a morrer um para o senhor das trevas no seu negro trono na terra de Mordor onde moram as sombras um anel para todos dominar um anel para os encontrar um anel para todos prender e nas trevas os reter na terra de Mordor onde moram as sombras fez uma pausa e depois disse devagar em voz profunda este é o anel mestre um anel para a todos dominar é o anel que ele perdeu há muito muito tempo e causou grande enfraquecimento do seu poder deseja veementemente recuperá-lo mas não deve recuperá-lo Frodo ficou calado e imóvel o medo parecia estender uma grande mão como uma nuvem negra a subir no oriente e a crescer para o tragar este anel gaguejou mas como como veio parar as minhas mãos ah essa é uma longa muito longa história respondeu-lhe Gandalf o seu início remonta aos anos negros de que já só se lembram os mestres historiadores se eu te contasse toda ainda aqui estaríamos sentados quando fosse inverno em vez de primavera mas a noite passada falei-te de Sauron o grande senhor das trevas os boatos que tens ouvido são verdadeiros ele ressurgiu de fato abandonou a sua prisão na floresta tenebrosa e regressou a sua antiga fortaleza na torre negra de Mordor desse nome até vocês hobbits têm ouvido falar como uma sombra apairar à volta das histórias antigas sempre após uma derrota e uma trégua a sombra assume outra forma e volta a crescer quem me dera que não fosse preciso acontecer o mesmo desta vez murmurou Frodo também a mim respondeu Gandalf quem dera pensam todos quantos vivem para ver semelhantes tempos mas não está na sua mão decidir a única coisa que temos de decidir é o que faremos com o tempo que nos é dado e Frodo o nosso tempo já começa a parecer negro o inimigo está a tornar-se rapidamente muito forte penso que os seus planos ainda não estão maduros longe disso mas estão a amadurecer vamos ter dificuldades creio de resto que teríamos grandes dificuldades mesmo sem esta sinistra ocorrência ao inimigo ainda falta uma coisa para lhe dar força e saber suficientes para vencer toda a resistência derrubar as últimas defesas e cobrir todas as terras com uma segunda escuridão falta-lhe o anel um aos três os mais belos de todos os senhores dos elfos esconderam-nos dele e a sua mão nunca lhes tocou nem os maculou os senhores dos anões possuíram sete mas ele recuperou três e os dragões encarregaram-se dos outros os nove deu-os aos homens mortais orgulhosos e grandes e com isso os seduziu há muito tempo que caíram sob o domínio do um e se tornaram espectros do anel sombras dominadas pela grande sombra os seus mais terríveis servidores há muito tempo há muitos anos que os nove desapareceram mas quem sabe à medida que a sombra volta a crescer é possível que também eles reapareçam mas chega não falemos de tais coisas nem mesmo a luz matinal do chai a situação agora é a seguinte aos nove chamou-os a si aos sete também ou então foram destruídos os três continuam escondidos mas isso já o não incomoda só precisa do um pois ele próprio fez esse anel é seu e deixou que se transferisse para ele uma grande parte do seu poder primitivo para que pudesse dominar todos os outros se o recuperar então andará de novo em todos eles onde quer que estejam até mesmo nos três e tudo quanto foi feito com eles será destruído e ele ficará mais forte do que nunca é esta a terrível ocorrência Frodo ele estava convencido de que o um perecera de que os elfos o tinham destruído como deveria ter acontecido mas agora sabe que ele não pereceu que foi encontrado por isso procura-o procura-o e todo o seu pensamento se concentra nisso é a sua grande esperança e o nosso grande medo mas por que por que não foi destruído gritou Frodo e como se explica que o inimigo o tenha perdido se era tão forte e o anel tão precioso para ele apertou o anel na mão como se já estivesse a ver dedos negros a estenderem-se para se apoderarem dele foi-lhe tirado respondeu Gandalf há muito tempo os elfos tinham mais força para lhe resistir e nem todos os homens estavam desavindos com eles os homens da ocidentalidade foram em seu auxílio este é um capítulo da história antiga que talvez fosse bom recordar pois então também o sofrimento e as trevas estavam a castelar-se mas havia grande coragem e fizeram-se grandes proezas que não foram completamente em vão um dia talvez eu te conte a história toda ou a ouças contar toda a alguém que a sabe melhor mas por agora como precisas sobretudo de saber como essa coisa te foi parar as mãos e isso já é uma grande história escuta o que te contarei foram Gil Galad rei dos elfos e Elendil da ocidentalidade que derrubaram Sauron embora a proeza tenha custado a vida a ambos Isildur filho de Elendil cortou o anel da mão de Sauron e ficou com ele para si depois Sauron foi derrotado e o seu espírito fugiu e ficou escondido longos anos até a sua sombra assumir de novo forma na floresta tenebrosa mas o anel perdeu-se caiu ao grande rio Anduin e desapareceu Isildur marchava para norte ao longo da margem oriental do rio e perto dos campos alegres saíram-lhe ao caminho orques das montanhas que chacinaram quase toda a sua gente ele atirou-se a água mas o anel escorregou-lhe do dedo enquanto nadava e os orques viram-no e mataram-no com setas Gandalf fez uma pausa foi aí dos charcos negros existentes nos campos alegres que o anel saiu do conhecimento e da lenda até mesmo a história que contei só de poucos é conhecida e o conselho dos sábios nada mais conseguiu descobrir mas eu finalmente posso continuá-la creio muito depois disso mas mesmo assim há muito muito tempo vivia nas margens do grande rio na orla da terra erma um pequeno povo destro de mãos e silencioso de pés suponho que pertenciam ao tipo dos hobbits e eram aparentados com os pais dos pais dos estor pois amavam o rio nadavam frequentemente nele e faziam pequenos barcos de juncos havia entre eles uma família de grande reputação pois era maior e mais rica do que a maioria e governava uma avó severa e entendida nas antigas tradições e na cultura do povo o indivíduo mais curioso e com espírito mais ávido de saber dessa família chamava-se sméagol interessavam-no as raízes e os começos mergulhava em charcos fundos escavava sob as árvores e as plantas e abria túneis em montes verdes de tal modo que deixou de olhar para cima para o cume dos montes para as folhas das árvores e para as flores que abriam no ar a sua cabeça e os seus olhos andavam sempre virados para baixo tinha um amigo parecido com ele chamado deagol de olhar mais vivo mas menos inteligente e forte uma vez meteram-se num barco e desceram os campos alegres onde havia grandes extensões de íris e juncos em flor quando chegaram Sméagol saiu do barco e foi farejar nas imediações da margem mas deagol deixou-se ficar sentado no barco a pescar de súbito um grande peixe prendeu-se no anzol e sem que deagol tivesse tempo para compreender o que lhe acontecia foi arrastado para a água mesmo para o fundo aí largou a linha pois pareceu-lhe ver qualquer coisa a brilhar no leito do rio conteve a respiração e apanhou o objeto depois emergiu a soprar água com algas nos cabelos e um punhado de lodo na mão e nadou para a margem e maravilha quando sacudiu o lodo da mão viu que tinha na palma um belo anel de ouro que brilhava e reluzia ao sol de tal maneira que o seu coração se alegrou mas smegol estivera a observá-lo escondido atrás de uma árvore e enquanto deagol o admirava encantado o anel ele aproximou-se-lhe pela retaguarda devagarinho passa para cá isso deagol meu querido pediu smegol por cima do ombro do amigo por que? perguntou-lhe deagol porque é o dia dos meus anos meu querido e eu quero respondeu-lhe smegol não me interessa já te dei uma prenda pois até do que podia eu é que achei isto e vou ficar com ele ah, vais meu querido vais redarguiu smegol e deitando as mãos ao pescoço de deagol estrangulou-o porque o ouro lhe parecia tão bonito e reluzente depois pôs o anel no dedo nunca ninguém descobriu o que acontecer a deagol pois foi assassinado longe de casa e o seu cadáver astuciosamente escondido mas smegol regressou sozinho e descobriu que ninguém da sua família o conseguia ver quando tinha o anel posto ficou muito satisfeito com a descoberta e teve o cuidado de a ocultar serviu-se dessa característica do anel para descobrir segredos cujo conhecimento o utilizava depois para fins perversos e maus tornou-se vivo de olho e de ouvido para tudo quanto era prejudicial o anel dera-lhe poder de acordo com a sua estatura não admira que se tenha tornado muito impopular e que passasse a ser repelido pela família toda quando visível davam-lhe pontapés e ele mortia-lhes os pés passou a roubar e a resmungar sozinho com uma espécie de som gorgolejante na garganta por isso chamavam-lhe colum amaldiçoavam-no e mandavam-no para longe a avó desejosa de paz expulsou-o da família e pô-lo fora do seu buraco vagueou solitário a chorar um pouco por causa da crueldade do mundo e viajou pelo rio acima até chegar a uma corrente que descia das montanhas decidiu seguir por esse caminho com dedos invisíveis apanhava peixes em charcos fundos e comia-os cruz um dia de muito calor quando se inclinava para um charco sentiu como que uma queimadura na nuca e a luz ofuscante refletida pela água fez-lhe doer os olhos úmidos ficou admirado pois quase se esquecera do sol então pela última vez olhou para cima e sacudiu o punho fechado ao astro mas ao baixar os olhos viu muito ao longe os cumes das montanhas nebulosas dos quais vinha a corrente e pensou de súbito deve ser mais fresco e ensombrado debaixo daquelas montanhas o sol não lhe poderá vigiar as raízes daquelas montanhas devem ser mesmo raízes e devem lá estar ocultos grandes segredos que nunca foram descobertos desde o princípio por isso viajou de noite para as terras altas e encontrou uma pequena caverna da qual saía a corrente escura infiltrou-se como um verme no coração dos montes e desapareceu sem deixar vestígios o anel mergulhou com ele nas sombras e nem mesmo aquele que o fez conseguiu saber nada a seu respeito quando o seu poder recomeçou a crescer Golum exclamou Frodo Golum quer dizer que se trata do mesmo Golum que Bilbo encontrou que horror acho que é uma história triste redarguiu o feiticeiro e que podia ter acontecido a outros até mesmo a certos hobbits que tenho conhecido não posso acreditar que Golum fosse relacionado com hobbits nem mesmo remotamente afirmou Frodo com certa veemência que ideia tão abominável mas verdadeira apesar de tudo replicou Gandalf sei mais do que os próprios hobbits acerca de sua origem e até mesmo a história do Bilbo sugere a existência de parentesco no fundo do espírito e das recordações de ambos havia muitas coisas assás similares compreenderam-se extraordinariamente bem um ao outro muito melhor do que um hobbit compreenderia digamos um anão ou um orc ou até mesmo um elfo pensa por exemplo nas adivinhas que ambos sabiam é verdade admitiu Frodo no entanto muita outra gente sabe adivinhas além dos hobbits e de gênero muito semelhante e os hobbits não fazem batota ao passo que a intenção de Golum foi fazer batota desde o princípio ele pretendia apenas apanhar o pobre Bilbo desprevenido ouso até dizer que deve ter agradado a sua perversidade iniciar um jogo que poderia vir a proporcionar-lhe uma vítima fácil mas que por outro lado em nada o molestaria mesmo que perdesse devo admitir que tudo isso é verdade concordou Gandalf mas suponho que existiu mais qualquer coisa de que ainda te não apercebeste nem o próprio Golum estava completamente destruído demonstrou ser mais resistente do que até mesmo um dos sábios poderia ter imaginado mais resistente talvez do que um hobbit havia um cantinho do seu espírito que ainda era seu e pelo qual a luz entrava como luz a entrar nas trevas por uma fresta luz do passado creio que foi verdadeiramente agradável para ele ouvir de novo uma voz amável que lhe levava a recordações do vento e das árvores do sol na relva e de outras coisas semelhantes e esquecidas mas isso claro só serviria para no fim tornar a sua parte má ainda mais furiosa a não ser evidentemente que pudesse ser dominada que pudesse ser curada Gandalf suspirou infelizmente porém há pouca esperança de isso lhe poder acontecer mas pouca não significa nenhuma apesar de ele ter possuído o anel durante tanto tempo quase desde que se lembra lembremos-nos de que não o usava muito havia muito tempo pois naquele negrume raramente precisava disso com certeza nunca se desvanecer continuava rijo contudo aquela coisa devorava-lhe o espírito claro e o tormento tornara-se quase insuportável afinal todos os grandes segredos existentes debaixo das montanhas tinham se revelado apenas noite vazia não havia mais nada para descobrir mas nada que valesse a pena fazer só lhe restavam a repugnante comida que devorava furtivamente e as recordações ressentidas era um desgraçado detestava a escuridão mas ainda detestava mais a luz odiava tudo e o anel mais do que qualquer outra coisa o que quer dizer perguntou o anel era com certeza uma coisa preciosa para ele a única que lhe interessava não acha se o odiava sim porque não se livrara dele ou não partia e o abandonava já devias ter começado a compreender Frodo depois de tudo quanto ouviste ele odiava-o e amava-o do mesmo modo que se odiava e amava a si próprio quanto a livrar-se dele não podia não lhe restava qualquer livre vontade na matéria um anel de poder olha por si mesmo Frodo pode escorregar e cair traiçoeiramente ele próprio mas o seu portador nunca o abandona quando muito encara a ideia de o transferir para o cuidado de qualquer outra pessoa mas mesmo isso só acontece numa fase inicial quando o anel começa a impor-se tanto quanto eu saiba em toda a história dos seus portadores o Bilbo foi o único a ir além de encarar a ideia de o abandonar o único que o abandonou de fato mas precisou de todo o meu auxílio para o conseguir e mesmo assim nunca se teria limitado a deixá-lo pura e simplesmente ou a deitá-lo fora era o próprio anel que decidiu Frodo e não Gullum foi o anel que o deixou mesmo a tempo de Bilbo o encontrar perguntou Frodo um orque não teria sido mais adequado não é caso para brincadeira administrou Gandalf e muito menos da tua parte foi o acontecimento mais estranho de toda a história do anel até agora a chegada de Bilbo precisamente naquela ocasião e o acaso de ter posto a mão em cima as cegas nas trevas houve mais do que uma força em ação Frodo o anel tentava regressar as mãos do seu dono escorregara da mão de Isildur e atraiçoara-o depois quando surgira uma oportunidade fora achado pelo pobre Deagol que foi assassinado finalmente passara a pertencer a Gullum e devorara-o a bem dizer Gullum já lhe não servia para nada era demasiado pequeno e mesquinho e enquanto o anel permanecesse na sua posse ele nunca voltaria a sair do seu charco escuro por isso agora que o seu dono despertou mais uma vez e está a irradiar o seu negro pensamento da floresta tenebrosa abandonou Gullum mas foi achado pela pessoa menos indicada que seria possível imaginar Bilbo do Shire atrás de tudo havia pois mais qualquer coisa em ação algo que ultrapassava quaisquer desígnios do fabricante do anel a maneira mais simples que encontro para explicar o sucedido é a seguinte Bilbo estava destinado a encontrar o anel mas não pelo fabricante deste sendo assim tu também estavas destinado a tê-lo olha que pode ser um pensamento encorajador mas não é afirmou Frodo não é e eu não estou certo de compreender o que quer dizer Gandalf como soube tudo quanto me contou acerca do anel e acerca de Gullum sabe realmente tudo isso ou continua a conjecturar Gandalf olhou para Frodo e os seus olhos cintilaram já sabia muito e aprendi muito respondeu mas não te vou relatar tudo quanto fiz a história de Elendil de Isildur e do anel um é conhecida de todos os sábios as palavras reveladas pelo fogo no teu anel provaram só por si que é o anel um independentemente de qualquer outra evidência quando descobriu isso interrompeu Frodo agora nesta sala claro respondeu o feiticeiro ásperamente mas já esperava descobri-lo voltei de sinistras viagens e longa procura para fazer essa experiência definitiva é a última prova e agora tornou-se tudo muito claro imaginar o papel de Golum e ajustá-lo devidamente na lacuna da história exigiu muito pensar posso ter começado por conjecturar a respeito de Golum mas agora não estou a conjecturar sei vi-o viu Golum perguntou Frodo estupefato vi era obviamente o que havia a fazer se possível levei muito tempo a tentar mas por fim consegui então o que aconteceu depois de Bilbo lhe escapar sabe não com muita clareza o que te contei foi o que Golum se dispôs a dizer embora claro de maneira diferente da utilizada por mim Golum é um mentiroso torna-se necessário joirar as suas palavras por exemplo ele chamou ao anel o seu presente de aniversário e daí não arrancou disse que o recebera da avó que tinha uma quantidade de coisas bonitas desse gênero uma história ridícula naturalmente não tenho quaisquer dúvidas de que a avó de Smagel era uma matriarca uma pessoa importante a sua maneira mas dizer que ela possuía muitos anéis élficos é um absurdo e quanto a dá-los uma mentira mas uma mentira com um grão de verdade o assassino de Deagol tem atormentado Golum que inventou uma defesa e a repetiu vezes e vezes ao seu precioso enquanto rilhava ossos nas trevas ao ponto de ele próprio quase acreditar era o seu aniversário Deagol devia ter lhe dado o anel era evidente que o anel aparecera como aparecera porque se destinava a ser um presente era o seu presente de aniversário etc etc aturei-o o mais que pude mas a verdade era desesperadamente importante e no fim tive de ser ríspido preguei-lhe um susto valente e arranquei-lhe a história verdadeira bocadinho a bocadinho juntamente com muita lamúria e muitos rosnidos considerou-se incompreendido e injustamente tratado mas quando me contou finalmente a sua história até o fim do jogo das adivinhas e a fuga de Bilbo recusou-se a dizer fosse o que fosse mais a não ser por meio de sinistras insinuações sentia outro medo qualquer maior ainda do que o inspirado por mim afirmou a resmungar que havia de recuperar o que era seu de se vingar as pessoas veriam-se ia permitir que lhe dessem pontapés que o empurrassem para um buraco e depois o roubassem agora Golum tinha bons amigos amigos bons e muito fortes eles ajudá-lo iam Baggins haveria de pagar o que fizera este era o seu principal pensamento odiava Bilbo e amaldiçoava o seu nome mas sabia de onde ele viera mas como descobriu ele isso indagou Frodo bem quanto ao nome o próprio Bilbo disse muito estupidamente depois disso não foi difícil descobrir qual era o seu país quando Golum saiu oh sim ele saiu o desejo de reaver o anel foi mais forte que o medo dos orcs ou até da luz passado um ano ou dois abandonou as montanhas compreende-se embora o desejo do anel ainda o dominasse a verdade é que o próprio anel já o não devorava começou a reviver um pouco sentia-se velho terrivelmente velho mas menos tímido e devoradoramente esfaimado ainda receava e odiava a luz a luz do sol e da lua e creio que continuará sempre a receá-la e a odiá-la mas tornou-se astuto compreendeu que se podia esconder da luz do dia e do luar e avançar rápida e silenciosamente pela calada da noite guiando-se pelos frios olhos claros e apanhar e devorar pequenas criaturas assustadas ou desprevenidas os novos alimentos e o novo ar tornaram-no mais forte e mais ousado acabou por ir para a floresta tenebrosa como seria de esperar foi aí que o encontrou perguntou Frodo viu lá mas antes disso ele andara por muito longe a seguir a pista de Bilbo foi difícil saber alguma coisa por intermédio dele com alguma certeza pois interrompia constantemente o que dizia com pragas e ameaças que tinha ele nas algebeiras perguntava eu não disse não precioso batoteireco não foi uma pergunta leal foi ele que fez batota primeiro foi ele desrespeitou as regras devíamos tê-lo esborrachado pois devíamos precioso esborracharemos precioso esta é uma amostra da sua conversa e eu suponho que te chega que não queres ouvir mais tive de aturá-lo assim dias e dias mas através das insinuações que fez de mistura com os rosnidos deduzi que os seus pés almofadados tinham acabado por levá-lo a esgarote e até as ruas do vale secretamente a escuta e a espreita bem a notícia dos grandes acontecimentos propagou-se muito através da terra irmã e muitos tinham ouvido o nome de piúbo e sabiam a sua proveniência não fizermos segredo nenhum da nossa viagem de regresso à casa dele no ocidente os ouvidos apurados de gollum não tardariam a ouvir o que ele queria então por que não continuou a perseguir biúbo perguntou frodo porque não veio ao shire ah chegamos ao que interessa exclamou gandalf creio que gollum tentou ouvir que se pôs a caminho e viajou para o ocidente até ao grande rio mas depois arrepiou o caminho tenho a certeza de que não foi a distância que o assustou não foi qualquer outra coisa que o desviou é assim que pensam os meus amigos os que o perseguiram a meu pedido primeiro seguiram-lhe o rasto os elfos da floresta trabalho fácil para eles pois nessa altura o seu rasto ainda estava fresco levou-os através da floresta tenebrosa e depois de novo para trás embora nunca tenham conseguido alcançá-lo a floresta estava cheia de rumores a respeito dele de histórias terríveis até mesmo entre os animais e as aves os homens da floresta diziam que andava por ali um novo terror qualquer um fantasma que bebia sangue trepava as árvores à procura de ninhos entrava rastejante em tocas à procura de crias e esgueirava-se pelas janelas à procura de berços mas na orla ocidental da floresta tenebrosa o rastro mudou de direção desviou-se para sul saiu do alcance visual dos elfos da floresta e perdeu-se foi então que cometi um grande erro sim Frodo e nem sequer foi o primeiro mas receio que tenha sido o pior de todos deixei ficar as coisas como estavam deixei-o em paz nessa altura tinha muito mais em que pensar e ainda confiava no saber de Saruman bem isso foi há anos desde então paguei o meu erro com muitos dias negros e perigosos o rastro estava frio havia muito tempo quando o ratiei depois da partida de Bilbo daqui e a minha busca teria sido vã não fora a ajuda que recebi de um amigo Aragorn o maior viajante caçador desta era do mundo juntos procuramos Golum em toda a extensão da terra erma sem esperança e sem êxito mas finalmente quando eu desistira da perseguição e voltara a minha atenção para outros lugares Golum foi encontrado o meu amigo regressou de grandes perigos trazendo consigo a desgraçada criatura não disse o que andara a fazer limitou-se a chorar e a chamar nos cruéis com muito Golum na garganta e quando insistimos lamureou e encolheu-se esfregou as mãos compridas e lambeu os dedos como se lhes doessem como se recordasse alguma antiga tortura receio no entanto que não haja dúvida possível lenta e furtivamente passo a passo quilômetro a quilômetro percorrer a um longo caminho para sul até chegar enfim a terra de Mordor abateu-se sobre a sala um pesado silêncio Frodo ouvia o bater do seu coração até no exterior parecia tudo silencioso não se ouvia sequer o barulho da tesoura de Sam sim a Mordor exclamou Gandalf ai de nós Mordor atrai todas as coisas perversas e o poder tenebroso estava a exercer toda a força da sua vontade para lá as reunir o anel do inimigo também deixara sua marca tornara-o presa fácil do apelo e então falava-se ainda em segredo da nova sombra do sul e do seu ódio ao ocidente ali estavam seus excelentes novos amigos que o ajudariam a vingar-se desgraçado idiota naquela terra aprenderia muito aprenderia demasiado o que não seria nada bom para o seu bem-estar mais cedo ou mais tarde quando espreitasse ou escutasse nas fronteiras seria apanhado e levado para interrogatório receio que tenha sido isso que aconteceu quando o encontraram já lá estava havia muito tempo e iniciar até o caminho de regresso com qualquer mal fito na ideia mas isso não interessa muito agora a sua pior maldade está feita sim infelizmente por intermédio dele o inimigo ficou a saber que o um foi reencontrado sabe onde Isildur caiu sabe onde Golun encontrou o seu anel sabe que se trata de um grande anel pois deu longa vida sabe que não é um dos três pois esses nunca foram perdidos e não toleram nenhum mal sabe que não é nenhum dos sete nem dos nove pois a sorte desses é conhecida sabe pois que é o um e suponho ouviu finalmente falar de Hobbits e do Shire é possível que ande neste momento a tentar localizar o Shire se o não localizou já na verdade Frodo receio que até já pense que o apelido de Baggins que durante tanto tempo passou despercebido se tornou importante mas isso é terrível exclamou Frodo é muito pior do que o pior que eu tinha imaginado baseado nas suas insinuações e advertências o Gandalf melhor dos amigos que hei de fazer sim pois agora tenho realmente medo que hei de fazer que pena o Bilbo não ter apunhalado a vil criatura quando teve em sejo disso pena foi precisamente a pena que lhe deteve a mão pena e compaixão não ferir sem necessidade e foi bem recompensado Frodo podes ter a certeza de que o mal o marcou tão pouco e de que acabou por se libertar porque iniciou desse modo a sua posse do anel com compaixão desculpe murmurou Frodo mas a verdade é que estou assustado e não sinto pena nenhuma de Golun nunca o viste não nem quero ver afirmou Frodo não o compreendo pretende dizer que o senhor e os elfos o deixaram continuar a viver depois de todos esses horríveis atos agora pelo menos é tão mal como um orque igualmente um inimigo merece a morte merece a morte acho que sim muitos dos que vivem merecem a morte e alguns dos que morrem merecem a vida podes dar-lhe então não te mostres tão empenhado em distribuir a morte como julgamento pois nem os mais sábios conseguem ver todos os fins não tenho muita esperança de que Golun possa ser curado antes de morrer mas no entanto essa possibilidade existe e ele está ligado ao destino do anel o coração diz-me que ainda tem de representar um papel qualquer para bem ou para mal antes do fim e quando isso acontecer a compaixão de Bilbo poderá influenciar o destino de muitos e em especial o teu de qualquer modo não o matamos é muito velho e muito desgraçado os elfos da floresta tem-no preso mas tratam-no com toda a bondade que conseguem encontrar nos seus sensatos corações mesmo assim objectou Frodo mesmo que Bilbo não tenha sido capaz de matar Golun ao menos que não tivesse conservado o anel desejaria que nunca o tivesse achado e que eu o não tivesse recebido dele por que me deixou ficar com ele por que me não obrigou a deitá-lo fora ou a destruí-lo por que não te obriguei por que te deixei repetiu o feiticeiro não prestaste atenção a tudo quanto estive a dizer estás a falar sem pensar quanto a deitá-lo fora isso teria sido evidentemente um erro esses anéis tem o pendor de serem achados e em más mãos poderia ter feito grande mal pior ainda poderia ter caído nas mãos do inimigo cairia com certeza pois esse é o um e ele está a exercer toda a sua força para o encontrar ou atrair para si claro que foi perigoso para ti meu querido Frodo e isso tem me preocupado profundamente mas era tanto que estava em jogo que tive de correr algum risco embora mesmo quando me encontrava muito longe não tenha havido um único dia em que o Shire não tenha estado guardado por olhos vigilantes desde que não o usasses não me parecia que o anel pudesse exercer sobre ti qualquer efeito duradouro nem no sentido do mal nem no do tempo e deves lembrar-te de que há nove anos quando te vi pela última vez pouco sabia ainda com certeza mas por que não destruí-lo como o senhor disse que deveria ter sido feito há muito tempo gritou Frodo se me tivesse avisado ou sequer mandado um recado eu teria dado cabo nele terias e como farias isso alguma vez experimentaste não mas suponho que poderíamos destruí-lo a martelada ou derretê-lo experimenta ordenou Gandalf experimenta agora Frodo tirou de novo o anel da algebeira e observou agora parecia liso e intacto sem que visse qualquer marca ou sinal o ouro era muito belo e puro e Frodo admirou a riqueza e a beleza da sua cor a perfeição da sua redondez era um objeto admirável e absolutamente precioso tirara-o da algebeira com a intenção de o atirar para o ponto mais quente do lume mas verificou que não seria capaz disso a não ser com grande luta sopesou o anel na mão hesitante e esforçou-se por recordar tudo quanto Gandalf lhe dissera depois com um grande esforço de vontade fez um movimento como se fosse deitá-lo fora mas descobriu que afinal o meteram na algebeira Gandalf riu-se sinistramente estás a ver já tu mesmo Frodo não podes abandoná-lo facilmente nem serias capaz de lhe causar danos e eu não posso obrigar-te a não ser pela força o que destruiria o teu espírito mas para destruir o anel a força é inútil mesmo que pegasses numa pesada marreta e lhe batesses com toda a força não lhe farias nenhuma moça não podes ser desfeito pelas tuas mãos nem pelas minhas claro que a tua pequena lareira nem ouro vulgar terreteria esse anel já passou por ela sem uma beliscadura e sem aquecer sequer não há no Shire Forja que fosse capaz de o modificar nem sequer as bigornas e os fornos dos anões o conseguiriam tem-se dito que o fogo dos dragões poderia derreter e consumir os anéis do poder mas já não existe no mundo nenhum dragão cujo fogo seja suficientemente quente para isso nem nunca existiu nenhum nem mesmo Ancalagon o negro que fosse capaz de molestar o um o anel dominador pois esse foi feito pelo próprio Sauron só há uma maneira procurar procurar as fendas da condenação nas profundezas de Orodruim a montanha de fogo e atirar para lá o anel se realmente desejas destruí-lo claro e pô-lo para sempre fora do alcance do inimigo desejo realmente destruí-lo afirmou Frodo ou enfim mandá-lo destruir pois não nasci para buscas perigosas quem me dera nunca ter visto o anel por que me veio parar as mãos por que fui escolhido não existe resposta para tais perguntas pedarguiu Gandalf podes ter a certeza no entanto de que não foi por qualquer mérito que outros não possuam pelo menos não foi por força ou sabedoria mas foste escolhido e portanto deves utilizar a força a coragem e a inteligência que possuís mas tenho tão pouco de qualquer dessas coisas o senhor é sábio e poderoso não aceita o anel não respondeu Gandalf e levantou-se de um pulo com o poder desse anel o meu poder tornar-se-ia demasiado grande e terrível e o anel adquiriria sobre mim um poder ainda maior e mais implacável os seus olhos coruscavam e dir-se-ia que um fogo interior lhe iluminava o rosto não me tentes não me tentes porque não desejo tornar-me como o senhor das trevas embora o caminho do anel para o meu coração seja pela compaixão pela fraqueza e pelo desejo de força para fazer bem não me tentes não me atrevo a recebê-lo nem mesmo que seja para o guardar em segurança sem ser usado o desejo de ceder ao seu poder seria demasiado grande para as minhas forças tal a necessidade que virei a ter dele esperam-me grandes perigos foi à janela e afastou as cortinas e abriu os postigos a luz do sol entrou de novo na sala a jorros Sam passou no carreiro exterior a assobiar e agora disse o feiticeiro virando-se de novo para Frodo a decisão é tua mas eu ajudartei sempre pousou a mão no ombro do hobbit e acrescentou ajudartei a transportar este fardo enquanto tiveres de o transportar mas precisamos de fazer qualquer coisa em breve o inimigo não para seguiu-se um longo silêncio Gandalf voltou a sentar-se e a fumar o seu cachimbo como que absorto em pensamentos os seus olhos pareciam fechados mas observavam Frodo atentamente através das pálpebras semi-cerradas Frodo olhou fixamente para as brasas vermelhas da lareira até elas lhe encherem por completo a visão e ter a sensação de estar a olhar para fundos poços de fogo estava a pensar nas lendárias fendas da condenação e no terror da montanha de fogo bem exclamou Gandalf por fim em que estás a pensar já decidiste o que farás não respondeu Frodo voltando a si das trevas e descobrindo surpreendido que não estava escuro e que pela janela via o jardim inundado de sol ou talvez sim segundo deduzi do que me disse julgo que devo conservar o anel e guardá-lo pelo menos por enquanto a despeito do que ele me possa fazer o que ele te poderá fazer será lento lento para o mal se o guardares com esse propósito respondeu-lhe Gandalf assim espero mas também espero que o senhor consiga arranjar outro guardião melhor em breve entretanto parece que constituo um perigo um perigo para todos quantos vivem perto de mim não posso conservar o anel e ficar aqui portanto tenho de partir do fundo do saco de deixar o Shire e tudo o mais e partir Frodo suspirou gostaria de salvar o Shire se pudesse apesar de ter havido ocasiões em que considerei os seus habitantes indizivelmente estúpidos e enfadonhos e até tenha pensado que um terramoto ou uma invasão de dragões talvez lhes fizesse bem mas eu não tenho esses sentimentos agora acho que enquanto o Shire existir seguro e acolhedor as minhas vagiações serão mais suportáveis saberei que augures existe um ponto de apoio firme ainda que os meus pés não possam apoiar-se nele claro que às vezes tenho pensado em partir mas sempre imaginei isso como uma espécie de férias uma série de aventuras como as de Bilbo ou melhores ainda que terminariam em paz isto agora porém significará um exílio uma fuga de perigo para perigo e um perigo que nunca deixará de me perseguir que arrastarei atrás de mim e acho que terei de partir sozinho se quero que isso suceda e salvar o Shire no entanto sinto-me muito pequeno muito desenraizado e enfim desesperado o inimigo é tão forte e terrível não o disse a Gandalf mas enquanto falava incendiou-lhe o coração um grande desejo de seguir Bilbo de seguir Bilbo e até talvez reencontrá-lo era um desejo tão grande que se sobrepôs ao medo quase seria capaz de sair imediatamente dali para fora e correr pela estrada abaixo sem chapéu como o Bilbo fizera numa manhã semelhante havia muito tempo meu querido Frodo exclamou Gandalf os Hobbits são realmente umas criaturas extraordinárias como já tenho dito uma pessoa pode aprender tudo a seu respeito num mês mas mesmo ao fim de um século de conhecimento eles ainda nos conseguem surpreender de repente dificilmente esperaria uma resposta dessas nem mesmo de ti mas Bilbo não se enganou ao escolher o seu herdeiro embora com certeza de não passar-se pela cabeça como isso viria a ser importante receio que tenhas razão o anel não poderá continuar escondido no chai muito mais tempo e para teu próprio bem assim como para o de outros terás de partir e de deixar para trás o apelido de Baggins Baggins não será um apelido seguro fora do chai nem nos ermos vou dar-te um nome de viagem quando partires parte como senhor Underhill mas não creio que precises de ir sozinho isto é se conheceres alguém em quem possas confiar e que esteja disposto a acompanhar-te e que tu estejas disposto a levar contigo para perigos desconhecidos claro mas se procurares um companheiro de viagem tem cuidado na escolha e tem cuidado com o que disseres até mesmo aos teus amigos mais íntimos o inimigo tem muitos espiões e muitas maneiras de ouvir de súbito Gandalf inclinou-se como que a escuta Frodo apercebeu-se de que reinava um grande silêncio tanto no interior como no exterior Gandalf aproximou-se devagarinho de um dos lados da janela e depois saltou para o parapeito e estendeu um braço comprido ouviu-se um guincho e a cabeça encaracolada de sangue anji apareceu suspensa por uma orelha sim senhor sim senhor pelas minhas barbas exclamou Gandalf é sanganghi não és que estavas tu a fazer hein bendito seja senhor Gandalf meu senhor exclamou Sam atrapalhado não estava a fazer nada quer dizer estava só a parar a bordadura de relva debaixo da janela se me compreende pegou na tesoura e mostrou como prova não compreendo não respondeu Gandalf ameaçador há já um bom bocado que deixei de ouvir o barulho da tua tesoura há quanto tempo estavas a escuta a escuta senhor com sua licença mas não o compreendo no fundo do saco não há nada que escutar toda a gente sabe não sejas parvo que foi que ouviste e por que te puseste a escuta os olhos de Gandalf coruscavam e as suas sobrancelhas estavam espetadas como cerdas senhor Frodo meu patrão gritou Sam a tremer todo não deixe que ele me faça mal meu senhor não consista que me transforme em qualquer coisa que não seja natural o meu velho pai sofreria tanto não tive nenhuma má intenção juro pela minha honra que não tive ele não te fará mal tranquilizou o Frodo a fazer um grande esforço para não desatar a rir apesar de pessoalmente também estar assustado e um tanto ou quanto intrigado ele sabe tão bem como eu que não tivesse qualquer má intenção mas sobe e responde imediatamente as suas perguntas bem senhor disse Sam ainda a tremer um bocadinho ouvi muitas coisas que não entendi bem a respeito de um inimigo de anéis do senhor bilbo de dragões de uma montanha de fogo e de elfo senhor ouvi porque não pude deixar de ouvir se o senhor percebe o que quero dizer valha-me Deus mas gosto tanto de histórias desse gênero e até acredito nelas diga ao Ted o que disser elfo senhor gostaria tanto de os ver pode levar-me para ver os elfos quando o senhor partir Gandalf desatou de súbito a rir anda cá dentro gritou e estendendo ambos os braços levantou o espantado Sam com tesoura pontas de relva e tudo passou-o pela janela e colocou-o no chão levar-te para veres os elfos vem repetiu ao observar Sam atentamente mas com um sorriso a brincar no rosto ouviste então que o senhor Frodo vai partir ouvi sim senhor e foi por isso que soltei aquela exclamação sufocada que o senhor parece ter ouvido eu bem quis evitá-la mas estava tão transtornado que me saltou cá para fora não pode deixar de ser Sam disse Frodo tristemente pois acabava de ter consciência de que fugir do Shire o obrigaria a despedidas mais dolorosas do que o simples dizer adeus aos confortos familiares do fundo do saco tenho mesmo de partir mas olhou fixamente para Sam como és realmente meu amigo guardará segredo absoluto disso compreende-se se o não guardares se deixares escapar nem que seja uma palavra do que ouviste aqui então espero que Gandalf te transforme num sapo malhado e encha o jardim de cobras Sam Sam caiu de joelhos a tremer levanta-te Sam ordenou-lhe Gandalf lembrei-me de uma coisa melhor de uma coisa que te calará a boca e te dará o merecido castigo por teres escutado irás com o senhor Frodo eu senhor gritou Sam e levantou-se de um salto como um cão convidado para um passeio eu vou ver os elfos e tudo viva gritou e depois desfez-se em lágrimas CD 4 3 são companhia tens de ir pela calada e em breve disse Gandalf tinham passado duas ou três semanas e Frodo continuava sem dar qualquer sinal de se preparar para partir bem sei mas é difícil fazer as duas coisas objectou se desaparecer como o Bilbo a história espalhar-se-á por todo o Shire não abrir e fechar de olhos claro que não deves desaparecer concordou Gandalf isso não conviria de maneira nenhuma eu disse em breve e não instantaneamente se conseguires pensar numa maneira de te esgueirares do Shire sem isso se tornar do conhecimento geral valerá a pena uma curta demora mas não deves adiar muito que tal no outono ou depois do nosso aniversário sugeriu Frodo creio que nessa altura já teria tido tempo de fazer certos preparativos para dizer a verdade sentia uma grande relutância em partir agora que chegar à altura de passar das palavras às obras havia alguns anos que o fundo do saco ele não parecia uma residência tão agradável e ele queria aproveitar ao máximo o seu último verão no Shire sabia que quando o outono chegasse pelo menos uma parte do seu coração pensaria com mais agrado em viajar como sempre acontecia nessa estação na realidade decidira intimamente partir no dia do seu quinquagésimo aniversário e no centésimo vigésimo oitavo de Bilbo não sabia porquê mas parecia ele o dia apropriado para sair de casa e segui-lo seguir Bilbo era a principal ideia do seu cérebro e a única coisa que tornava suportável a perspectiva de partir pensava o mínimo possível no anel e aonde ele poderia levá-lo no fim mas não confiou todos os seus pensamentos a Gandalf embora fosse sempre difícil dizer o que o feiticeiro deduzia Gandalf olhou para Frodo e sorriu muito bem acho que isso servirá mas não deverá ser mais tarde começo a ficar muito inquieto entretanto tem cuidado e não deixes escapar nenhuma indicação do teu destino e vê lá se o Sangangji também não fala se ele falar palavra que o transforma mesmo num sapo quanto ao meu destino seria difícil denunciá-lo pois eu próprio ainda não tenho nenhuma ideia clara a esse respeito não sejas absurdo não estou a recomendar-te que não deixes a tua morada nos correios mas vais deixar o Shire e isso não deverá ser conhecido enquanto não estiveres muito longe e deves partir pelo menos para começar sem que a tua direção seja conhecida quer sigas para norte ou sul quer para oeste ou leste tenho andado tão absurdo com a ideia de deixar o fundo do saco e de me despedir que nunca sequer pensei na direção que seguirei para onde irei e por onde me orientarei que irei procurar o Bibo foi à procura de um tesouro e voltou eu porém tanto quanto me é dado entender irei para perder um e não voltarei mas tu não podes ver muito longe e eu tampouco declarou Gandalf a tua missão poderá ser encontrar os trovões do dia de juízo mas também é possível que tal missão compita a outros não sei de qualquer modo ainda não estás preparado para essa longa estrada ah pois não apressou-se Frodo a concordar mas entretanto que rumo devo seguir o rumo do perigo mas não muito temerariamente nem muito diretamente respondeu o feiticeiro se queres que te dê um conselho segue para Rivendell essa viagem não deverá ser excessivamente perigosa embora a estrada seja menos fácil do que já foi e tenha tendência para piorar à medida que o ano for avançando Rivendell exclamou Frodo muito bem partirei para leste rumo a Rivendell levarei o Sam a visitar os elfos ele ficará encantado falava em tom ligeiro mas o seu coração encheira-se de súbito de um grande desejo de ver a casa de Elrond ao Felven e respirar o ar desse vale fungo onde muito do povo belo ainda vivia em paz certo anoitecer-se verão chegou ao ramo de Hera e ao dragão verde uma notícia surpreendente os gigantes e outros portentos das fronteiras do Shire foram esquecidos em favor de assuntos mais importantes o senhor Frodo ia vender o fundo do saco ou melhor até já o vendera aos vagenses de Vila do Saco e por uma continha calada disseram alguns pelo preço da chuva disseram outros isso é mais provável sendo a senhora Lobelia a compradora foi a opinião da maioria Otto morrer alguns anos antes com a idade madura mas decepcionada de 102 anos o motivo exato que levava o senhor Frodo a vender o seu bonito buraco era ainda mais controverso do que o preço alguns defendiam uma teoria confirmada pelos acenos de cabeça e pelas insinuações do próprio senhor Baggins de que o dinheiro de Frodo se estava a acabar deixaria Hobbiton e iria viver modestamente do rendimento da venda na Bulkland entre os seus parentes Brand Bucks tão longe quanto possível dos Bagginses de Vila do Saco acrescentavam alguns mas a ideia da incomensurável fortuna dos Bagginses do fundo do Saco implantara-se tão funda e firmemente que muitos tinham dificuldade em acreditar nisso mais dificuldade ainda do que em acreditar em qualquer outra razão ou sem razão que a sua fantasia pudesse sugerir e a de muitos sugeria uma conjura sinistra e ainda por desvendar de Gandalf embora o feiticeiro se mantivesse muito calado e não aparecesse durante o dia todos sabiam que estava escondido no fundo do Saco mas coadunasse-se ou não uma partida com os desígnios da feitiçaria de Gandalf de um fato não restavam dúvidas Frodo Baggins regressava a Buklandia sim mudar-me-ei este outono confirmava ele Mary Brandbuck está à procura de um buraquinho confortável para mim ou talvez de uma casinha na realidade com a ajuda de Mary já escolhera e comprar uma pequena casa na cova dos grilos na região que ficava para lá de Fiveleira dizia a todos menos a Sam que tensionava instalar-se lá permanentemente a decisão de partir rumo a leste é que lhe sugerira a ideia a Buklandia ficava nas fronteiras orientais do Shire e como ele lá vivera em criança o seu regresso pareceria pelo menos crível Gandalf permaneceu no Shire mais de dois meses até que em certo anoitecer de fins de junho pouco depois de o plano de Frodo estar finalmente decidido anunciou de súbito que partiria na manhã seguinte por pouco tempo espero acrescentou vou para além das fronteiras meridionais a fim de obter algumas notícias se puder estou ocioso há mais tempo do que deveria embora falasse em tom ligeiro Frodo achou-lhe um aspecto preocupado aconteceu alguma coisa bem não mas houve algo que me inquietou e que precisa de ser investigado se me parecer necessário que partas imediatamente voltarei sem demora ou pelo menos mandarei recado entretanto singe-te ao teu plano mas tem mais cuidado do que nunca em especial com o anel permite que insista mais uma vez não o uses partiu ao alvorecer posso voltar de um dia para outro disse o mais tardar estarei cá para a festa de despedida acho que no fim de contas podes precisar da minha companhia na estrada ao princípio Frodo sentiu-se muito inquieto e perguntou muitas vezes a si mesmo que teria Gandalf sabido mas a sua inquietação foi diminuindo e graças ao excelente tempo esqueceu momentaneamente os seus problemas o Shire raramente tivera um verão tão belo ou um outono tão rico as árvores estavam carregadas de maçãs escorria mel das colmeias e o trigo estava alto e tinha as espigas bem cheias o outono já vinha a caminho quando Frodo recomeçou a preocupar-se com Gandalf corria setembro e continuava a não haver notícias dele o aniversário e a mudança aproximavam-se e ele não aparecia nem mandava recado começou a reinar grande azáfama no fundo do saco alguns amigos de Frodo apareceram para ficarem com ele e ajudá-lo a fazer as malas Fredegar Bulger e Folko Boffin e claro os seus amigos especiais Pippin Tuck e Mary Brandbuck todos juntos viraram a casa de pernas para o ar em 20 de setembro partiram para a Buklandia pela ponte de Brandvim dois carros cobertos carregados de imóveis e outras coisas que Frodo não vendera e se destinavam a sua nova casa no dia seguinte Frodo sentiu-se verdadeiramente inquieto e esteve sempre à espera de Gandalf quinta-feira dia do seu aniversário nasceu bonita e clara como acontecer havia muitos anos para a grande festa de Bilbo mas Gandalf continuava sem aparecer à noite Frodo deu o seu banquete de despedida coisa pequena apenas um jantar para si e para os seus quatro ajudantes no entanto estava tão preocupado que não se sentia com disposição para festas a ideia de que muito em breve teria de se separar dos seus jovens amigos pesava-lhe no coração nem sabia como lhes daria a notícia em contrapartida porém os quatro jovens hobbits estavam muito bem dispostos e apesar da ausência de Gandalf a festa não tardou a animar-se deveras na sala de jantar já só havia a mesa e as cadeiras mas a comida era boa e o vinho excelente o vinho de Frodo não fora incluído na venda feita aos baguenses de Vila do Saco aconteça o que acontecer ao resto das minhas coisas quando os baguenses de Vila do Saco lhe deitarem as garras pelo menos arranjei boa casa para isto exclamou Frodo enquanto despejava o copo era a última gota de Old Winner depois de cantarem muitas canções e de falarem de muitas coisas que tinham feito juntos brindaram ao aniversário de Bilbo e beberam a sua saúde e a de Frodo juntamente de acordo com o costume do segundo depois saíram um pouco para tomarem ar e admirarem as estrelas antes de se deitarem a festa de Frodo terminara e Gandalf não aparecera No tempo na manhã na manhã carregando o resto da bagagem no outro carro Mary carregou-se disso e partiu no carro com o gorducho isto é com o Fredgar Bolger — É conveniente ir alguém à frente para aquecer a casa antes de tu chegares, explicou Mary. Voltamos a ver-nos, depois de amanhã, se não adormeceres no caminho. — Pouco foi para sua casa depois do almoço, mas Pippin deixou-se ficar. Frodo estava inquieto e preocupado, esperando em vão ouvir um som que anunciasse a chegada de Gandalf. Resolveu esperar até ao cair da noite. Depois disso, se Gandalf tivesse grande necessidade dele, poderia ir à cova dos grilos, onde talvez até chegasse primeiro do que ele, pois Frodo ia a pé. O seu plano, para seu prazer e para ver o Shire uma última vez, tanto como por qualquer outra razão, previa que fosse a pé de Hobbiton ao Ferry, de Fiveleira, sem grande pressa. — Servirá para me treinar um pouco também, disse, enquanto se via a um espelho empoirado no vestíbulo meio vazio. Havia muito tempo que não fazia uma boa caminhada, a sério, e a imagem que o espelho lhe devolveu pareceu-lhe muito balofa. Depois do almoço, e com grande contrariedade de Frodo, apareceram os Bagginses de Vila do Saco, Lobélia e o seu filho ruivo, Loto. — Finalmente nossa! — exclamou Lobélia quando entrou. Não era cortês nem rigorosamente verdade, pois a venda do fundo do saco só entrava em vigor depois da meia-noite. Mas talvez Lobélia merecesse perdão, atendendo a que esperara pelo fundo do saco mais setenta e sete anos do que a princípio supusera, e já tinha cem anos. De qualquer modo, foi a verificar se não teria sido levada alguma coisa que tivesse pago, e queria as chaves. Precisou de muito tempo para se convencer, pois munira-se de um inventário completo e conferiu objeto por objeto. No fim, foi-se embora com Loto e uma chave, tendo-lhe Frodo prometido que deixaria a outra em casa dos Ganges, na travessa do saco furado. Osnou e deu perfeitamente a entender que considerava os Ganges muito capazes de saquearem o buraco durante a noite. Frodo não lhe ofereceu chá. Tomou o seu com Sam, Ganji e Pippin na cozinha. Fora oficialmente anunciado que Sam iria para a Buklândia para servir o Sr. Frodo e olhar pelo seu jardinzito. Coisa que o velhote aprovou, embora o não consolasse, da perspectiva de ter Lobélia como vizinha. — A nossa última refeição no fundo do saco! — exclamou Frodo quando empurrou a cadeira para trás. Deixaram a louça para Lobélia lavar. Pippin e Sam puseram as correias nas três mochilas e empilharam-nas no alpendre. Depois, Pippin foi dar um último passeio no jardim. Sam desapareceu. O sol pôs-se. O fundo do saco parecia triste, soturno e descuidado. Frodo percorreu as salas familiares e viu a luz crepuscular desvanecer-se nas paredes e as sombras saírem, sorrateiras, dos cantos. Escurecia lentamente no interior. Saiu, foi até ao portão do fundo do carreiro e depois percorreu uma pequena distância pela estrada do monte abaixo. Quase esperava ver Gandalf aparecer em grandes passadas através do crepúsculo. O céu estava limpo e as estrelas cada vez mais luminosas. — Vai estar uma bonita noite — disse em voz alta. — É um bom começo. Apetece-me andar. Já não suporto mais estar aqui parado. Vou partir e Gandalf que vá ter comigo depois. Virou-se para retroceder, mas ouviu vozes do outro lado da esquina, ao fundo da travessa do saco furado, e parou. Uma das vozes era, com certeza, do velhote. A outra era estranha e um tanto ou quanto desagradável. Não conseguiu perceber o que dizia, mas ouviu as respostas, muito esganiçadas, do velhote. O ancião parecia irritado. — Não, o Sr. Baggins foi-se embora. Partiu esta manhã e o meu filho Sam foi com ele. Pelo menos as coisas dele já foram todas. — Sim, já lhe disse que vendeu tudo e partiu. Por quê? — Ora essa, isso não é da minha conta, nem da sua. — Para onde? — Não é segredo nenhum. Mudou-se para a Fiveleira, ou qualquer sítio parecido, lá para longe. — É, sim, é um bucado. Eu próprio nunca me afastei tanto daqui. São uns indivíduos estranhos, os da Buclândia. — Não, não posso dar nenhum recado. Boas noites. Soaram passos pelo monte abaixo. Frodo perguntou vagamente a si mesmo por que lhe pareceram um alívio tão grande o fato de os passos não soarem pelo monte acima. — Creio que estou farto de perguntas e curiosidade acerca do que faço e não faço. Pensou. — São todos tão curiosos. Sentiu-se tentado a ir perguntar ao velhote quem era o indivíduo que o interrogara a seu respeito. Mas refletiu, bem ou mal sabia-se lá, e regressou rapidamente ao fundo do saco. Pippin estava sentado na sua mochila, no alpendre. Não havia sinais de Sam. Frodo transpôs a porta às escuras. — Sam? Chamou. — Sam? São horas. — Vou já, senhor. Foi a resposta, vinda lá muito de dentro, a qual se seguiu o próprio Sam a limpar a boca. Estivera a despedir-se do barril da cerveja, na adega. — Está tudo pronto, Sam? Perguntou-lhe Frodo. — Sim, senhor, agora estou capaz de aguentar um bocado. Frodo fechou a porta redonda à chave e entregou esta a Sam. — Vai a correr levar isto à tua casa, Sam. Depois atalha pela travessa e encontra-te conosco o mais depressa que puderes no portão da Zinhaga a seguir aos prados. Esta noite não atravessamos a aldeia. Há muitas orelhas a escuta e muitos olhos de Atalaia. Sam partiu a toda a velocidade. — Bem, vamos-nos finalmente embora! exclamou Frodo. Puseram as mochilas e pegaram os cajados e depois contornaram a esquina para o lado ocidental do fundo do saco. — Adeus! — Despediu-se Frodo a olhar para as janelas desertas e às escuras. Acenou com a mão e depois virou-se. E, seguindo, sem saber as passadas de Bilbo, estugou o passo atrás de Peregrino, pelo carreiro do jardim abaixo. Saltaram o ponto baixo da cerca, ao fundo, e meteram pelos campos, confundindo-se com a escuridão como um sussurrar da relva. Ao fundo do monte, do seu lado ocidental, chegaram ao portão que abria para uma azinhaga estreita. Pararam aí e ajustaram as correias das mochilas. Pouco depois apareceu Sam, atrotar apressado e com a respiração ofegante. A mochila pesada erguia-se-lhe, alta, nos ombros, e ele enfiara na cabeça um saco de feltro comprido e informe, a que chamava chapéu. Na escuridão, assemelhava-se muito a um anão. — Apostava que puseste na minha mochila as coisas mais pesadas — protestou Frodo. — Sinto grande pena dos caracóis e de todos quantos tem de transportar a casa às costas. — Talvez eu possa levar mais umas coisas. A minha mochila está bastante leve — prontificou-se Sam estoicamente, mas fugindo à verdade. — Não, não pode, Sam — interveio categórico Pippin. — Faz-lhe bem. Aliás, ele não leva nada além do que nos mandou pôr no mochila. — Tenho andado preguiçoso ultimamente, e quando tiver andado um bocado e expulsado a preguiça, sentirá menos o peso. — Tenho um dó de um pobre e velho hobbit — exclamou Frodo a rir. — Tenho a certeza de que, por este andar, estarei magrinho como uma vara de salgueiro quando chegar a Buchland. — Mas eu estava a dizer tolices. — Desconfio de que já transportas mais do que a tua parte, Sam, e hei de ver isso quando voltarmos a arrumar as mochilas. Pegou de novo no cajado. — Bem, como todos gostamos de andar no escuro, vamos deixar alguns quilômetros para trás antes de nos deitarmos. — Seguiram um bocado pela Zinhaga, para o ocidente. Depois deixaram-na, viraram à esquerda e meteram de novo, silenciosamente, pelos campos. Caminhavam em fila indiana ao longo de sebes vivas e da orla de bosques, e a noite caía, negra, à sua volta. Com as suas capas escuras, eram tão invisíveis como se usassem todos os anéis mágicos. Visto serem todos hobbits e tentarem avançar em silêncio, não faziam quaisquer ruídos que pudessem ser ouvidos por outros hobbits. Até mesmo os seres selvagens dos campos e das florestas mal davam pela sua passagem. Decorrido algum tempo, atravessaram o Água, ao ocidente de Hobbiton, por uma estreita ponte de pranchas. Nesse ponto, a corrente não era mais do que sinuosa fita preta, ladeada por amieiros inclinados. Dois a três quilômetros mais a sul, atravessaram apressadamente a grande estrada que partia da ponte de Brandevinho. Já se encontravam na Tuklândia e, desviando-se para a sueste, puseram-se a caminho da região do Monte Verde. Quando começavam a subir as primeiras encostas, olharam para trás e viram os candeeiros de iluminação de Hobbiton a piscar muito ao longe no suave vale do Água, que não tardou a desaparecer nas pregas da terra escurecida e a que se seguiu à beira d'água, ao lado da sua lagoa cinzenta. Quando já só se viam, muito ao longe, as luzes da última quinta a espreitar por entre as árvores, Frodo virou-se e agitou a mão num adeus. Pergunto a mim mesmo se voltarei a ver aquele vale, disse baixinho. Depois de caminhar em cerca de três horas, descansaram. A noite estava clara, fresca e estrelada, mas dos rios e dos prados fundos subiam pelas encostas farrapos de névoa. Bétulas de copa rala, que um vento leve agitava por cima da cabeça deles, desenhavam uma rede preta no céu claro. Comeram uma ceia muito frugal, pelo padrão hobbitiano, e continuaram a caminhada. Não tardaram a chegar a uma estrada estreita, que subia e descia e se transformava num risco cinzento. Na escuridão, era a estrada para o Woodhull e Stock, e para o Ferre, da Fiveleira. Subia na estrada principal, no Vale do Água, e serpenteava pela periferia dos Montes Verdes, até a Ponta Boscosa, num canto agreste do Farton Oriental. Passados os momentos, mergulharam num carreiro profundamente aberto entre árvores altas, cujas folhas secas roçavam umas nas outras e murmuravam na noite. Estava muito escuro. Ao princípio, em virtude de já se encontrarem muito longe de ouvidos curiosos, conversaram ou trautearam baixinho uma canção, em coro. Depois caminharam em silêncio e Pippin começou a ficar para trás. Por fim, quando começaram a subir pela encosta íngreme, ele parou e bocejou. — Tenho tanto sono que não tardo a cair na estrada — confessou. — Vocês tensionam dormir em pé? É quase meia-noite. — Julgava que gostavas de caminhar no escuro — comentou Frodo. — Mas a pressa não é grande. O Mary espera-nos a qualquer hora do dia depois de amanhã, o que nos deixa ainda quase dois dias inteiros. Pararemos no primeiro lugar apropriado. — O vento sopra do oeste — disse Sam. — Se chegarmos ao outro lado do monte, encontraremos de certeza um lugar abrigado e aconchegado. Se a memória me não falha, há um pinhal mesmo em frente. Sam conhecia bem a região num raio de trinta quilômetros de Hobbiton, mas esse era o limite da sua geografia. Logo a seguir, ao cimo do monte encontraram realmente um pequeno pinhal. Deixaram a estrada e penetraram na escuridão densa e fragrante de resina das árvores. Procuraram gravetos e pinhas para fazer uma fogueira, que em breve creptava alegremente aos pés de um grande pinheiro e sentaram-se um bocado à volta dela, até começarem a cabecear. Depois, cada um no seu ângulo das raízes da grande árvore, embrulharam-se nas capas e nos cobertores e não tardaram a adormecer profundamente. Não ficou ninguém de guarda, nem Frodo receava qualquer perigo, por enquanto, pois ainda se encontravam no coração do Shire. Quando o lume se apagou, aproximaram-se diversos animais que os observaram. Uma raposa que atravessava o bosque a tratar da sua vida parou diversos minutos a farejar. — Hobbits — pensou. — O que mais nos faltará? Tenho ouvido contar que se passam estranhas coisas nesta terra, mas raramente me constou que um hobbit dormisse fora de casa, debaixo de uma árvore. E logo três! Há algo de muito estranho atrás disso. Tinha toda a razão, mas nunca descobriu o que era. Amanhã nasceu, pálida e úmida. Frodo, que foi o primeiro a acordar, descobriu que uma raiz lhe fizera um buraco nas costas, e que tinha o pescoço rígido. — Viajar a pé por prazer, porque não vim de carro. Pensou, como era seu costume habitual, ao princípio de uma expedição. — E todas as minhas ricas camas de penas vendidas aos wagons de Vila do Saco. A eles é que estas raízes fariam bem. Espreguiçou-se e chamou. — Acordem, hobbits! — Está uma bonita manhã. — Onde está a boniteza? Perguntou Pippin, a espreitar só com um olho por cima da orla do cobertor. — Sam, prepara o pequeno almoço para as nove e meia. — Já aqueceste a água para o banho? Sam levantou-se de um pulo, um bocadinho remeloso. — Não, senhor, não aqueci, respondeu. Frodo arrancou os cobertores a Pippin e depois rebolou-o no chão e dirigiu-se para a orla da floresta. Ao longe, no oriente, o sol emergia, vermelho, da densa névoa que cobria o mundo, e embadas de dourado e encarnado. As árvores outonais pareciam um vogar, sem raízes num mar sombrio. Um pouco abaixo de Frodo, à esquerda, a estrada descia íngreme e desaparecia numa concavidade. Quando voltou para junto dos outros, Sam e Pippin tinham acendido uma boa fogueira. — Água! — gritou Pippin. — Onde está a água? — Não trago água nas algebeiras — respondeu-lhe Frodo. — Pensávamos que tinhas ido procurá-la — disse Pippin, atarefado a dispor a comida e as chávenas. — Se não foste, é melhor ires agora. — Também podes vir e trazer todas as garrafas — redarguiu-lhe Frodo. — Há um regato no sopé do monte. Encheram as garrafas e a pequena chaleira de acampamento numa cascatazinha que caía da altura de pouco mais de um metro num afloramento de rocha cinzenta. A água estava gelada e eles bufaram e sopraram enquanto lavavam a cara e as mãos. Terminado o pequeno almoço e postas de novo as correias nas mochilas, as dez horas já tinham passado e o dia começava a ficar bonito e quente. Desceram a encosta e atravessaram o regato no ponto onde ele mergulhava debaixo da estrada. Subiram a encosta seguinte e subiram e desceram outro contraforte dos montes. Nessa altura, as capas, os cobertores, a água, a comida e o restante equipamento transformaram-se num pesado fardo. A caminhada daquele dia prometia ser trabalho quente e cansativo. No entanto, percorridos alguns quilômetros, a estrada deixou de subir e descer. Subiu por um aterro íngreme, uma espécie de zigue-zague exaustivo, e depois preparou-se para descer pela última vez. Viram à sua frente as terras baixas, tendo aqui e ali pequenos maciços de arvoredo que mergulhavam ao longe numa espécie de névoa florestal castanha. Estavam a olhar para a ponta boscosa, na direção do rio Brandevinho. A estrada serpenteava à frente deles como um bocado de fio. — Aquela estrada nunca mais acaba — comentou Pippin. — Não posso continuar sem descansar. Já é mais do que tempo de almoçarmos. Sentou-se no aterro à beira da estrada e olhou para a névoa de leste, para lá da qual ficava o rio e o lado do Shari, onde passara toda a sua vida. Sam estava de pé, a seu lado, com os olhos redondos muito abertos. Olhava, através de terras que nunca vira, para um novo horizonte. — Vivem elfos naquelas florestas? — perguntou. — Que eu saiba não — respondeu-lhe Pippin. Frodo estava silencioso, a olhar também para leste ao longo da estrada, como se nunca a tivesse visto. De súbito, em voz alta, mas como se falasse consigo próprio, disse devagar. — A estrada avança sempre, sempre, a partir da porta onde começou. Agora a estrada chegou muito longe e tenho de segui-la, se puder. De percorrê-la com pés fatigados, até se fundir noutro caminho maior, onde se encontram muitos caminhos e missões e depois para onde, não sei dizer. — Isso faz lembrar um pouco o versejar do velho Bilbo — comentou Pippin. — Qual é uma das suas imitações? — De qualquer modo, não parece nada encorajador. — Não sei — respondeu Frodo. — Veio-me a cabeça como se estivesse a fazer os versos, mas é possível que os tenha ouvido há muito tempo e não há dúvida de que me recorda muito Bilbo nos últimos anos, antes de ele partir. Dizia muitas vezes que só havia uma estrada, que era como um grande rio. A sua nascente ficava a cada porta e todos os caminhos eram seus afluentes. — É uma coisa perigosa sairmos da nossa porta, Frodo — costumava dizer. — Entramos na estrada e, se não dominamos os nossos passos, nunca se sabe onde podemos ser arrastados. Já reparaste que este é o próprio caminho que atravessa a floresta tenebrosa e que, se o deixares, poderá levar-te para a montanha solitária ou até mesmo para lugares mais distantes e piores? — Costumava dizer isto no carreiro existente de fronte da porta principal do fundo do saco, sobretudo depois de ter dado um longo passeio. — Bem, a estrada, a mim, não me vai arrastar para lado nenhum, pelo menos nesta hora mais próxima — declarou Pippin, enquanto tirava a mochila. — Os outros seguiram-lhe o exemplo, encostaram as mochilas ao aterro e estenderam as pernas para a estrada. Depois de descansarem, comeram um bom almoço e, a seguir, descansaram mais um bocado. O sol começava a descer e a luz da tarde iluminava a terra quando desceram a encosta. Até aquela altura, não tinham encontrado viva alma na estrada. Efetivamente, esta não era muito utilizada, pois dificilmente poderiam passar por ela carroças e havia pouco trânsito para a ponta boscosa. — Caminhavam de novo havia cerca de uma hora ou mais, quando Sam parou o momento como se escutasse. Encontravam-se em terreno plano e a estrada, depois de muito zigue-zaguear, estendia-se à direita, em frente, através de pastos com algumas árvores altas aqui e ali, postos avançados das florestas próximas. — Ouça um pônei ou um cavalo na estrada, atrás de nós — disse Sam. — Olharam para trás, mas a curva da estrada não os deixou ver muito longe. — Pergunto a mim mesmo se será Gandalf que nos segue — disse Frodo. Mas, enquanto falava, teve o pressentimento de que não se tratava disso e invadiu-o o desejo inesperado de se esconder do cavaleiro que aí vinha. — Talvez não tenha grande importância — explicou como quem se desculpa, mas preferia não ser visto na estrada por ninguém. — Estou farto de tudo quanto faço ser observado e discutido. — E se for Gandalf — acrescentou, como se a ideia lhe ocorresse de repente — poderemos fazer-lhe uma pequena surpresa, para o castigar de se ter atrasado tanto. Vá, escondamo-nos. Os outros dois correram rapidamente para a esquerda e atiraram-se para um pequeno buraco que não ficava longe da estrada e onde se estenderam ao comprido. Frodo hesitou um segundo. A curiosidade ou qualquer outro sentimento debatia-se com o seu desejo de se esconder. O som dos casos aproximou-se. No último momento, Frodo atirou-se para uma extensão de erva alta, atrás de uma árvore que sombreava a estrada. Depois levantou a cabeça e espreitou cautelosamente por cima de uma das grandes raízes. Da curva da estrada emergiu um cavalo preto. Não se tratava de nenhum pônei hobbit, e sim de um cavalo adulto, plenamente desenvolvido, montado por um homem corpulento que parecia encolhido na cela, envolto numa grande capa preta com capuz, sob a qual só se liviam as botas apoiadas nos estribos altos. O seu rosto estava envolto em sombras e invisível. Quando chegou à árvore e ficou ao nível de Frodo, o cavalo parou. O vulto que o montava permaneceu imóvel, de cabeça inclinada, como se escutasse. Do interior do capuz saía um ruído que lembrava alguém afungar, como se quisesse captar um rastro esquivo. A cabeça virou-se de um lado para o outro da estrada. Apoderou-se de Frodo um medo súbito e irracional de ser descoberto, e pensou no anel. Quase não ousava respirar, mas o desejo de o tirar da algebeira tornou-se tão forte que começou a aproximar a mão devagarinho. Sentia que lhe bastaria enfiar o anel no dedo para ficar em segurança. O conselho de Gandalf pareceu-lhe absurdo. Bilbo usara o anel. E eu ainda estou no Shire, pensou ao tocar com a mão na corrente da qual pendia o anel. Nesse momento o cavaleiro endireitou-se e sacudiu as rédeas. O cavalo começou a andar devagar, ao princípio, e depois lançou-se num trote rápido. Frodo rastejou para a berma da estrada e seguiu o cavaleiro com o olhar, até deixar de o ver ao longe. Não juraria, mas pareceu-lhe que, de repente, antes de deixar de o ver, o cavalo virara e penetrara no meio das árvores do lado direito. Bem, aquilo parece-me muito estranho e perturbador, pensou Frodo, enquanto ia ter com os companheiros. Pippin e Sam tinham ficado estendidos na erva e não tinham visto nada, por isso Frodo descreveu-lhes o cavaleiro e o seu estranho comportamento. Não sei explicar porquê, mas tive a certeza de que ele me procurava ou farejava, assim como tive a certeza de que não queria que ele me descobrisse. Nunca tinha visto nem sentido nada semelhante no Shire. — Mas que poderá um dos da gente grande ter a ver conosco? Perguntou Pippin. — E que anda a fazer nestas bandas? — Andam por aí alguns homens, respondeu-lhe Frodo. Creio até que no forte meridional tiveram problemas com gente grande, mas nunca ouvi falar de ninguém como este cavaleiro. De onde terá vindo? — Com sua licença, interveio inesperadamente Sam, mas eu sei de onde ele veio. Este cavaleiro negro veio de Hobbiton, a não ser que haja mais do que um, e sei também para onde ele vai. — O que queres dizer? Perguntou-lhe Frodo, vivamente ao olhá-lo, cheio de espanto. Por que não falaste antes? — Só agora me lembrei, senhor. As coisas passaram-se assim. — Quando ontem, à noitinha, voltei ao nosso buraco com a chave, o meu velho disse-me — Olá, Sam. Julguei que tivesses partido com o senhor Frodo esta manhã. Esteve aí um sujeito desconhecido a perguntar pelo senhor Baggins do fundo do saco e acaba de se ir embora a bocadinho. Mandei-o para a fiveleira. Não que me agradasse a sua maneira de falar. Pareceu muito aborrecido quando lhe disse que o senhor Baggins tinha deixado a velha casa para sempre. Soltou um silvo que me causou um destes calafrios. Perguntei então ao velhote — Que gênero de sujeito era? E ele respondeu-me — Não sei, mas não era um hobbit. Era alto, e assim a modos que preto inclinou-se para mim. Calculo que era um dos, da gente grande, de terras estrangeiras. Tinha uma fala esquisita. — Não me pude demorar a ouvir mais nada, porque o senhor estava à espera e não liguei muita importância ao caso. O meu pai está a ficar velho e bastante cego, e já devia ser quase noite quando o tal sujeito subiu à encosta e o encontrou a tomar ar ao fundo da nossa travessa. Espero que ele não tenha feito mal nenhum. — Nem eu, senhor. — Não podemos censurar o velhote de maneira nenhuma — redarguiu Frodo. — Na verdade, eu próprio o ouvi falar com um desconhecido que parecia estar a perguntar por mim. Estive quase a ir ter com ele para que me dissesse quem era. Foi pena não o ter feito. Assim como foi pena tu não me teres falado do caso antes. Talvez tivesse tido mais cuidado na estrada. — Mas é possível que não exista qualquer relação entre este cavaleiro e o desconhecido do velhote — observou Pippin. Saímos de Hobbiton em segredo e não vejo como ele poderia ter nos seguido. — E quanto ao farejar, senhor? — perguntou Sam. O velhote disse que era um tipo preto. — Estou arrependido de não ter esperado por Gandalf — murmurou Frodo — mas talvez só tivesse piorado as coisas. — Queres dizer que sabes ou calculas alguma coisa acerca deste cavaleiro? — indagou Pippin, a quem não tinham escapado as palavras murmuradas pelo amigo. — Não sei e prefiro não calcular — respondeu-lhe Frodo. — Está bem, meu primo. Podes guardar os teus segredos por enquanto, se te apetece ser misterioso. Entretanto, o que vamos fazer? — Cá por mim vinha acalhar um petisco para aconchegar, mas não sei porquê, suponho que seria melhor afastarmos-nos daqui. O que dissesse de cavaleiros farejantes de nariz invisível transtornou-me. — Sim, acho melhor seguirmos viagem — concordou Frodo. — Mas não pela estrada. Não vá o cavaleiro voltar para trás ou aparecer outro. Precisamos de avançar um bom bocado hoje. A Buchland ainda está a quilômetros de distância. — Quando reataram a caminhada, as árvores projetavam na erva sombras compridas e estreitas. Desta vez, seguiram à distância de uma pedrada da perma esquerda da estrada e sempre que possível de modo a não serem vistos dela. Mas essas cautelas atrasavam-no, pois a erva era densa e tufosa, o solo irregular, e as árvores começavam a agregar-se mais, em maciços. O sol esconderia-se, vermelho, do outro lado dos montes, atrás deles, e o crepúsculo avizinhou-se antes de voltarem à estrada, no fim da comprida planura pela qual ela ocorrera, em linhas reta, ao longo de alguns quilômetros. — Nesse ponto, a estrada virava para a esquerda e descia para as terras baixas do Iale, a caminho de Stock. Mas à direita havia uma zinhaga que se serpenteava através de uma mata de velhos carvalhos, na direção de Woodhard. — É este o caminho para nós — disse Frodo. A pouca distância da bifurcação da estrada, chegaram a uma enorme árvore. Ainda estava viva e tinha folhas nos pequenos ramos que tinham brotado à volta dos cotos dos galhos, havia muito caídos. Mas estava oca e podia-se entrar nela por uma grande frestra existente do lado contrário à estrada. Os hobbits assim fizeram e sentaram-se no chão de folhas mortas de madeira podre. Descansaram e tomaram uma refeição ligeira, enquanto conversavam em voz baixa e escutavam, de vez em quando. O crepúsculo descera quando voltaram à asinhaga. O vento do ocidente suspirava nos ramos de árvores cujas folhas murmuravam. Pouco depois, a noite começou a cair, suave, mas firmemente. Brilhou uma estrela por cima das árvores, no oriente, a escurecer à frente deles. Caminhavam ao lado uns dos outros e em passo certo para manterem o ânimo. Passado algum tempo, à medida que as estrelas se iam tornando mais numerosas e mais brilhantes, o sentimento de inquietação abandonou-os e deixaram de estar atentos ao ruído de cascos. Começaram a cantarolar baixinho, como é hábito dos hobbits, quando caminham, especialmente quando se aproximam de casa à noite. Na maioria dos casos, trata-se então de uma canção de jantar ou de uma canção de ir para a cama, mas estes hobbits trauteavam uma canção de caminhar, embora não isenta, claro, de menções a jantar e a cama. Bilbo Baggins escrevera os versos adaptando-os a uma melodia tão velha como os montes e ensinara-os a Frodo enquanto passeavam nas veredas do Vale do Água e falavam de aventura. Na lareira o lume arde rubro, e debaixo do telhado há uma cama, mas nossos pés ainda não estão cansados, e depois da curva talvez ainda encontremos uma árvore inesperada ou uma pedra ereta que ninguém mais viu além de nós. Árvore e flor e folha e erva, deixa-as passar, deixa-as passar. Monte e água debaixo do céu, por eles passai, por eles passai. Depois da curva talvez ainda esperem, uma estrada nova ou um secreto portão, e embora hoje passemos por eles, talvez aqui voltemos amanhã, e sigamos pelas veredas ocultas que conduzem à lua ou ao sol. Macieira, espinheiro, nogueira e abrunheiro, deixa-os passar, deixa-os passar. Areia e pedra e lagoa e valizinho, passai muito bem, passai muito bem. A casa está atrás, o mundo em frente, e são muitos os caminhos a pisar, através das sombras até a noitinha, até se acenderem todas as estrelas. Então, com o mundo atrás e a casa à frente, regressaremos ao lar e ao leito. Névoa e crepúsculo e nuvem e sombra, dissipar-se-ão, dissipar-se-ão, lareira e luz e carne e pão, e depois cama, e depois cama. A canção terminou, e agora cama, e agora cama, cantou Pippin muito alto. Caluda, recomendou Frodo, parece-me ouvir outra vez cascos. Estacaram repentinamente e ficaram tão silenciosos como sombras de árvores a escutar. Soavam, de fato, cascos na asinhaga, alguma distância atrás, mas lentos e contra o vento. Rápida e silenciosamente, os hobbits abandonaram o caminho e correram para a escuridão mais cerrada, debaixo dos carvalhos. Não nos afastemos demasiado, recomendou Frodo. Não quero ser visto, mas quero ver, é outro cavaleiro negro. Muito bem, concordou Pippin, mas não te esqueças do farejar. O barulho dos cascos aproximou-se. Não tiveram tempo de encontrar melhor esconderijo do que a escuridão geral debaixo das árvores. Sam e Pippin encolheram-se atrás de um grande tronco, enquanto Frodo retrocedia a alguns metros, devagarinho, na direção da asinhaga, que se mostrava cinzenta e pálida. Uma linha de luz a esbater-se através do bosque. Em cima, no céu escuro, brilhavam muitas estrelas, mas não havia lua. O som dos cascos emudeceu. Enquanto olhava, Frodo viu qualquer coisa escura atravessar o espaço mais claro entre duas árvores e parar. Pareceu-lhe a sombra preta de um cavalo, conduzido por outra sombra preta mais pequena. Esta imobilizou-se perto do ponto onde eles tinham abandonado o caminho e oscilou de lado para lado. Frodo julgou ouvir farejar. A sombra inclinou-se para o chão e depois começou a rastejar na sua direção. Invadiu-o de novo o desejo de pôr o anel, mas desta vez foi mais forte do que antes. Tão forte que, sem praticamente se aperceber do que estava a fazer, a sua mão tateava na algebeira. Mas nesse momento ouviu-se um som que parecia uma mistura de canto e riso. Soaram vozes claras no ar iluminado pelas estrelas. A sombra preta endireitou-se e recuou. Saltou para o cavalo quase invisível e pareceu desaparecer na escuridão do outro lado da asinhaga. Frodo respirou de novo. — Elfos! — exclamou Sam, num murmúrio rouco. — Elfos, senhor! E teria saído do abrigo das árvores e desatado a correr na direção das vozes se os outros o não tivessem puxado para trás. — É verdade, são elfos! — confirmou Frodo. — Às vezes encontramo-los na ponta boscosa. — Não vivem no Shire, mas na primavera e no outono saem das suas terras para além dos montes das torres e vão até lá. — E muito grato me sinto por isso. — Vocês não viram, mas aquele cavaleiro negro parou aqui mesmo e rastejava direto a nós quando a canção começou. Assim que ouviu as vozes, porém, escapou-se. — E os elfos? — perguntou Sam, tão excitado que nem se preocupava com o cavaleiro. — Não podemos ir vê-los? — Escuta, vem para este lado — respondeu-lhe Frodo. — Basta que esperemos. — O som da canção aproximou-se. Uma voz límpida erguia-se agora acima das outras. Cantava na doce língua élfica, que Frodo conhecia pouco e os outros nada. No entanto, o som misturava-se com a melodia e parecia formar-lhes no cérebro palavras que só parcialmente compreendiam. A canção que Frodo ouviu foi — Branca como a neve, ó clara senhora, ó rainha da além dos mares ocidentais, ó luz que nos alumias, a nós que erramos, pelo mundo de árvores entrelaçadas. — Guitoniel, ó Elberet, claros são teus olhos e luminoso é teu hálito, branca como a neve. Cantamos-te numa terra distante do outro lado do mar. Ó estrelas que no ano sem sol, com luminosa mão ela semeou, em ventosos campos agora luzentes e claros. — Vemos desabrochar as tuas flores de prata. Ó Elberet, Guitoniel, ainda recordamos nós que vivemos nesta terra distante sob as árvores, a luz das tuas estrelas nos mares ocidentais. A canção terminou. — São elfos superiores — disseram o nome de Elberet — exclamou Frodo, estupefato. — No Shire vê-se pouca dessa gente, que é a mais bela de todas. São poucos os que restam agora, na Terra-média, a leste do grande mar. É, deveras, uma estranha coincidência. Os hobbits sentaram-se na berma do caminho. Os elfos não tardaram a aparecer, a descer a Azinhaga na direção do vale. Passaram devagar e os hobbits viram a luz das estrelas a cintilar-lhes no cabelo e nos olhos. Não levavam qualquer luz, mas, ao caminharem, parecia rodear-lhes os pés uma luz difusa, como o luar acima dos cumes dos montes antes de a lua nascer. Tinham-se calado e, quando o último elfo passou, virou-se, olhou na direção dos hobbits e riu-se. — Salve, Frodo! — saudou. — Andam cá por fora a horas tardias ou ter-se-ão perdido. Depois chamou os outros em voz alta e o grupo todo parou e reuniu-se à sua volta. — Isto é realmente maravilhoso! — exclamaram. — Três hobbits numa floresta à noite. Não víamos coisa que se parecesse desde que Bilbo partiu. — O que significa isto? — O significado disto, gente bela! — respondeu Frodo. — É simplesmente o fato de, ao que parece, seguirmos o mesmo caminho que vocês. — Gosto de caminhar à luz das estrelas, mas aceitaria de bom grado a vossa companhia. — Nós, porém, não precisamos de outra companhia e os hobbits são tão enfadonhos. — Riram-se. — E como sabem que seguimos o mesmo caminho, se ignoram para onde vamos. — E como sabem o meu nome? — perguntou Frodo, por sua vez. — Sabemos muitas coisas. — Vimos-te muitas vezes com Bilbo, embora o tu talvez não tenhas visto. — Quem são e quem é o seu chefe? — inquiriu Frodo. — Sou Gildor — respondeu o chefe deles, o elfo que primeiro saudara Frodo. — Gildor Inglorion, da casa de Finrod. — Somos exilados. A maior parte dos nossos familiares partiu há muito tempo e nós próprios só nos demoraremos aqui um pouco, antes de regressarmos pelo grande mar. — No entanto, alguns dos nossos ainda residem em paz em Rivendell. — E agora, Frodo, diz-nos o que andas a fazer, pois vemos em ti uma sombra de medo. — Ó, sábios! — intrometeu-se Pippin, ansiosamente. — Falem-nos dos cavaleiros negros. — Dos cavaleiros negros? — repetiram os elfos em voz baixa. — Por que nos interrogas acerca dos cavaleiros negros? — Porque dois deles nos alcançaram hoje. — Ou um nos alcançou duas vezes? — respondeu Pippin. — Ainda a bocadinho se escapuliu quando se aproximavam. — Os elfos não responderam logo, mas falaram suavemente entre si na sua língua. Por fim, Gildor voltou-se para os hobbits. — Não falaremos disso aqui — declarou. — Agora achamos melhor virem conosco. — Não é nosso costume, mas desta vez levá-losemos pelo nosso caminho, e se quiserem, pernoitarão conosco. — Ó, gente bela! Não ousava esperar tanta sorte — respondeu Pippin. Sam emudecer. — Agradeço-te sinceramente, Gildor, em Glorion — disse Frodo e inclinou-se. — Elen si la lumen, o mentielvo. — Uma estrela brilha na hora do nosso encontro — acrescentou na língua dos elfos superiores. — Cuidado, amigos — recomendou Gildor a rir. — Não mencionem segredos nenhuns. — Está aqui um conhecedor da língua antiga. — Bilbo foi um bom mestre. — Salve, amigo dos elfos! — exclamou e inclinou-se também diante de Frodo. — Agora vem com os teus amigos e junta-te ao nosso grupo. Será melhor caminharem no meio para não se perderem. — Talvez se sintam cansados antes de pararmos. — Por quê? Para onde vão? — perguntou Frodo. — Por esta noite vamos para as florestas dos montes acima de Woodhull. São alguns quilômetros, mas no fim poderão descansar e ficarão com a caminhada de amanhã mais curta. Começaram a andar em silêncio, passando como sombras e luzes fracas, pois os elfos, ainda mais do que os hobbits, sabiam, quando queriam, caminhar sem qualquer ruído, sem que se lhes ouvissem sequer os passos. Pippin não tardou a sentir-se sonolento e cambaleou uma ou duas vezes, mas um elfo alto, que se encontrava a seu lado, estendeu um braço e evitou que caísse. Sam caminhava ao lado de Frodo, como num sonho, com uma expressão que era um misto de medo e de estupefata alegria. Os bosques de ambos os lados tornaram-se mais densos. As árvores eram agora mais jovens e menos espaçadas, e, à medida que a Zinhaga descia para uma prega nos montes, começaram a aparecer muitas moitas cerradas de aveleiras nas encostas íngremes de ambos os lados. Por fim, os elfos saíram do caminho. Uma vereda verde, quase invisível, atravessava os maciços da direita, e por ela seguiram, a zigue-zaguear pelas encostas arborizadas acima até o cimo de um dos contrafortes dos montes, que sobressaía na terra baixa do vale do rio. De súbito, desembocaram da sombra das árvores e encontraram à sua frente um grande espaço de erva que à noite tornava cinzenta. As florestas avançavam de três lados, mas a leste o solo descia, muito íngreme, e as copas das árvores escuras do fundo da encosta ficavam debaixo dos pés deles. Ao longe, distinguiam-se as terras baixas, penumbrentas e planas sob as estrelas. Mais perto, brilhavam algumas luzes na aldeia de Woodhull. Os elfos sentaram-se na erva e conversaram baixinho, como se tivessem deixado de se importar com os hobbits. Frodo e os companheiros embrulharam-se em capas e cobertores, e a sonolência apoderou-se deles. A noite avançou e as luzes do vale apagaram-se. Pippin adormeceu com um montículo verde a servir de almofada. Muito alto, no oriente distante, apareceram Remirat, as estrelas reticuladas, e lentamente, acima das névoas, surgiu a rubra Borgel, a cintilar como uma joia de fogo. Nisto, mercê de qualquer mudança dos ventos, as névoas desapareceram como um véu que se afastasse, e surgiu ao subir a orla do mundo, o espadachim do céu, Meneu Vaglor, com seu cinto reluzente. Os elfos desataram todos a cantar, de súbito, sob as árvores, e rompeu uma fogueira, com uma luz vermelha. Venham, disseram os elfos aos hobbits, venham, chegou o momento de conversar e brincar. Pippin sentou-se e esfregou os olhos, estremeceu de frio. Há lume no salão e comida para os hóspedes famintos, dissera-lhe um elfo que se encontrava de pé à sua frente. Do lado sul do relvado havia uma abertura onde o solo verde penetrava na floresta e formava um espaço largo, como um salão, tendo como teto os ramos das árvores, cujos grandes troncos se sucediam como colunas de ambos os lados. No meio crepitava um lume de lenha e nas árvores colunas ardiam tochas de luz dourada e prateada. Os elfos sentaram-se à volta da fogueira, na relva ou nos cotos de velhos troncos cortados. Uns andavam de um lado para o outro com taças e a servir bebidas, enquanto outros traziam travessas e pratos carregados de comida. — Isto é fraco passadio — disseram aos hobbits — pois estamos instalados nos bosques, longe das nossas mansões. Mas se alguma vez forem nossos hóspedes lá, tratá-los-emos melhor. — A mim parece-me suficientemente bom para uma festa de aniversário — afirmou Frodo. Posteriormente, Pippin lembrou-se pouco do que comera ou bebera, porque o seu cérebro estava cheio da luz dos rostos dos elfos e do som das suas vozes, tão variadas e belas que tinha a sensação de sonhar acordado. Lembrava-se, no entanto, de ter comido pão, cujo sabor ultrapassava o de um bom cacete branco para alguém que morria de fome, e de frutos doces como bagas silvestres e mais sumarentos do que os frutos tratados dos pomares. Lembrava-se também de ter bebido uma taça de uma bebida fragrante, fresca como uma fonte cristalina, e dourada como uma tarde de verão. Sam nunca conseguiu descrever por palavras nem visualizar claramente para si próprio o que sentiu ou pensou naquela noite, embora ela lhe ficasse na memória como um dos principais acontecimentos da sua vida. O mais que conseguiu dizer que se aproximasse dos seus sentimentos foi — Bem, senhor, se eu conseguisse cultivar maçãs como aquelas, considerar-me-ia um jardineiro, mas o que me ficou no coração foi o canto, se compreende o que quero dizer. Frodo comia, bebia e conversava deliciado, mas o seu cérebro prestava atenção principalmente às palavras ditas. Sabia um bocadinho da língua élfica e escutava avidamente. De vez em quando falava aos que o serviam e agradecia-lhes na sua própria língua. Eles sorriam e comentavam a rir. — Aqui está uma joia entre os hobbits. Passados os momentos, Pippin adormeceu profundamente e levaram-no para um caramanchão debaixo das árvores. Aí deitaram-no numa cama macia, onde dormiu o resto da noite. Sam recusou-se a abandonar o amo. Depois de levar em Pippin, sentou-se, enroscado, aos pés de Frodo, onde por fim começou a cabecear e adormeceu. Frodo ficou muito tempo acordado a conversar com Gildor. Falam de muitas coisas antigas e modernas, e Frodo interrogou muito Gildor a respeito de acontecimentos do vasto mundo que existia fora do Shire. As notícias eram, na sua maioria, tristes e de mau presságio, de trevas crescentes, das guerras dos homens e da fuga dos elfos. Por fim, Frodo fez a pergunta que estava mais perto do seu coração. — Diz-me, Gildor, visto Bilbo alguma vez, desde que ele nos deixou? Gildor sorriu. — Fui, duas vezes. Despediu-se de nós aqui mesmo, mas voltei a vê-lo outra vez, muito longe daqui. Não disse mais nada a respeito de Bilbo e Frodo ficou silencioso. — Não me perguntas nem me dizes muito a respeito de ti mesmo, Frodo, observou Gildor. Mas eu já sei um bocadinho e consigo ler mais no teu rosto e nos pensamentos que inspiram as tuas perguntas. Vais deixar o Shire e, contudo, duvidas que consigas encontrar o que procuras, ou realizar o que pretendes, ou que possas alguma vez regressar, não é isso? — É, admitiu Frodo. Mas pensava que a minha partida era um segredo conhecido apenas por Gandalf e pelo meu fiel Sam. Olhou para Sam, que ressonava baixinho. — Não será por nosso intermédio que o segredo chegará ao conhecimento do inimigo, afirmou Gildor. — Inimigo? Então sabes por que motivo deixo o Shire? Ignoro por que razão o inimigo te persegue, mas, por muito estranho que isso me pareça, apercebo-me de que realmente te persegue, e aviso-te de que o perigo está agora tanto à tua frente como atrás de ti e também de ambos os lados. — Refere-te aos cavaleiros? — Recei que fossem servidores do inimigo. — Quem são os cavaleiros negros, Gildor? — Gandalf não te disse nada? — A respeito de tais criaturas, não. — Então acho que não me compete dizer-te mais. — Não vá o terror impedir-te de prosseguir a tua viagem. Parece-me que partiste mesmo a tempo, se é que ainda vais a tempo. Embora deves apressar-te e não deves parar nem voltar para trás, pois o Shire já não constitui nenhuma proteção para ti. — Não imagino nenhuma informação que possa ser mais aterradora do que as tuas insinuações e advertências, disse Frodo. — Sabia que o perigo esperava à minha frente, claro, mas não contava encontrá-lo no nosso próprio Shire. — Já não pode um hobbit ir do água para o rio em paz? — Não é o vosso próprio Shire, Frodo. Outros aqui moraram antes dos hobbits e outros aqui morarão de novo quando já não houver hobbits. — O vasto mundo está a toda a volta de vocês. Podem isolar-se dentro do Shire, mas não poderão manter eternamente o mundo do lado de fora. — Bem, sei. No entanto, pareceu-me sempre tão seguro e familiar. O que posso fazer agora? O meu plano era abandonar secretamente o Shire e seguir para Rivendell, mas ainda nem cheguei a Buklândia e todos os meus passos já são seguidos. — Acho que devias continuar a obedecer a esse plano — aconselhou Gildor. — Não creio que a estrada seja demasiado difícil para a tua coragem, mas se queres conselhos mais explícitos, deves pedi-los a Gandalf. Desconheço a razão da tua fuga e, por isso, ignoro por que meios os teus perseguidores te atacarão. Gandalf deve saber essas coisas. Suponho que o verás antes de sair do Shire. — Espero que sim, mas essa é outra coisa que me preocupa. — Esperei Gandalf durante muitos dias. Ele tinha ficado de ir a Hobbiton pelo menos há duas noites, mas não apareceu. Pergunto a mim mesmo o que terá acontecido. Deveria esperar por ele? Gildor ficou um momento calado. — Essa notícia não me agrada — declarou por fim. — O atraso de Gandalf não é bom presságio. No entanto, costuma-se dizer, não te intrometas nos assuntos dos feiticeiros, pois eles são sutis e zangam-se facilmente. Tu é que terás de escolher entre ir e esperar. Também se costuma dizer, não procures os elfos para te aconselhar, pois eles dir-te-ão sim e não. — Disse isso? Perguntou Gildor a rir. Os elfos raramente dão conselhos irrefletidos. Aconselhar é um dom perigoso, mesmo de sábio para sábio, e todos os caminhos podem ter mau fim. Mas que esperavas tu? Se não me disseste tudo quanto te respeita, como poderia eu escolher melhor do que tu? Mas, já que pedes conselho, vou dar-te em nome da amizade. Acho que devias partir imediatamente, sem demora. Se Gandalf não aparecer antes de partires, então também te aconselho o seguinte, não vás sozinho. Leva contigo amigos de confiança e que a tal estejam dispostos. Pronto, devia sentir-te grato, pois não dou conselhos destes de bom grado. Os elfos têm os seus próprios trabalhos e os seus próprios sofrimentos, e poucos se preocupam com a maneira de proceder dos hobbits ou de quaisquer outras criaturas da terra. Os nossos caminhos raros se cruzam com os deles, propositadamente ou por obra do acaso. Neste nosso encontro pode ter havido mais do que acaso, mas o propósito não me apresenta claro e receio dizer demasiado. — Sinto-me profundamente agradecido — afirmou Frodo. — Mas gostaria que me disseses claramente o que são os Cavaleiros Negros. Se seguir o teu conselho, provavelmente não verei Gandalf durante muito tempo. Por isso, acho que devia saber qual é o perigo que me persegue. — Não te basta saber que são servos do inimigo? — redarguiu-lhe Gildur. — Foge deles. Não lhes digas nada. — São terríveis. — Não me perguntes mais nada. O meu coração adivinha que, antes de tudo terminar, tu, Frodo, filho de Drogo, saberás mais dessas coisas terríveis do que Gildur Inglórion. Que Elberet te proteja. — Mas aonde hei de ir buscar coragem? — insistiu Frodo. — É disso que principalmente necessito. A coragem encontra-se onde menos se espera. Tem esperança. E agora dorme. De manhã, já cá não estaremos, mas enviaremos as nossas mensagens através das terras. Os grupos errantes terão conhecimento da tua viagem e os que tiverem poderes bons estarão vigilantes. — Declaro-te amigo de Elfo. — Que as estrelas brilhem no fim da tua estrada. Raramente encontramos tanto prazer na companhia de estranhos e é agradável ouvir palavras da língua antiga ditas pelos lábios de outros errantes do mundo. Frodo sentiu o sono apoderar-se dele no momento em que Gildur acabava de falar. — Agora dormirei — disse. E o Elfo conduziu-o a um caramanchão ao lado do de Pippin. Frodo atirou-se para uma cama e mergulhou imediatamente num sono sem sonhos. CD 5 Um atalho para os cogumelos De manhã, Frodo acordou refeito. Estava deitado num caramanchão formado por uma árvore cujos ramos se entrelaçavam e pendiam para o chão. E a sua cama era de fetos e erva, fofa, macia e estranhamente fragrante. O sol brilhava através das folhas trêmulas e ainda verdes da árvore. Levantou-se de um pulo e saiu. Sam estava sentado na erva, perto da orla da floresta. E Pippin, de pé, observava o céu e o tempo. Não restava qualquer vestígio dos elfos. — Deixaram-nos fruta, bebida e pão — anunciou Pippin. — Vai tomar o teu pequeno almoço. O pão sabe quase tão bem como a noite passada. — Por mim, não te teria deixado nenhum — mas o Sam insistiu. Frodo sentou-se ao lado de Sam e começou a comer. — Qual é o programa para hoje? — perguntou-lhe Pippin. — Caminhar até a fiveleira o mais depressa possível — respondeu-lhe Frodo e dedicou a sua atenção à comida. — Achas que voltaremos a ver esses cavaleiros? — Quis saber Pippin alegremente. A luz matinal nem a perspectiva de ver um bando inteiro deles parecia alarmá-lo muito. — Sim, provavelmente — respondeu Frodo, a quem a recordação de tal assunto não agradou. — Espero, no entanto, que consigamos atravessar o rio sem que eles nos vejam. — Descobriste alguma coisa a respeito deles por intermédio de Gildor? — Pouca coisa, só insinuações e charadas — redarguiu Frodo evasivamente. — Perguntaste-lhe acerca do farejar? — Não discutimos isso — disse Frodo com a boca cheia. — Deviam ter discutido. Tenho a certeza de que é muito importante. — Nesse caso, tenho a certeza de que Gildor se teria recusado a explicar o fato — respondeu Frodo ásperamente. — E agora deixa-me um bocado em paz. Não me apetece responder a uma enfiada de perguntas enquanto estou a comer. Quero pensar. — Céus — exclamou Pippin. — Ao pequeno almoço — e afastou-se para a orla do relvado. A luminosa manhã — traz soeiramente luminosa na sua opinião — não expulsara o medo da perseguição do cérebro de Frodo, que meditava nas palavras de Gildor. Chegou-lhe aos ouvidos a voz alegre de Pippin, que corria e cantava na turfa verde. — Não poderia fazer isso — pensou. — Uma coisa é trazer os meus jovens amigos num passeio pelo Shire até sentirmos fome e cansaço e a cama e a comida se tornarem agradáveis. Outra, e muito diferente, seria levá-los comigo para o exílio, onde a fome e o cansaço poderiam não ter cura. E ainda restaria saber se eles estariam dispostos a isso. A herança é só minha. Acho que nem o Sam devo levar. Olhou para Sam Ganji e descobriu que ele o estava a observar. — Então, Sam, que me dizes? — Deixarei o Shire o mais depressa que puder. — Efetivamente, acabo até de decidir que nem sequer ficarei um dia na cova dos grilos, se isso puder ser evitado. — Muito bem, senhor. — Ainda estás resolvido a ir comigo? — Ainda. — Vai ser muito perigoso, Sam. — Até já é perigoso. O mais certo é nenhum de vós voltar. — Se o senhor não voltar, então é certo que eu não voltarei — redarguiu Sam. — Não o abandones — disseram-me eles — abandoná-lo — respondi-lhes. — Não tenciono abandoná-lo nunca. Irei com ele, nem que a sua ideia seja subir à lua. E se algum desses cavaleiros negros tentar detê-lo, terá de se avir comigo — afirmei. Eles riram-se. — Eles quem? E de que estás a falar? — Os elfos, senhor. — Conversámos um bocado a noite passada, e como eles pareciam saber que o senhor ia partir, não vi necessidade de o negar. — Gente maravilhosa. Os elfos, senhor. — Maravilhosa. — Tens razão. Continuas a gostar deles, agora que os viste mais de perto? — Parecem-me um bocado acima do meu gostar e não gostar, por assim dizer — respondeu Sam devagar. — O que penso deles parece não importar nada. São completamente diferentes do que eu esperava, assim a modos de tão velhos e tão jovens, tão alegres e tão tristes. Frodo olhou, surpreendido, para Sam, quase como se esperasse ver qualquer sinal exterior da estranha modificação que parecia ter se operado nele. Nem a voz parecia a do velho Sam Ganji, que ele julgara conhecer, mas quem ali estava sentado parecia o velho Sam Ganji, com a diferença de que o seu rosto estava invulgarmente sério. — Sentes alguma necessidade de deixar o Shire agora? Agora que o teu desejo de os ver se realizou? — Sinto, sim, senhor. Não sei como explicar o que se passa, mas desde a noite passada sinto-me diferente. Tenho a impressão de que, de certo modo, consigo antever as coisas. Sei que vamos percorrer uma estrada muito longa, para as trevas, mas também sei que não posso voltar para trás. O que quero agora não é ver elfos, nem dragões, nem montanhas. Para falar a verdade, nem sei bem o que quero, mas tenho de fazer uma coisa antes do fim. E isso fica em frente, e não no Shire. É uma coisa que tenho mesmo de fazer, se o senhor me compreende. — Não compreendo completamente, mas compreendo que Gandalf me escolheu um bom companheiro. Estou satisfeito por isso. Iremos juntos. Frodo acabou o pequeno almoço em silêncio. Depois levantou-se, olhou para longe e chamou Pippin. — Tudo pronto para partirmos? — Perguntou quando o amigo se aproximou a correr. — Temos de partir imediatamente. Dormimos até tarde e temos de percorrer muitos quilômetros. — O que queres dizer é que tu dormiste até tarde. Eu levantei-me muito antes. Além disso, só estamos à espera de que acabes de comer e pensar. — Já acabei de fazer as duas coisas e vou pôr-me a caminho do ferry, de fiveleira, o mais depressa possível. Não tenciono perder tempo a voltar à estrada que deixamos a noite passada. Vou atalhar a direito, a partir daqui mesmo. — Nesse caso terás de voar — declarou Pippin. — Não se atalha a direito, a pé, em lugar nenhum desta região. Pelo menos poderemos atalhar mais a direito do que pela estrada — insistiu Frodo. — O ferry fica a leste de Woodhall e a estrada curva para a esquerda. Pode-se ver uma curva para norte ali em cima. Contorna o extremo norte do pole para desembocar no passadiço da ponte acima de Stock. Mas isso fica quilômetros fora do nosso caminho. Podemos poupar um quarto da caminhada se seguirmos a direito para o ferry, daqui mesmo. — Quem se mete por atalhos mete-se em trabalhos — sentenciou Pippin. — O terreno é difícil aqui e há brejos e toda a espécie de problemas no povo. Eu conheço esta região. — Se estás preocupado com os cavaleiros negros, não me parece que seja pior encontrá-los numa estrada do que numa floresta ou num campo. — É menos fácil encontrar pessoas nas florestas e nos campos — redarguiu Frodo. — E se alguém pensa que vai encontrar uma pessoa na estrada, são maiores as probabilidades de a procurar na estrada e não fora dela. — Está bem, está bem — rendeu-se Pippin. — Seguir-te-ei por todos os pântanos e valas. — Mas custa. Estava a contar passar pelo poleiro dourado em Stock antes do pôr do sol. Tem a melhor cerveja do farting oriental. — Ou costumava ter, pois há muito tempo que não há prova. — Está decidido. — Disse Frodo. — Quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos. Mas quem se mete em instalagens, mete-se em trabalhos ainda maiores. E perde tempo. Custe o que custar, temos de te afastar do poleiro dourado. Queremos chegar à fiveleira antes de escurecer. — Que dizes, Sam? — Irei por onde o senhor quiser. — Respondeu Sam. — Apesar de secretos receios e de uma profunda pena de não provar a melhor cerveja do farting oriental. — Nesse caso, se vamos ter de andar pelo meio de pântanos e urzais, toca andar — declarou Pippin. — Já estava quase tanto calor como na véspera. Mas começavam a encastelar-se nuvens vindas do ocidente. Era muito possível que chovesse. Os hobbits desceram a trote um barranco íngreme e verde e mergulharam no denso arvoredo que existia embaixo. O seu caminho tinha sido escolhido de modo que Woodhall ficasse à sua esquerda e atalhassem oblicuamente através das matas que se sucediam ao longo do lado oriental do monte até chegarem às planícies que se lhe seguiam. Depois poderiam seguir a direito para o ferro, por terreno aberto, se não contassem com algumas valas e vedações. Frodo calculava que tinham de percorrer uns 28 quilômetros em linha reta. Não tardou a descobrir que o arvoredo era mais denso e emaranhado do que lhe parecera. Não havia carreiros no solo e eles não podiam avançar muito depressa. Quando conseguiram chegar ao fundo do barranco, encontraram um regato que corria dos montes, na retaguarda, para um leito profundamente escavado e com os lados íngremes, escorregadios e cheios de silvas. Ainda por cima, atravessava, muito inconvenientemente, a linha por eles escolhida. Não podiam saltar-lhe por cima nem atravessá-lo sem ficar molhados, arranhados e enlameados. Pararam, sem saber o que fazer. — Primeiro obstáculo! — exclamou Pippin a sorrir torvamente. Sangange olhou para trás. Através de uma abertura nas árvores, vislumbrou o cimo do grande barranco que tinham descido. — Olhem! — exclamou e agarrou no braço de Frodo. Olharam todos. Lá, muito em cima, na beira do barranco, viram um cavalo recortado no céu. Ao lado dele estava uma figura negra, inclinada. Desistiram imediatamente da ideia de voltar para trás. Frodo deu o exemplo e mergulhou rapidamente nas moitas densas ao lado do regato. — Ufa! — disse a Pippin. — Tínhamos ambos razão. O atalho a direito já se entortou, mas conseguimos esconder-nos mesmo a tempo. — Tens o ouvido apurado, Sam. Consegues ouvir aproximar-se alguma coisa? Ficaram imóveis, quase sem respirar, enquanto escutavam. Mas não se ouvia nenhum som de perseguição. — Não creio que ele tente trazer o cavalo pelo barranco abaixo — opinou Sam. — Suponho, no entanto, que sabe que nós viemos por lá. Será melhor irmos andando. Mas não era nada fácil irem andando. Tinham de transportar mochilas e os arbustos e as silvas relutavam em deixá-los passar. Estavam isolados do vento pelos montes da retaguarda e o ar tornara-se parado e abafado. Quando finalmente conseguiram abrir caminho para terreno mais aberto, estavam encalorados, cansados e muito arranhados. E já não tinham a certeza da direção que seguiam. As margens do regato afundaram-se quando ele chegou a terreno nivelado. Alargou e se tornou menos fundo, a caminho do pôo e do rio. — Mas este é o regato estoque — exclamou Pippin. — Se queremos tentar reatar o nosso rumo, temos de o atravessar imediatamente e virar para a direita. Vadiaram o regato e apressaram-se a atravessar um largo espaço cheio de juncos e sem árvores, do outro lado. Chegaram de novo a uma cintura florestal. Carvalhos altos, na maioria, e, aqui e ali, um oumo ou um freixo. O terreno era relativamente plano e pouco submato. Mas as árvores erguiam-se tão juntas umas às outras que não os deixavam ver muito, em frente. Súbitas rabanadas de vento atiraram as folhas para cima e, do céu carregado, começaram a cair pingos de chuva. Depois o vento amainou e a chuva engrossou. Foram avançando o mais depressa que podiam por extensões de erva e espessas acumulações de folhas mortas, enquanto a chuva tamborilava e escorria em toda a sua volta. Seguiam calados, mas não deixavam de olhar para trás e de lado para o lado. Passada meia hora, Pippin disse Espero que não tenhamos virado demasiado para sul e não estejamos a andar no sentido do comprimento desta mata. Não é uma faixa muito larga. Calculo que não deve ter mais de quilômetro e meio no seu ponto mais largo. E a esta hora já a devíamos ter atravessado. Não será bom começarmos a andar em zigue-zagues, observou Frodo. Isso não remediará nada. Continuemos como até aqui. Acho que ainda não me apetece caminhar a descoberta. Percorreram talvez mais uns três quilômetros. Depois o sol voltou a brilhar, através das nuvens esfarrapadas, e a chuva abrandou. Passava do meio-dia e eles acharam que era mais do que tempo de almoçarem. Pararam debaixo de um oumo cujas folhas, embora já muito amarelecidas, ainda eram bastas. O solo, junto ao tronco, estava relativamente seco e abrigado. Quando foram para preparar a refeição, descobriram que os elfos lhes tinham enchido as garrafas de uma bebida líquida, dourada clara, que cheirava a mel de muitas flores e era maravilhosamente restauradora. A breve trecho estavam a rir e a estalar os dedos, desdenhosos, à chuva e aos cavaleiros negros. Estavam convencidos de que não tardariam a deixar para trás os últimos poucos quilômetros. Frodo encostou-se ao tronco da árvore e fechou os olhos. Sam e Pippin, sentados perto, começaram a trautear e depois a cantar docemente. — Ho, ho, ho! A garrafa eu vou. Sarar o coração e afogar a mágoa. Pode chover, pode chover e ventar. Muitos quilômetros podem faltar, mas deito-me debaixo de uma árvore e deixo as nuvens passar. Passar. — Ho, ho, ho! Recomeçaram mais alto, mas de súbito calaram-se e Frodo levantou-se de um pulo. O vento trouxe um prolongado lamento como o grito de alguma criatura diabólica e solitária. Um lamento que subiu, desceu e terminou numa nota alta e penetrante. Enquanto eles permaneciam imóveis, como que petrificados, respondeu-lhe outro grito, mais tênue e afastado, mas não menos arrepiante. Depois houve silêncio, interrompido somente pelo murmúrio do vento nas folhas. — Que lhes parece que foi aquilo, hein? Perguntou Pippin, finalmente, a esforçar-se por falar em tom ligeiro, mas com a voz um pouco trêmula. — Se foi um pássaro, nunca o tinha ouvido antes no Shire. — Não foi pássaro nem animal, afirmou Frodo. Foi um chamamento ou um sinal. Havia palavras naquele grito, embora eu não conseguisse aprendê-las. Mas nenhum hobbit tem uma voz assim. Não se falou mais no assunto. Estavam todos a pensar nos cavaleiros, mas nenhum se lhes referiu. Sentiam-se tão relutantes em permanecer ali como em seguir viagem. Mas, mais cedo ou mais tarde, tinham de atravessar o descampado para o ferre e melhor seria que o fizessem o mais depressa possível e à luz do dia. Por isso, passados momentos, tinham as mochilas às costas e estavam de novo a caminho. A floresta terminou, de repente, passado pouco tempo. Estendiam-se diante deles grandes prados e puderam confirmar que, efetivamente, se tinham desviado demais para o sul. Para lá das planícies, distinguiam o Monte Baixo, da Fiveleira, do outro lado do rio, mas agora encontrava-se à sua esquerda. Saíram sorrateiramente do abrigo das árvores e começaram a atravessar o descampado o mais rapidamente possível. Ao princípio, sentiram-se receosos, longe da proteção da floresta. Muito atrás deles, erguia-se o lugar elevado onde tinham tomado o pequeno almoço. Frodo quase esperara ver o vulto pequeno e longínquo de um cavaleiro da Serrania, recortado a negro no céu, mas não viu nem sinais de nenhum. O sol, a fugir das nuvens que se desfaziam, descia para os montes que tinham deixado para trás e voltava a brilhar, radioso. O medo abandonou-os, embora ainda se sentissem intranquilos. Mas a terra foi se tornando gradualmente menos agreste e mais bem ordenada, e não tardaram a chegar aos campos e prados bem cuidados, com cercas, cancelas e diques para irrigação. Parecia tudo sereno e pacífico, um canto sossegado e normal do Shire. O ânimo dos hobbits aumentava a cada passo. A linha do rio foi ficando mais próxima, e os cavaleiros negros começaram a parecer fantasmas das florestas já deixadas muito para trás. Passaram pela beira de um grande nabal e chegaram a um robusto portão, para lá do qual uma azinhaga com sulcos de rodas corria entre sebes baixas e bem tratadas, na direção de um maciço de árvores distante. Pippin parou. — Conheço estes campos e este porão! — exclamou. — É Banfurlong, a terra do velho fazendeiro lagarta. A quinta dele fica ali, naquelas árvores. — Uma complicação atrás da outra! — exclamou Frodo, que pareceu quase tão assustado como se Pippin tivesse acabado de dizer que a azinhaga era a fenda que conduzia à caverna do dragão. Os outros olharam-nos surpreendidos. — Que há de mal no velho lagarta? — perguntou Pippin. — É um bom amigo de todos os Brand Bucks. — Claro que é um terror para quantos lhe invadem a propriedade e têm cães ferozes, mas, no fim de contas, esta gente daqui está perto da fronteira e precisa de estar mais precavida. — Pensei — concordou Frodo — mas, mesmo assim, acrescentou a rir envergonhado, tenho um medo pavoroso dele e dos seus cães. Há anos e anos que evito a sua quinta. Ele apanhou-me diversas vezes lá dentro, sem autorização, à procura de cogumelos, quando eu era rapazola e vivia na mansão Brand. Na última ocasião, bateu-me e depois foi me mostrar os cães. — Molhem, meus amigos — disse-lhes — quando este jovem tunante voltar a pôr os pés na minha terra, podem comê-lo. Agora ponham-no lá fora. Andem. Os cães perseguiram-me até ao ferre. Nunca mais me refiz de susto, embora esteja convencido de que os animais sabiam o que faziam e não me tocariam realmente. Pippin riu-se — bem, é a altura de fazerem as pazes, sobretudo se tencionas viver na Bucklandia. O velho lagarta é um tipo fish, desde que lhe deixem os cogumelos em paz. Metamos pela azinhaga, pois assim não estaremos a invadir-lhe a propriedade. Se o encontrarmos, eu falarei. Ele é amigo do Merri, com o qual eu costumava cá vir com frequência em tempos. Seguiram pela azinhaga até verem os telhados de colmo de uma grande casa e de instalações agrícolas a espreitar entre as árvores em frente. Os lagartas e os pés balofos de estoque, assim como a maioria dos habitantes do Pou, residiam em casas. A de lagarta era solidamente construída de tijolo e cercada por um muro alto, com um largo portão de madeira a abrir para a azinhaga. De súbito, ao aproximarem-se mais, soou um ladrar assustador e uma voz forte gritou — — Agarra! Colmilho! Lobo! Vamos, rapazes! Frodo e Sen estacaram, mas Pippin avançou mais alguns passos. O portão abriu-se e três cansarrões saíram a correr para a azinhaga e dirigiram-se para os viajantes a ladrar ferozmente. Não ligaram importância nenhuma a Pippin, mas Sam teve de se encolher contra o muro, enquanto dois cães com aspecto de lobos o farejavam desconfiadamente e rosnavam se ele se mexia. O maior e mais feroz de todos parou de fronte de Frodo e pelo eriçado ia rosnar. Transpôs então o portão Hobbit entroncado, de cara vermelha e redonda. — Olá! Olá! Quem são os senhores e que desejam? Perguntou. — Boas tardes, senhor Lagarta! Cumprimentou Pippin. O lavrador observou-o com mais atenção. — Olhem! É o menino Pippin! Ou melhor, o senhor Peregrino Tuque! exclamou enquanto a carranca zangada se transformava num sorriso. Há muito tempo que não o via por cá. É uma sorte para si ao conhecê-lo, sabe? Preparava-me para soltar os cães contra quaisquer desconhecidos, pois hoje têm-se passado certas coisas estranhas. Claro que, de vez em quando, aparece por estas bandas gente esquisita. — Estamos muito perto do rio! disse a abanar a cabeça. Mas confesso que nunca tinha posto os olhos num indivíduo tão estranho. Não atravessará as minhas terras segunda vez sem autorização, se eu o puder evitar. Essa lhe garanto. — A que indivíduo se refere? Perguntou Pippin. Então não o viram? Subiu a azinhaga na direção do passadiço não há muito tempo. Era realmente um tipo esquisito, tão esquisito como as perguntas que fazia. — Mas talvez não se importem de entrar para conversarmos mais confortavelmente, hein? Tenho aí uma pinguita de boa cerveja de barril, se os seus amigos estiverem interessados, Sr. Tuque. Parecia evidente que o lavrador lhes diria mais coisas, se lhe permitissem fazê-lo a seu tempo e a seu modo. Por isso aceitaram todos o convite. — E os cães? Perguntou Frodo inquieto. O lavrador riu-se. — Não lhe farão mal, a não ser que eu lhe o ordene. — Aqui, agarra! Colmilho! Aqui, lobo! Gritou. E para grande alívio de Frodo e Sam, os cães afastaram-se e deixaram-nos passar sem novidade. Pippin apresentou os outros dois ao lavrador. O Sr. Frodo Baggins, talvez não se lembre dele, mas em tempos viveu na mansão Brand. Ao ouvir o nome de Baggins, o lavrador estremeceu e olhou Frodo vivamente. Por momentos, Frodo pensou que a recordação antiga de cogumelos roubados tinha sido despertada e que os cães iam receber ordem para o pôr fora. Mas o lavrador lagarta deu-lhe o braço e comentou. — Macacos me mordam se isto não é o mais estranho de tudo. É o Sr. Baggins, não é verdade? Entre, pois precisamos de conversar. Foram para a cozinha e sentaram-se junto da grande lareira. A Sra. Lagarta trouxe um grande jarro de cerveja e encheu quatro enormes canecas. Era boa e Pippin sentiu-se mais do que compensado por não terem passado pelo poleiro dourado. Sam bebeu a sua cerveja aos golinhos desconfiadamente. Sentia uma desconfiança natural pelos habitantes de outros pontos do Shire e também não estava nada disposto a travar amizade rápida com alguém que tivesse batido ao seu amo. Por muito tempo que já tivesse passado. Depois da troca de algumas observações acerca do tempo e das perspectivas agrícolas, que não eram piores do que as habituais, o lavrador Lagarta pousou a caneca e olhou-os, um de cada vez. Diga-me cá, Sr. Peregrino, de onde vem e para onde se dirige? Terá acaso vindo visitar-me? É que, sendo assim, passou pelo meu portão sem que eu o visse? Bem, não, respondeu Pippin. Para dizer a verdade, já que adivinhou, entramos na azinhaga pelo outro lado, viemos pelos seus campos, mas inteiramente por acaso. Perdemo-nos na mata, perto de Woodhall, ao tentarmos chegar ao ferre por um atalho. Se estavam com pressa, a estrada tê-los ia servido melhor, comentou o lavrador. Mas não era com isso que me estava a preocupar. Tenho autorização para atravessar as minhas terras, se lhe apetecer, Sr. Peregrino. E o senhor também, Sr. Baggins. Embora eu desconfie de que ainda gosta de cogumelos, declarou a rir. Ah, sim, reconheci o nome. Lembro-me muito bem do tempo em que o jovem Frodo Baggins era um dos piores patifórios da Buclândia. Mas não era em cogumelos que estava a pensar. Acabara de ouvir o nome de Baggins pouco antes de os senhores aparecerem. Que lhes parece que o estranho indivíduo me perguntou, hein? Esperaram ansiosamente que ele continuasse. Bem, prosseguiu o lavrador, fazer render deliciado o seu peixe. Chegou ao portão montado num grande cavalo preto e, como por coincidência o portão estava aberto, entrou e veio direitinho à minha porta. Todo de preto e de capa e capuz, como se não quisesse ser conhecido. Mas que demônio poderá ele querer? Perguntei a mim próprio. Não é frequente vermos membros da gente grande deste lado da fronteira e, de qualquer modo, eu nunca tinha ouvido falar de ninguém como este indivíduo negro. Bons dias, cumprimentei e saí ao seu encontro. Esta azinhaga não leva a lado nenhum e, seja onde for que o senhor pretenda ir, o caminho mais rápido é voltar à estrada. Não me agradou o seu aspecto e até o agarra. Quando saiu, parejou e soltou um ganido, como se tivesse sido picado. Baixou a cauda e fugiu ao uivar. O tipo negro permaneceu imóvel. Venho de além, disse, assim de modo lento e rígido, a apontar para o oeste, para os meus campos, sim, senhor. Viu Baggins? Perguntou em voz esquisita e baixou-se para mim. Não consegui ver cara nenhuma, em virtude de ele ter o capuz tão descido, mas senti uma espécie de calafrio pela espinha abaixo. Apesar disso, não vi razão nenhuma para ter vindo por aí a cavalo pelas minhas terras com tal atrevimento. Vá-se embora, ordenei-lhe. Aqui não há Bagginses nenhuns. Veio procurar ao lado errado do Shire. — Aconselho-o a retroceder para o oeste, até Hobbiton, mas desta vez pode ir pela estrada. — Baggins partiu — respondeu-me no murmúrio. — Vem aí, já não está muito longe. Quero encontrá-lo. Se ele passar por aqui, diz-me, voltarei com ouro. — Não voltará nada. Vai-se por a andar, e muito depressa. Dou-lhe um minuto antes de chamar os meus cães todos. — Soltou uma espécie de silvio. Talvez estivesse a rir, ou talvez não. Depois, exporiou o grande cavalo direito a mim, e eu mal tive tempo de sair do caminho. Chamei os cães, mas ele virou. Saiu pelo portão e foi pela azinhaga acima direito ao passadiço, como um raio. — Que lhes parece, hein? Frodo ficou um momento a olhar para o lume, com um único pensamento na cabeça. — Como diabos chegariam eles ao ferro? — Não sei o que pensar — confessou, por fim. — Então eu digo-lhe o que deve pensar — declarou o lagarto. — Nunca se devia ter misturado com a gente de Hobbiton, Sr. Frodo. As pessoas de lá são estranhas. Sam mexeu-se na cadeira e olhou para o lavrador com cara de poucos amigos. Mas foi sempre um jovem irrequieto. Quando soube que tinha deixado os Brandbugs para ir viver com o velho Sr. Bilbo, pensei logo que se ia meter em trabalhos. Notem bem as minhas palavras. Tudo isto é consequência dos estranhos atos do Sr. Bilbo. — Dizem que o seu dinheiro foi adquirido, não sei de que estranho modo, em terras estrangeiras. Talvez haja alguém interessado em saber que é feito do ouro e das joias que ele enterrou no monte de Hobbiton, segundo tenho ouvido dizer. Frodo não respondeu. As astutas conjecturas do lavrador desconcertavam-no. — Bem, Sr. Frodo — prosseguiu o lagarto — aprasme que tenha tido o bom senso de regressar à Buglândia e dou-lhe um conselho. Deixe-se ficar. Não queira nada com essa gente estranha. Terá amigos nestas bandas. Se algum desses indivíduos negros voltar a perguntar por si, eu me encarregarei deles. — Responderei que o Sr. morreu, ou deixou o Shire, ou seja o que for que quiser que eu diga. E talvez até nem seja mentira nenhuma, pois o mais certo é eles quererem notícias do velho Sr. Bilbo. — Talvez tenha razão — admitiu Frodo, evitando o olhar do lavrador e fitando o lume. Lagarta observou, pensativo. — Bem, estou a ver que tem ideias próprias — comentou, passados momentos. É claro como água que não foi nenhum acaso que os trouxe aqui, ao Sr. e ao tal cavaleiro, na mesma tarde. E talvez as notícias que lhe dei nem constituíssem grande novidade para si, no fim de contas. Percebo, no entanto, que está metido numa complicação qualquer. Pensa, talvez, que não será fácil chegar ao ferro sem ser apanhado? — Pensava precisamente nisso — confessou Frodo. — Mas temos de tentar lá chegar — o que não se conseguirá sentado e a pensar. Lamento, mas temos de ir andando. — Muitíssimo obrigado pela sua amabilidade. Durante mais de trinta anos vivia aterrorizado por si e pelos seus cães, lavrador lagarta. Por muita vontade de rir que lhe dê sabê-lo. — Foi lamentável, pois perdi um bom amigo. E agora lamento ter de partir tão cedo. Mas talvez volte um dia, se tiver essa sorte. — Será bem-vindo quando vier — afirmou o lagarta. Tive, no entanto, uma ideia. O sol está quase a pôr-se e nós vamos jantar, pois em geral costumamos deitar-nos pouco depois do sol. Se o senhor, o senhor peregrino e, enfim, todos puderem comer conosco, ficaremos muito satisfeitos. — E nós também ficaríamos — afirmou Frodo — se, infelizmente, não tivéssemos de partir já. Mesmo assim, já terá escurecido antes de chegarmos ao ferre. — Ah, mas eu ainda não acabei. Ia acrescentar. Depois do jantar, irei buscar uma pequena carroça e levá-los-ei a todos ao ferre. Assim pouparão passos, que não serão poucos, e talvez poupem também trabalhos de outra espécie. Frodo aceitou o convite, agradecido, com grande alívio de Pippin e Sam. O sol já se ocultara atrás dos montes ocidentais e a luz esmorecia. Chegaram dois dos filhos de lagarta e as suas três filhas, e o generoso jantar foi posto na grande mesa. Acenderam-se velas para iluminar a cozinha e espevitou-se o lume. A senhora lagarta andava numa roda viva, a entrar e a sair, e chegaram mais um ou dois hobbits que pertenciam à casa. Em pouco tempo, estavam quatorze pessoas a comer. A cerveja abundava e havia uma enorme pratada de cogumelos com tolcinho defumado, além de muita outra comida sólida, própria de uma casa de lavoura. Os cães, estendidos junto do lume, rilhavam couratos e estalavam ossos. Quando acabaram, o lavrador e os filhos saíram com uma lanterna e prepararam a carroça. Estava escuro no pátio quando os convidados saíram. Atiraram as mochilas para o veículo e depois subiram. O lavrador sentou-se no banco e fustigou os dois robustos garranos. A mulher estava parada na moldura iluminada da porta. — Tem cuidado contigo, lagarta — recomendou. — Não te metas em discussões com estranhos e volta direto para casa. — Está bem — respondeu o marido e passou com a carroça pelo portão. Não soprava nenhuma aragem. A noite estava silenciosa e calma e o ar fresco. Avançaram sem luzes e devagar. Ao fim de dois quilômetros ou três quilômetros, a azinhaga acabou. Depois de atravessar uma vala funda e subir uma encosta breve para o passadiço. Lagarta apeou-se e olhou com atenção para norte e para sul, mas não se via nada na escuridão nem se ouvia um único som no ar parado. Farrapos finos de névoa do rio pairavam sobre as valas e pareciam arrastar-se por cima dos campos. — A névoa vai adensar — comentou lagarta — mas não acenderei as lanternas enquanto não voltar para casa. Com uma noite destas, ouviremos alguma coisa que se encontre na estrada muito antes de a vermos. — Eram oito quilômetros, ou mais, da azinhaga de lagarta ao ferre. Os hobbits embrulharam-se bem, mas ficaram de ouvido atento a qualquer som que não fosse o ranger das rodas ou o lento clope-clope dos garranos. A carroça parecia a Frodo mais vagarosa do que uma lesma. Ao lado dele, Pippen cabeceava de sono, mas Sam olhava fixamente em frente, para um nevoeiro que se adensava. Por fim, chegaram à entrada da azinhaga do ferre, assinalada por dois altos postes brancos que surgiram de súbito à sua direita. O lavrador lagarta puxou as rédeas e a carroça gemeu e parou. Estavam a começar a descer quando, de repente, ouviram o que todos tinham receado ouvir. O bater de cascos na estrada, em frente. O som vinha na direção deles. Lagarta saltou para o chão e parou a segurar a cabeça dos garranos e a tentar ver na escuridão. Clip-clope, clip-clope, avançava o cavaleiro. O barulho dos cascos parecia muito forte no ar, enevoado e parado. É melhor esconder-se, Sr. Frodo, recomendou Sam, inquieto. Deite-se no fundo da carroça que nós tapámos-lo com os cobertores e depois mandamos o cavaleiro para o lugar de onde vem. Sam saltou da carroça e foi colocar-se ao lado do lavrador. Os cavaleiros negros teriam de passar por cima dele para se aproximarem da carroça. Clop-clop, clop-clop, clop. O cavaleiro estava quase a alcançá-los. — Ei lá! — gritou o lavrador lagarta. Os cascos emudeceram, ato contínuo. Os hobbits julgaram distinguir vagamente no nevoeiro um vulto embiocado numa capa escura, a um metro ou dois metros de distância. — Ora, vamos lá a ver — disse o lavrador, ao mesmo tempo que atirava as rédeas a Sam e avançava. — Não se aproxime nem mais um passo. — Que quer e aonde vai? — Quero, Sr. Baggins. — Viu? — respondeu uma voz abafada. Mas uma voz abafada que era de Mary Brandbuck, o qual destapou uma lanterna escura, cuja luz iluminou o rosto estupefato do lavrador. — Sr. Mary? — Sim, claro. Quem imaginou que fosse? Redarguiu Mary e aproximou-se. Quando emergiu do nevoeiro e os receios dos outros desapareceram, deu a impressão de minguar subitamente e reassumir o tamanho normal dos hobbits. Montava um pônei e tinha um lenço enrolado ao pescoço e a cobrir-lhe o queixo para o proteger do nevoeiro. Frodo saltou da carroça para o saudar. — Cá estão, finalmente! — exclamou Mary. Começava a recear que já não aparecesses hoje e preparava-me para voltar para trás e ir jantar. Quando o tempo ficou enevoado, resolvi ir na direção de estoque para ver se teriam caído na alguma fala. Macacos me mordam se percebo de que direção vieram. — Onde os encontrou, Sr. Lagarca? — No tanque dos seus patos? — Não. Surpreendi-os a invadir a propriedade alheia e quase lhe soltei os cães, respondeu o lavrador. Mas estou certo de que eles lhe contarão a história toda. Agora, se me dão licença, Sr. Mary, Sr. Frodo e o resto da companhia, acho melhor voltar para casa. — A minha patroa deve estar preocupada com a noite a ficar assim. Recuou a carroça para a azinhaga e deu a volta. — Bem, boas noites a todos. Foi um dia estranho. Lá isso foi. Está tudo bem quando o bem acaba. Embora talvez o não devêssemos dizer enquanto não chegássemos à porta das nossas casas, não nego que, por mim, ficarei contente quando lá chegar. Acendeu as lanternas e levantou-se. De súbito, tirou um grande cesto debaixo do banco. — Quase me ia esquecendo. A minha mulher preparou isto para si, Sr. Baggins. Com os seus cumprimentos, estendeu o cesto e partiu, seguido por um coro de agradecimentos e desejos de boas noites. Seguiram com o olhar os pálidos anéis de luz que lhe contornavam as lanternas e que, pouco a pouco, se dissolviam na noite enevoada. Nisto, Frodo desatou a rir. Do cesto coberto que segurava, subia um odor a cogumelos. CD 6 Uma conspiração desmascarada. — Agora acho melhor irmos também para casa, disse Mary. — Bem, vejo que há algo de estranho em tudo isto, mas terá de esperar até estarmos em casa. — Mas, por isso, o que é? Veteram pela azinhaga do ferro, que era plana e bem tratada, e tinha aos lados grandes pedras caiadas de branco. Ao fim de cem metros, mais ou menos, chegaram à margem do rio, onde havia uma larga plataforma de madeira, de desembarque, ao lado da qual estava atracado um ferry boat, grande e achatado. Os postes de amarração brancos, perto da beira d'água, brilhavam à luz de dois candeeiros colocados em postes altos. Atrás deles, a névoa que pairava nos campos planos, encontrava-se agora acima das sedes. Mas a água, à frente, apresentava-se escura e apenas com uns farrapos de névoa enovelados, como vapor entre os caniços da margem. Parecia haver menos nevoeiro do lado oposto. Mary levou o pônei para o ferry, através de uma prancha, e os outros seguiram-no. Depois conduziu a embarcação com uma vara comprida, lentamente. O brandevinho corria, vagaroso e largo, à frente deles. Do outro lado, a margem era íngreme e subia-a, um caminho sinuoso, que partia do embarcadouro, onde brilhavam luzes. Atrás, erguia-se o Monte Buck, no qual se viam brilhar, através dos fiafos de neblina, muitas janelas redondas, amarelas e encarnadas. Eram as janelas da mansão de Brand, antigo lar dos Brand Bucks. Havia muito tempo, Gorhendad Old Buck, chefe da família Old Buck, uma das mais antigas do Pou, e porventura até mesmo do Shire, atravessara o rio, que era a fronteira primitiva da terra do lado leste. Construíra e escavara a mansão de Brand, mudara o apelido para Brand Buck, e instalara-se até se tornar o senhor do que, virtualmente, era um pequeno país independente. A sua família cresceu, cresceu, e continuou a crescer, a crescer, depois dele, até que a mansão de Brand passou a ocupar todo o pequeno monte, e ficou com três grandes portas principais, muitas portas laterais, e cerca de cem janelas. Os Brand Bucks, e os seus numerosos dependentes, começaram então a escavar, e posteriormente a construir, a toda a volta. Foi essa a origem da Bucklandia, uma faixa de terra densamente povoada entre o rio e a floresta velha, uma espécie de colônia do Shire. A sua principal aldeia chamava-se Fiveleira, e alcandorava-se nas margens e nas encostas atrás da mansão de Brand. A gente do Pouman tinha relações amigáveis com os bucklandeses, e a autoridade do senhor da mansão, como se chamava ao chefe da família Brand Buck, ainda era respeitada pelos lavradores que viviam entre Stock e Rushey. Mas, na sua maioria, as pessoas do antigo Shire consideravam os bucklandeses peculiares, assim a modos que meio estrangeiros. A verdade, porém, é que não eram muito diferentes dos outros hobbits dos quatro Fartings. A não ser numa coisa. Gostavam de barcos, e alguns deles sabiam nadar. Primitivamente, a sua terra estava desprotegida do lado de leste, mas eles tinham construído uma vedação desse lado, o Feno Alto. Fora plantada havia muitas gerações, e agora apresentava-se densa e alta, pois era constantemente cuidada. Ocupava o espaço todo a partir da ponte de Brand e Vinho, num grande arco que se afastava do rio até Haysand, onde o Witch Window desembocava da floresta e se juntava ao Brand e Vinho, muito mais de 30 quilômetros de ponta a ponta. Mas, claro, não constituía uma proteção completa. A floresta aproximava-se demasiado da vedação em muitos pontos. Os bucklandeses fechavam as portas à chave depois de escurecer, hábito que também não era usual no Shire. O ferryboat avançava lentamente na água. A costa da Buckland aproximava-se. Sam, que era o único membro do grupo que nunca tinha estado no rio, experimentava uma estranha sensação ao ver passar a corrente gorgulejante. A sua vida antiga ficava para trás, na névoa, e à sua frente esperava-o a misteriosa aventura. Coçou a cabeça e, momentaneamente, desejou que o Sr. Frodo pudesse ter continuado a viver tranquilamente no fundo do saco. Os quatro hobbits desembarcaram. Mary estava a amarrar a embarcação e Pippin já conduzia o pônei pelo carreiro acima, quando Sam, que estiver a olhar para trás como que ia dizer adeus ao Shire, disse, num murmúrio rouco, — Olhe para trás, Sr. Frodo. Vê alguma coisa? Ao longe, sob os candeeiros distantes, vislumbrava-se com dificuldade uma sombra. Parecia uma trouxa escura que tivesse sido deixada para trás, esquecida. Mas, enquanto eles olhavam, parecia mexer-se e inclinar-se, ora para um lado ou ora para outro, como se procurasse qualquer coisa no chão. Depois rastejou, ou afastou-se encolhida, para as trevas existentes atrás da luz. — Mas que raio era aquilo? Perguntou, surpreendido, Mary. — Qualquer coisa que nos segue, respondeu-lhe Frodo. — Não perguntes mais nada agora. Afastemo-nos daqui imediatamente. Subiram apressadamente o carreiro até ao cimo do aterro, mas, quando olharam para trás, a margem do outro lado estava envolta em neblina e não se via nada. — Felizmente, vocês não têm barcos na margem ocidental! — exclamou Frodo. — Os cavalos podem atravessar o rio? — Podem atravessar pela ponte de Brandevinho, 32 quilômetros a norte, ou atravessar a nado, respondeu Mary. — Confesso, no entanto, que nunca me constou que nenhum cavalo nadasse no Brandevinho, mas que tem os cavalos a ver com o assunto. — Depois, conto-te. Assim que chegarmos à casa, poderemos conversar. — Está bem. — Tu e o Pippin sabem o caminho. Por isso, vou à frente para avisar o gorducho de que estão a chegar. Trataremos do jantar e outras coisas. — Jantamos cedo com o lavrador lagarta, informou Frodo. — Mas jantávamos outra vez. — É, jantarão. — Dá-me esse cesto, pediu Mary e afastou-se na escuridão. — Do Brandevinho à nova casa de Frodo, na cova dos Grilos, ia a uma certa distância. Passaram pelo Monte Buck e pela mansão Brande, à esquerda, e nos arrabaldes de Fiveleira meteram pela estrada principal da Buclândia, que seguia para sul, a partir da ponte. Uns oitocentos metros a norte, ao longo da estrada, chegaram a uma azinhaga à direita, meteram por ela e calcorrearam mais de três quilômetros. A subir e a descer, para o interior. Por fim, chegaram a uma cancela estreita, aberta numa sebe densa. Às escuras, não se distinguia a casa, que ficava recuada da azinhaga no meio de um círculo largo de reuvado rodeado por uma faixa de árvores baixas, no interior da sebe exterior. Frodo escolhera por ficar num canto isolado do país e não haver outras habitações próximas. Podia-se entrar e sair sem ser visto. Tinha sido construída havia muito tempo pelos brandevinhos, para uso de convidados ou membros da família que desejassem escapar durante algum tempo à vida agitada da sobrepovoada mansão Brand. Tratava-se de uma espécie de casa de campo antiquada, o mais parecida possível com um buraco de hobbit, comprida e baixa, sem qualquer andar superior, com telhado de turfa, janelas redondas e uma grande porta também redonda. Enquanto subiam o carreiro, verde, que partia da cancela, não se vislumbrava luz alguma. As janelas estavam escuras e de postigos cerrados. Frodo bateu à porta e Bouguer Gorducho abriu. Escapou-se, então, um jorro de luz amiga. Entraram rapidamente e fecharam-se, mas a luz no interior. Encontravam-se num vestíbulo grande, com portas de ambos os lados. À frente deles, um corredor atravessava o meio da casa. — Então, que te parece? Perguntou Mary, vindo do corredor. — Fizemos o possível para, em tão pouco tempo, a tornar a colhedora como um lar. No fim de contas, o Gorducho e eu só chegamos ontem, com a última carrada. Frodo olhou em seu redor. Estava, de fato, a colhedora como num lar. Como o seu lar. Muitas das suas coisas preferidas, ou das coisas de Bilbo, recordavam-lhe-o vivamente no seu novo cenário, estavam dispostas de modo mais semelhante possível ao do fundo do saco. Era uma casa agradável, confortável e acolhedora. E ele teve pena de não estar ali, realmente, para se instalar e levar uma vida retirada e tranquila. Pareceu-lhe injusto ter dado tanto trabalho e incômodo aos seus amigos, e de novo perguntou a si mesmo como lhes iria dar a notícia de que os deixaria tão depressa. Na realidade, imediatamente. Mas teria de lhes dizer naquela mesma noite, antes de irem todos para a cama. É deliciosa, elogiou com dificuldade. Quase nem sinto que me mudei. Os viajantes penduraram as capas e empilharam as mochilas no chão. Mary conduziu-os pelo corredor fora e escancarou uma porta ao fundo, da qual saíam a luz e o calor de uma lareira acesa e um jorro de vapor. Um banho! exclamou Pippin. Abençoado Meriadoc! Por que ordem vamos? Perguntou Frodo. O mais velho primeiro ou o mais rápido primeiro? Tu serás o último de qualquer dos modos, peregrino. Não lhes parece que eu arranjaria uma solução melhor? Perguntou Mary, um nadinha ofendido. Não podemos começar a vida na cova dos grilos com uma discussão por causa de banhos. Naquela sala, há três banheiras e uma caldeira de cobre cheia de água a ferver. Também há toalhas, tapetes e sabonetes. Entrem e despachem-se. Mary e Gorducho foram para a cozinha do outro lado do corredor e atarefaram-se com os preparativos finais de uma ceia tardia. Da casa de banho vinham fragmentos de canções ao desafio, de mistura com o som de chapinhar e chafurdar. De súbito, a voz de Pippin ergueu-se acima das outras, numa das canções de banho preferidas de Bilbo. Cantai, cantai pelo banho ao fim do dia que liberta da lama do cansaço. Muito idiota é aquele que não canta ó nobre coisa é a água quente. Ó suave é o som da chuva cair e do regato que salta do monte para a planície. Mas melhor do que a chuva ou ondulados ribeiros é a água quente que fumega e solta vapor. Ó água fresca podemos deitar à vontade pela garganta sequiosa e gratos ficarmos. Mas melhor é cerveja se de beber precisamos ou água quente deitada pelas costas abaixo. Ó linda é a água que salta das alturas numa fonte branca debaixo do céu mas nunca a fonte produz mais belo som do que chapinhar em água quente com os pés. Ouviu-se um chapinhar tremendo e um grito de Ena de Frodo parecia que a água da banheira de Pippin imitara uma fonte e saltara alto. Mary foi à porta e perguntou que dizem a ceia e a cerveja pela garganta abaixo. Frodo saiu da casa de banho a enxugar o cabelo. Havia tanta água no ar que vou para a cozinha acabar de me limpar. Garotões comentou Mary e olhou para dentro da casa de banho cujo chão de pedra estava alagado. Tens de limpar tudo isso antes de comer peregrino admoestou e despacha-te pois não esperaremos por ti. Cearam na cozinha numa mesa perto do lume. Suponho que não querem mais cogumelos outra vez perguntou Fredegar sem grande esperança. Queremos sim gritou Pippin. São meus alegou Frodo. Deumus a senhora lagarta uma rainha entre as mulheres dos lavradores afastem as mãos sófregas que eu sirvo-os. Os hobbits têm pelos cogumelos uma paixão que chega a ultrapassar as vorazes predileções da gente grande fato que explica parcialmente as longas expedições do jovem Frodo aos famosos campos do Poe e a ira do ofendido lagarta. Naquela ocasião havia que chegasse para todos até mesmo pelos padrões dos hobbits. Havia também muitas outras coisas para depois dos cogumelos e quando o grupo acabou finalmente de comer o próprio búlgar gorducho soltou um suspiro de satisfação. Emporraram a cadeira para trás e chegaram cadeiras para junto do lume. Depois levantamos a mesa e arrumamos disse Mary agora contem-me tudo. Desconfio que tiveram aventuras o que não foi leal sem mim. Quero um relato completo e sobretudo quero saber o que tinha o velho lagarta e por que motivo me falou daquele modo. Quase parecia assustado como se tal coisa fosse possível. Temos estado todos assustados respondeu Pippin após uma pausa durante a qual Frodo olhou fixamente para o lume e não disse nada. Tu também o terias estado se tivesse sido perseguido durante dois dias por cavaleiros negros. E que vem a ser isso? Voltos negros montados em cavalos pretos explicou Pippin. Se o Frodo não fala eu conto lhes a história toda desde o princípio. relatou então pormenorizadamente a viagem toda desde que tinha um partido de Hobbiton. Sam acenou diversas vezes com a cabeça a confirmar e soltou várias exclamações. Frodo permaneceu silencioso. Julgaria que estavas a inventar tudo comentou Mary se não tivesse visto o vulto negro no cais e ouvido o estranho som da voz do lagarta. Qual é a tua opinião a respeito de tudo isto primo Frodo? O primo Frodo tem estado muito fechado mas chegou a altura de se abrir declarou Pippin. Até agora não nos foi dito nada em que nos pudéssemos basear além da suposição do lavrador lagarta de que o caso tinha alguma coisa a ver com o tesouro do velho Bilbo. Isso foi apenas uma suposição apreciou-se Frodo a esclarecer o lagarta não sabe nada. velho lagarta é um finório declarou Mary. Passa-se atrás daquela cara redonda muita coisa que não vem à tona nas suas falas. Ouvi dizer que em tempos costumava ir à floresta velha e tem fama de saber muitas coisas estranhas. Mas tu Frodo podes dizer-nos pelo menos se consideras a sua suposição boa ou má. Penso respondeu Frodo devagar que foi uma boa suposição sem deixar de ser uma suposição. Existe uma relação com as antigas aventuras do Bilbo e os cavaleiros andam à procura talvez devesse antes dizer em busca dele ou de mim já que querem saber tudo receio também que não se trate de brincadeira nenhuma que me não encontre em segurança nem aqui nem em parte alguma olhou em redor para as janelas e para as paredes como se temesse que cedessem de súbito os outros olharam no em silêncio e trocaram olhares significativos daqui a um minuto está cá fora segredou Pippin a Mary que acenou com a cabeça bem exclamou Frodo por fim e endireitou-se na cadeira como se tivesse tomado uma decisão não posso guardar segredo mais tempo tenho uma coisa para lhes dizer a todos mas não sei bem como começar creio que te poderia ajudar interveio Mary serenamente se te dissesse uma parte eu próprio o que significa isso perguntou-lhe Frodo a olhá-lo inquieto simplesmente isto meu querido Frodo sentes-te infeliz porque não sabes como despedir-te intencionavas deixar o Shire claro mas o perigo saiu-te ao caminho mais cedo do que esperavas e agora resolveste partir imediatamente e não queres lamentamos muito por ti Frodo abriu a boca e fechou-a de novo a sua expressão de surpresa era tão cômica que os outros se riram querido e velho Frodo exclamou Pippin julgavas realmente que tinhas lançado poeira nos olhos de todos nós não tiveste longe disso nem o cuidado nem astúcias suficientes para o conseguires desde abril deste ano que se tornou evidente a tua intenção de te despedires de todos os teus lugares preferidos ouvimos te murmurar vezes sem conto pergunto a mim mesmo se voltarei a olhar para aquele vale e coisas do mesmo gênero fingires que se tinha acabado o dinheiro e venderes mesmo o teu querido fundo do saco àqueles baguenses de vila do saco e todas aquelas conversas as escondidas com o Gandalf o céu me valha exclamou Frodo e eu a pensar que tinha sido cuidadoso e astuto não imagino o que Gandalf diria isso significa que todo o Shire está a discutir a minha partida oh não tranquilizou Mary não te preocupes com isso claro que o segredo não será por muito tempo mas por enquanto creio que só é conhecido por nós os conspiradores no fim de contas deves lembrar-te de que te conhecemos bem e estamos frequentemente contigo de modo geral conseguimos calcular aquilo em que estás a pensar e eu também conhecia o Bilbo para te ser franco tenho te observado com atenção desde que ele partiu achava que acabarias por ir atrás dele mais cedo ou mais tarde esperava até que tivesse sido mais cedo e ultimamente temos andado muito preocupados aterrorizava-nos a ideia de que pudesses cortar-nos as voltas e partir de repente e sozinho como ele fez desde a primavera deste ano temos estado de olhos abertos e feito muitos planos por nossa própria conta não nos escaparás facilmente mas eu tenho de partir afirmou Frodo não posso evitá-lo queridos amigos é muito triste para todos nós mas é inútil tentarem deter-me já que adivinharam tanto do que se passava ajudem-me por favor e não me detenham não compreendes declarou Pippin tu tens de ir e portanto nós temos de ir também o Mary e eu vamos contigo o Sam é um tipo excelente seria capaz de se lançar nas goelas de um dragão para te salvar se não tropeçassem os próprios pés mas tu precisarás de mais do que um companheiro na tua perigosa aventura meus queridos e adorados hobbits exclamou Frodo profundamente como se tornou não posso comemorar a perigosa não posso permiti-lo essa foi outra decisão que tomei há muito tempo falam de perigo mas não compreendem não se trata de nenhuma caçada ao tesouro de nenhuma viagem de ida e volta fugirei de perigo mortal para perigo mortal claro que compreendemos afirmou Mary em tom firme por isso decidimos ir também sabemos que o anel não é brincadeira nenhuma mas faremos tudo quanto pudermos para te ajudar contra o inimigo o anel exclamou Frodo desta vez completamente estupefato sim o anel confirmou Mary meu velho amigo não contas com a curiosidade dos amigos há anos que sei da existência do anel já sabia antes mesmo de Bilbo partir mas como era evidente que ele o considerava um segredo guardei o conhecimento na cabeça até formarmos esta construção claro que não conhecia o Bilbo tão bem como te conheço a ti eu era muito novo e ele era mais cuidadoso embora o não fosse o suficiente se queres saber como descobrir conto-te conta lá pediu Frodo em voz fraca os Bagginses de Vila do Saco foram a desgraça dele como seria de calcular um dia um ano antes da festa seguia casualmente pela estrada quando vi Bilbo à minha frente de súbito os Bagginses de Vila do Saco apareceram ao longe na nossa direção Bilbo afrouxou o passo e nisto desapareceu fiquei tão aparvalhado que mal tive tino para me esconder também embora de modo mais natural mesmo assim lá consegui passar pela sebe e caminhar ao longo do campo do lado de dentro estava a espreitar para a estrada depois de os Bagginses de Vila do Saco passarem e a olhar direito na direção onde vira Bilbo quando ele reapareceu subitamente ainda vislumbrei uma cintilação de ouro quando ele meteu qualquer coisa na algebeira das calças depois disso conservei os olhos abertos bem confesso que espiei deves admitir no entanto que o caso era muito intrigante e eu pouco mais do que um adolescente devo ser a única pessoa do Shire não contando contigo Frodo que viu o livro secreto do velho leste o livro dele exclamou Frodo ó céus não estará nada em segurança em grande segurança acho que não respondeu Mary mas só lhe dei uma vista de olhos rápida e mesmo assim com muita dificuldade ele nunca deixava o livro abandonado que lhe terá acontecido gostava de lhe dar outra vista de olhos és tu que o tens Frodo não não estava no fundo do saco ele deve tê-lo levado bem como ia dizendo prosseguiu Mary guardei o que sabia só para mim até esta primavera altura em que as coisas se tornaram sérias depois formamos a nossa conspiração e muito a sério também tão a sério que não temos sido excessivamente escrupulosos tu não és uma nós muito fácil de quebrar e o Gandalf ainda é pior mas se queres ser apresentado ao nosso principal investigador eu encarrego-me disso onde está ele perguntou Frodo ao olhar em redor como se esperasse ver sair de um armário uma figura mascarada e sinistra avança Sam ordenou Mary e Sam levantou-se corado até as orelhas aqui está quem se encarregou de reunir informações para nós e reuniu muitas posso te garantir antes de acabar por ser surpreendido depois disso confesso que pareceu considerar-se obrigado sob palavra a calar-se e secou Sam exclamou Frodo que não poderia sentir-se mais espantado incapaz de saber se estava zangado divertido aliviado ou se se sentia simplesmente estúpido sim senhor exclamou Sam peço-lhe perdão mas não era minha intenção prejudicá-lo senhor Frodo nem tão pouco ao senhor Gandalf ele tem algum juízo permita que o diga e quando o senhor disse que ia sozinho ele disse não leva alguém em quem possas confiar mas não parece que eu possa confiar em ninguém comentou Frodo Sam olhou-o tristemente tudo depende do que pretendas interveio Mary podes confiar em que te defenderemos em tudo e de todos os modos até ao fim por mais cruel que seja e podes confiar em que guardaremos qualquer segredo teu melhor até do que tu próprio mas não podes confiar em que te deixemos enfrentar o perigo sozinho e partir sem uma palavra somos teus amigos Frodo isso é uma realidade sabemos quase tudo quanto Gandalf te disse sabemos muitas coisas acerca do anel estamos horrivelmente assustados mas iremos contigo ou seguir-te emos como sabujos e no fim de contas senhor devia aceitar o conselho dos elfos acrescentou Sam e o dor disse que deveria levar os que estivessem dispostos e não o pode negar não o nego respondeu Frodo a olhar para Sam que começara a sorrir não o nego mas também nunca mais acreditarei que estejas a dormir quer ressones quer não dar-te-ei um bom pontapé para me certificar são uma coja de velhacos de disfarçados acusou virando-se para os outros mas benditos sejam riu-se ao mesmo tempo que se levantava e agitava os braços cedo aceito o conselho de Gildor se o perigo não fosse tão grande até dançaria de alegria mesmo assim não posso deixar de me sentir feliz feliz como não me sentia há muito tempo se soubessem como tenho receado esta noite excelente está combinado três vivas ao capitão Frodo e a sua companhia gritaram a dançar a roda dele Mary e Pippin começaram a entoar uma canção que aparentemente tinham preparado para aquela ocasião obedecia ao modelo da canção dos anões que lançara Bilbo na sua aventura havia muito tempo e a melodia era a mesma adeus dizemos a lareira e a sala mesmo que sopre o vento e caia a chuva partiremos antes de nascer o dia por grandes florestas e altas montanhas para Rivendell onde elfos moram ainda em clareiras sob a névoa por pântano e deserto iremos apressados e para onde depois não sabemos de ser com inimigos pela frente e o medo atrás debaixo do céu será o nosso leito até enfim nossos trabalhos findarem acabar a viagem e cumprirmos nossa missão temos de partir temos de partir partiremos antes de nascer o dia muito bem exclamou Frodo mas nesse caso temos de fazer ainda muitas coisas antes de nos deitarmos debaixo de um teto pelo menos esta noite oh isso é que é poesia disse Pippin tensionas realmente partir antes de nascer o dia não sei respondeu Frodo há os cavaleiros negros e tenho a certeza de que não é seguro ficar muito tempo num lugar especialmente num lugar para onde se sabia que me dirigia além disso Gildor aconselhou-me a não esperar no entanto gostaria muito de ver Gandalf compreendi que até Gildor ficou preocupado ao saber que ele não aparecer a nossa partida depende na realidade de duas coisas com que rapidez poderão os cavaleiros chegar a fiveleira e quando poderemos nós partir há muitos preparativos a fazer a resposta a segunda pergunta é a seguinte podemos partir daqui a uma hora informou Mary preparei praticamente tudo há seis pôneis num estábulo do outro lado dos campos e os mantimentos e o equipamento estão acondicionados com exceção de alguma roupa extra e da comida mais fácil de se estragar parece que se tratou de uma conspiração muito eficiente comentou Frodo e os cavaleiros negros seria seguro esperar um dia por Gandalf tudo depende do que de parecer que os cavaleiros fariam se te encontrassem aqui respondeu Mary claro que já podiam ter cá chegado a esta hora se não tivessem sido detidos na porta norte onde a vedação desce até a margem do rio deste lado da ponte os guardas da porta não os deixariam passar de noite embora eles pudessem abrir caminho mesmo de dia tentariam impedi-los de entrar suponha pelo menos até conseguirem fazer chegar uma mensagem ao senhor da mansão pois não lhes agradaria o aspecto dos cavaleiros e teriam com certeza medo deles mas claro a Baclândia não pode resistir muito tempo a um ataque determinado e é possível que de manhã até mesmo um cavaleiro negro que se apresente e pergunte pelo senhor Baggins seja autorizado a passar é mais ou menos do conhecimento geral a tua intenção de regressar e vires viver na cova do grilo Frodo pensou durante alguns momentos tomei a minha decisão declarou por fim parto amanhã assim que houver luz mas não irei por estrada seria mais seguro esperar aqui do que ir por estrada se passar pela porta norte a minha partida da Baclândia tornar-se-á imediatamente conhecida em vez de permanecer secreta durante alguns dias pelo menos como me convém mas a ponte e a estrada de leste perto das fronteiras estarão com certeza vigiadas quer algum cavaleiro consiga entrar na Baclândia quer não não sabemos quantos eles são mas acho que são pelo menos dois e possivelmente mais a única coisa a fazer é partir numa direção completamente inesperada mas isso só poderá fazer-se pela floresta velha exclamou Fredegar horrorizado não deves pensar em semelhante coisa é tão perigoso como os cavaleiros negros não é tanto assim disse Mary parece uma decisão desesperada sem dúvida mas creio que o Frodo tem razão é a única maneira de partirmos sem sermos imediatamente seguidos com sorte conseguiremos um avanço considerável mas na floresta velha não terão probabilidade nenhuma discordou Fredegar ninguém lá teve sorte nunca perder-se-ão as pessoas não entram lá isso é que entram desmentiu Mary os Brand Bugs entram ocasionalmente quando lhes dá a aveneta temos uma entrada especial o Frodo esteve lá uma vez há muito tempo e eu estive lá diversas vezes geralmente de dia claro quando as árvores estão insonadas e relativamente sossegadas façam como entenderem disse Fredegar quanto a mim nada me mete tanto medo como a floresta velha as histórias que tenho ouvido a seu respeito são autênticos pesadelos mas a minha opinião não conta praticamente uma vez que não acompanho a excursão e ainda bem que fica aqui alguém para poder dizer a Gandalf o que vocês fizeram quando ele aparecer como estou certo de que aparecerá em breve apesar de muito amigo de Frodo Bulger Gorducho não tinha o mínimo desejo de deixar o Shire nem de ver o que existia fora dele a sua família era oriunda do farting oriental mais precisamente de Bud Gafford nos campos da ponte mas ele nunca pusera sequer os pés na ponte de Brandivinho a sua missão de acordo com os planos iniciais dos conspiradores era ficar na retaguarda atender os curiosos e alimentar durante o máximo de tempo possível a ideia de que o senhor Baggins ainda se encontrava instalado na cova dos grilhos até se munira de algumas velhas peças de roupa de Frodo para o ajudarem a representar o seu papel mal imaginavam quanto esse papel poderia ser perigoso excelente exclamou Frodo quando lhes puseram o plano de outro modo não poderíamos deixar recado nenhum para Gandalf ignoro se esses cavaleiros sabem ler ou não claro mas não me atreveria a deixar uma mensagem escrita não fossem eles entrar aqui e revistar a casa mas se o gorducho está disposto a defender a fortaleza e se posso ter a certeza de que Gandalf saberá o caminho que seguimos então decido-me entro na floresta velha logo de manhãzinha pronto está resolvido exclamou Pippin de modo geral prefiro a nossa missão a do gorducho não gostaria nada de ficar aqui à espera dos cavaleiros negros espera até te encontrares bem no interior da floresta velha e verás comentou Fredegard vais ter pena de não estar aqui comigo antes de o dia de amanhã terminar é inútil continuar a discutir a esse respeito disse Mary ainda temos de arrumar tudo e meter o resto das coisas nas mochilas antes de irmos para a cama chamarei todos antes de nascer o dia quando se deitou finalmente Frodo não conseguiu adormecer logo doíam-lhe as pernas sentia-se grato por de manhã partir montado acabou por mergulhar num sonho vago no qual lhe parecia estar a olhar de uma janela muito alta para um mar escuro de árvores emaranhadas lá muito embaixo entre as raízes ouviam-se sons de criaturas a rastejar e a farejar tinha a certeza de que lhe encontraria um burrasto mais cedo ou mais tarde depois ouviu um ruído ao longe ao princípio pensou que se tratava de uma grande ventania a avançar por cima das folhas da floresta mas depois compreendeu que não eram as folhas que produziam o ruído e sim o mar distante acordado nunca ouvia o som do mar mas ele atormentara frequentemente os seus sonhos de súbito descobriu que estava em terreno descampado afinal não havia árvores nenhumas encontrava-se numa charneca escura e havia no ar um estranho cheiro a sal olhou para cima e viu a sua frente uma alta torre branca que se erguia sozinha num penhasco elevado invadiu um grande desejo de subir a torre e ver o mar começou a escalar o penhasco na direção da torre mas nisto brilhou uma luz no céu e soou um trovão CD 7 a floresta velha frodo acordou bruscamente ainda estava escuro no quarto à entrada mary batia a porta com uma das mãos e segurava uma vela com a outra pronto pronto que é perguntou frodo ainda abalado e perturbado que é repetiu mary são horas de levantar são quatro e meia e está muito enevoado toca a levantar o Sam está a preparar o pequeno almoço e até o Pippin já se levantou eu vou selar os pôneis e buscar o que transportará as bagagens acorda aquele lesmo do gorducho ao menos que esteja a pé para se despedir de nós pouco depois das seis horas os cinco hobbits estavam prontos para partir Balger Gorducho ainda bocejava saíram de casa sorrateiramente mary ia à frente a conduzir um pônei carregado meteu por um carreiro que atravessava um matagal nas traseiras da casa e depois atalhou por diversos campos as folhas das árvores cintilavam e todos os raminhos pingavam a erva estava cinzenta coberta de orvalho fino nada mexia e os ruídos distantes pareciam próximos e claros criação a cacarejar num pátio alguém a fechar a porta de uma casa distante encontraram os pôneis no barracão animaizinhos robustos do tipo de que os hobbits gostavam e que embora não fossem velozes eram bons para um longo dia de trabalho montaram e em breve trotavam na neblina que parecia abrir-se relutantemente à sua frente e fechar-se logo sinistramente atrás deles depois depois de cavalgarem durante cerca de uma hora devagar e sem falarem viram a vedação erguer-se de súbito à sua frente era alta e estava coberta de teias de aranha prateadas como vamos atravessar isto perguntou Fredegar sigam-me e verão respondeu Mary virou para a esquerda ao longo da vedação e não tardaram a chegar a um ponto onde ela fazia uma reentrância a acompanhar a orla de um pequeno falho tinham feito um corte a alguma distância da vedação o qual descia em declive suave até o solo aos lados havia paredes de tijolo que subiam íngulos e de súbito arqueavam e formavam um túnel que mergulhava profundamente sob a vedação e desembocava no pequeno vale do outro lado Bouguer Gorducho parou Adeus Frodo despediu-se preferia que não entrasse na floresta só espero que não precises de socorro antes de findar o dia felicidades hoje e todos os dias se me não esperarem coisas piores do que a floresta velha estarei com sorte pedarguiu de Frodo diz ao Gandalf que se apresse pela estrada de leste pois em breve voltaremos a ela e seguiremos o nosso caminho o mais depressa que pudermos Adeus gritaram todos e meteram pela ladeira até desaparecerem da vista de Fredegar no túnel era escuro e úmido e do outro lado fechava-o uma porta de fortes grades de ferro Mary desmontou e abriu-o depois de terem passado todos Mary puxou-o e ele fechou-se ruidosamente e com um estalido quando a lingueta da fechadura entrou na ranhura foi um som ominoso pronto exclamou Mary saíram do Shire e agora encontram-se na orla da floresta velha as histórias que contam a respeito dela são verdadeiras perguntou Pippin não sei a que histórias te referes se te referes as antigas histórias de papões que as amas do gorducho lhe contavam acerca de duendes lobos e coisas assim devo dizer-te que não de qualquer modo eu não acredito nelas mas a floresta é estranha tudo nela está muito mais vivo muito mais consciente do que se passa por assim dizer do que as coisas do Shire e as árvores não gostam de desconhecidos observam-nos geralmente limitam-se a observar-nos enquanto a luz do dia dura e pouco fazem de vez em quando as mais antagônicas podem deixar cair um ramo ou estender uma raiz ou prender-nos com um sarmento comprido mas à noite as coisas podem ser mais alarmantes ou pelo menos foi o que me disseram só aqui estive uma ou duas vezes depois de anoitecer e mesmo assim não me afastei da orla da floresta tive a impressão de que todas as árvores estavam a segredar umas com as outras a transmitir notícias e intrigas numa linguagem incompreensível e os ramos oscilavam e pareciam tatear embora não estivesse vento nenhum dizem que as árvores se mexem realmente e são capazes de cercar desconhecidos se não os deixar passar efetivamente há muito tempo atacaram a vedação aproximaram-se instalaram-se mesmo ao lado dela e inclinaram-se para o seu lado mas os hobbits acorreram abateram centenas de árvores fizeram uma grande fogueira na floresta e queimaram o solo todo uma longa faixa a leste da vedação depois disso as árvores desistiram de atacar mas tornaram-se muito hostis ainda há um grande espaço deserto não muito para o interior onde fizeram a fogueira são só as árvores que são perigosas perguntou Pippin vivem diversas coisas estranhas no coração da floresta e do lado oposto ou pelo menos assim ouvi dizer respondeu-lhe Mary nunca vi nenhuma delas porém mas há qualquer coisa que faz caminhos seja aonde for que vamos para o interior encontramos carreiros carreiros que de vez em quando parecem mudar de lugar de uma maneira estranha não muito longe deste túnel existe ou existiu durante muito tempo o começo de um carreiro largo que conduzia a clareira da fogueira e depois seguia mais ou menos na nossa direção para leste e depois para norte é esse carreiro que vou tentar encontrar os hobbits afastaram-se da porta do túnel e atravessaram a larga depressão do lado oposto havia um carreiro pouco marcado que subia para o solo da floresta cem metros ou mais para lá da vedação mas desapareceu assim que os conduziu debaixo das árvores os companheiros olharam para trás e viram a linha escura da vedação através dos troncos das árvores que já se adensavam a sua volta olhando em frente porém só viam troncos de árvores de inúmeros tamanhos e feitios direitas ou curvadas torcidas inclinadas atarracadas ou esguias lisas ou nodosas e bifurcadas e todos os troncos se apresentavam verdes ou cinzentos musgosos e com rebentos viscosos e desgrenhados só Mary parecia relativamente animado é melhor ires à frente para encontrares o tal carreiro disse-lhe Frodo é de toda a conveniência não nos perdermos uns dos outros nem nos esquecermos de que lado fica a vedação escolheram um caminho entre árvores e os pôneis foram avançando a custo evitando cuidadosamente as muitas raízes estendidas e entrelaçadas não havia submato o solo subia sempre e à medida que avançavam parecia que as árvores se tornavam mais altas mais escuras e mais densas não se ouvia qualquer som a não ser o de uma ocasional gota de umidade a cair através das folhas paradas por enquanto também não se ouviam quaisquer murmúrios nem movimentos entre os ramos mas todos eles tinham a desagradável sensação de estarem a ser observados com uma desaprovação que tocava as raias da antipatia e até da inimizade a sensação foi aumentando e eles começaram a olhar rapidamente para cima ou para trás por cima do ombro como se esperasse uma agressão súbita continuava a não haver qualquer vestígio de carreiro e as árvores pareciam barrar-lhes constantemente o caminho de súbito Pippin não se pôde conter mais e gritou oi oi não vou fazer mal nenhum só peço que me deixem passar sim os outros pararam sobressaltados mas o grito morreu como que abafado por pesada cortina não se ouviu nenhum eco nem nenhuma resposta embora a floresta parecesse tornar-se mais cerrada e vigilante do que antes no teu lugar não gritaria advertiu Mary faz mais mal do que bem Prodo começou a perguntar a si mesmo se seria possível encontrarem realmente um caminho e se procedera com acerto ao levar os outros para aquela abominável floresta Mary olhava de lado para lado e já parecia incerto quanto ao caminho a seguir o que não escapou a Pippin não precisaste de muito tempo para nos perderes comentou mas nesse momento Mary soltou um assobio de alívio e apontou para a frente pronto pronto exclamou estas árvores mudam realmente de sítio ali está a clareira da fogueira mesmo a nossa frente ou assim espero mas o caminho de acesso parece ter se mudado a luz aumentou à medida que foram avançando nisto desembocaram das árvores e encontraram-se num grande espaço circular havia finalmente céu por cima deles céu azul e límpido para sua surpresa pois debaixo do teto da floresta não tinham dado pelo nascer da manhã nem pelo dissipar da névoa o sol porém ainda não subira o suficiente para brilhar na clareira embora a sua luz incidisse nas copas das árvores todas as folhas eram mais densas e verdes à volta da orla da clareira que envolviam numa parede quase sólida ali não crescia nenhuma árvore só erva áspera e muitas plantas altas cicutas altas descoradas e taludas salsa do mato erva do fogo a espigar em cinzas flocosas e urtigas e cactos trepadores num lugar triste mas que depois da densa floresta parecia um jardim encantador e alegre os hobbits sentiram-se encorajados e olharam esperançosos para a claridade que alastrava no céu do outro lado da clareira havia uma brecha na muralha de árvores e um carreiro viam-no penetrar na floresta largo em certos pontos e a céu aberto embora de vez em quando as árvores se cerrassem e o obscurecessem com os seus ramos escuros meteram por esse carreiro continuavam a subir suavemente mas agora avançavam muito mais depressa e de coração mais animado pois parecia-lhes que a floresta se tornara menos hostil e decidira deixá-los passar sem lhes opor passado um bocado porém o ar começou a tornar-se quente e sufocante as árvores cerraram-se de novo de ambos os lados e eles voltaram a não poder ver muito em frente sentiam mais forte do que nunca oprimi-los a má vontade da floresta estava tão silenciosa que o bater dos cascos dos pôneis que esmagavam folhas mortas e ocasionalmente tropeçavam em raízes ocultas parecia ecoar aos ouvidos dos hobbits Frodo tentou cantar uma canção para os encorajar mas a sua voz estava reduzida a um murmúrio ó viandantes da terra ensombrada não desespereis embora se ergam negras todas as florestas acabam por fim e vereis o livre sol passar o sol poente o sol nascente o fim do dia ou o seu início a leste ou oeste todas as florestas morrem morrem no momento em que proferiu tal palavra a sua voz desfez-se em silêncio o ar parecia muito pesado e o pronunciar das palavras cansava mesmo atrás deles caiu estrepitosamente no carreiro um grande ramo de uma árvore velha de ramadas pendentes as árvores pareceram serrar-se à frente deles não gostaram daquela conversa de acabar e morrer comentou Mary aconselho-te a não cantares por enquanto espera até chegarmos à orla então voltar-nos emus para trás e cantar-lhe emus em coro Mary falava alegremente e se sentia alguma grande ansiedade não o demonstrava os outros não responderam estavam deprimidos instalara-se no coração de Frodo um grande peso e a cada passo que dava lamentava mais ter se lembrado de desafiar a ameaça das árvores na realidade ia parar e propor que voltassem para trás se tal fosse possível quando as coisas se modificaram de novo o carreiro deixou de subir e durante uma certa extensão tornou-se quase plano as árvores afastaram-se e eles puderam ver o caminho seguir quase a direito em frente nessa direção mas a alguma distância erguia-se o cume de uma colina verde e sem árvores como uma cabeça calva a emergir da floresta circundante o carreiro parecia seguir a direito para lá avançaram apressadamente encantados com a ideia de durante um bocado cavalgarem acima do teto da floresta o carreiro desceu e depois recomeçou a subir até os levar finalmente ao sopé da íngreme encosta aí abandonava as árvores e desaparecia na turfa a floresta erguia-se a toda a volta do monte como o cabelo basto que terminava bruscamente num círculo à roda de uma coroa rapada os hobbits conduziram os seus pôneis sempre às voltas até chegarem ao cimo onde pararam a olhar em redor havia sol mas o ar estava enevoado e não lhes permitia um raio de visão muito grande nas imediações a neblina quase desaparecera embora ainda pairasse aqui e ali em depressões da floresta para sul deles o nevoeiro continuava a subir como vapor ou farrapos de fumo branco de uma ravina funda que atravessava a floresta aquilo disse Mary a apontar é o curso do Witwindow desce das colinas e corre para o sudoeste pelo meio da floresta para se juntar ao brandivinho abaixo de Haysen não queremos ir para esse lado consta que o vale do Witwindow é a parte mais estranha de toda a floresta como que o centro de onde provém toda a singularidade os outros olharam na direção apontada por Mary mas pouco mais viram do que neblina sobre o vale úmido e fundo do outro lado do qual a metade sul da floresta deixava de se ver o sol começava a tornar-se quente no cimo do monte deviam ser umas onze horas no entanto a névoa outonal ainda os impedia de ver grande coisa nas outras direções a oeste não conseguiam distinguir nem a linha da vedação nem o vale do brandivinho para lá dela a norte para onde olhavam com mais esperança não logravam vislumbrar nada que pudesse ser o traçado da grande estrada do leste para a qual se dirigiam estavam numa ilha no meio de um mar de árvores e o horizonte encontrava-se oculto do lado de sudeste o solo descia com grande declive como se as vertentes do monte continuassem a descer muito por baixo das árvores conforme acontece com as costas das ilhas que na realidade são os lados de uma montanha que emerge do abismo do mar sentaram-se na orla verde e olharam para o arvoredo embaixo enquanto comiam a refeição do dia a dia quando o sol subiu e ultrapassou o zênite distinguiram muito ao longe no leste os contornos verde acinzentados das colinas que ficavam para lá da floresta velha desse lado isso animou-os muito pois era bom avistar qualquer coisa que ficava para lá das fronteiras da floresta embora não tensionassem ir para esse lado se pudessem evitá-lo as colinas das antas tinham uma fama tão sinistre nas lendas hobbitianas como a própria floresta velha por fim decidiram prosseguir o carreiro que os levar ao monte reapareceu do lado norte no entanto tinham começado a percorrê-lo havia pouco tempo quando se aperceberam de que se desviava sistematicamente para a direita em breve começou a descer rapidamente e eles calcularam que devia seguir na direção do vale do Wittwindow isto é de modo nenhum na direção que pretendiam após alguma discussão resolveram abandonar o enganoso caminho e enveredar para norte pois embora não tivessem conseguido distingui-la do cume e do monte a estrada devia ficar para esse lado e não podiam faltar muitos quilômetros para lá chegar além disso para norte e à esquerda do caminho o terreno parecia mais seco e mais aberto a subir para encostas onde as árvores eram menos cerradas e pinheiros e abetos substituíam os carvalhos e os freixos e outras árvores estranhas e de nome desconhecido da floresta mais densa ao princípio a escolha apareceu boa avançaram a uma velocidade razoável apesar de todas as vezes que vislumbravam o sol numa clareira experimentarem a inexplicável impressão de se haverem desviado para leste passado algum tempo porém as árvores começaram a adensar-se de novo precisamente onde de longe tinham parecido menos densas e emaranhadas depois surgiram inesperadamente grandes covas no terreno como sucos de grandes rodas gigantes ou fossos largos e estranhas afundadas havia muito em desuso e invadidas pelas silvas apareciam em geral atravessadas na sua linha de marcha e só podiam ser ultrapassadas descendo por um lado e subindo pelo outro o que por causa dos pôneis se tornava incômodo e difícil todas as vezes que desciam encontravam a cavidade cheia de arbustos densos e submato emaranhado que inexplicavelmente não cedia do lado esquerdo e só lhes dava passagem quando se viravam para a direita tinham sempre de percorrer alguma distância no fundo antes de encontrarem um carreiro que lhes permitisse subir pela ladeira oposta todas as vezes que saiam finalmente as árvores pareciam mais densas e mais escuras e era sempre muitíssimo difícil encontrar um caminho que conduzisse para cima e para a esquerda o que os forçava a seguir para a direita e para baixo decorrida uma hora ou duas tinham perdido por completo o sentido de orientação embora soubessem perfeitamente que havia muito tinham deixado de seguir para a norte estavam a ser desviados e a percorrer pura e simplesmente um rumo escolhido para eles para leste e sul para o coração da floresta e não para fora dela a tarde ia adiantada quando aos tropeções foram ter a uma vala mais larga e mais funda do que qualquer das anteriores era de tal maneira íngreme que se lhes tornou impossível sair dela que por um lado que pelo outro sem abandonarem os pôneis e a bagagem a única coisa que lhes restava era seguir a vala para baixo o solo tornou-se macio e em certos pontos pantanoso apareceram nascentes nos aterros e em breve os hobbits estavam a seguir o curso de um regato que corria e rumorejava através de um leito hervoso depois o solo começou a descer rapidamente e o regato que se tornou mais forte e barulhento a correr e a saltar pelo declive abaixo encontravam-se numa espécie de desfiladeiro penumbrento sob uma arcada de árvores lá muito em cima depois de tropeçarem como podiam ao longo do regato durante algum tempo desembocaram repentinamente da penumbra viram a luz do dia à sua frente como se jorrasse através de uma porta quando chegaram à abertura verificaram que tinham descido pela fissura de um aterro alto e íngreme quase de um penhasco a cujos pés havia um largo espaço de erva e juncos ao longe distinguia-se outro aterro quase tão íngreme como aquele uma tarde dourada de sol tardio ganhava quente e sonolenta a terra oculta entre os dois no meio serpenteava indolentemente um rio escuro de água castanha bordejado por velhos salgueiros com uma abóbada de salgueiros bloqueado por salgueiros caídos e salpicado por milhares de desbotadas folhas de salgueiros o próprio ar estava cheio de folhas de salgueiro que caíam lentas e amarelas dos ramos pois soprava no vale uma brisa suave que agitava os juncos e fazia estalar os ramos das árvores bem agora tenho finalmente uma vaga ideia de onde estamos exclamou Mary viemos quase na direção oposta àquela que pretendíamos este é o rio Witwindle vou avançar mais um pouco e explorar saiu para a claridade do sol e desapareceu no meio da erva alta reapareceu pouco depois e informou haver solo relativamente sólido entre a base do penhasco e o rio e que em alguns pontos havia turfa firme até a beira d'água mas acrescentou parece haver qualquer coisa parecida com um carreiro a serpentear desde lado do rio se virarmos à esquerda e o seguirmos creio que eventualmente acabaremos por desembocar do lado leste da floresta deveras perguntou Pippin isto claro se o carreiro se prolongar até lá e não nos conduzir pura e simplesmente a um pântano onde nos abandone quem te parece que fez o carreiro e por que tenho a certeza de que não foi para nosso benefício estou a ficar muito desconfiado com esta floresta e tudo quanto ela contém e começo a acreditar nas histórias todas que se contam a seu respeito já agora fazes alguma ideia da distância para leste que teremos de percorrer não não faço respondeu Mary não imagino até que ponto descemos o It Windle nem quem poderia aqui vir com frequência suficiente para abrir um carreiro mas não me ocorre nenhuma outra saída como não havia efetivamente outra coisa a fazer colocaram-se em fila e Mary conduziu-os ao caminho que descobriu os juncos e a erva eram luxuriantes e altos em toda a parte e algumas vezes subiam-lhes muito acima da cabeça mas uma vez encontrado o carreiro era fácil de seguir apesar de zigue-zaguear à procura do solo mais firme entre brejos e charcos aqui e ali passava por cima de outros córregos que desciam para o It Windle por sucos abertos nas terras florestais mais altas nesses pontos havia troncos de árvores ou molhos de lenha dispostos cuidadosamente a servir de ponte os hobbits começaram a sentir calor autênticos exércitos de moscas de todas as espécies zumbiam-lhes à volta das orelhas e o sol vespertino queimava-lhes as costas por fim desembocaram subitamente numa zona de leve sombra com grandes ramos cinzentos e estenderam-se sobre o carreiro cada passo em frente tornou-se mais relutante do que o anterior dir-se-ia que a sonolência saía do solo e lhe subia pelas pernas e caía suavemente do ar para suas cabeças e os seus olhos Frodo sentiu o queixo descair e a cabeça pender mesmo à sua frente Pippin caiu de joelhos Frodo parou é inútil ouviu Mary dizer não posso avançar nem mais um passo nem descansar tenho de passar pelas brasas está fresco debaixo dos salgueiros menos moscas aquilo não agradou nada a Frodo que gritou vamos para a frente ainda não podemos dormir primeiro temos de sair da floresta mas os outros estavam tão exaustos que lhe não deram ouvidos ao lado dele Sam bocejava e pestanejava estupidamente de súbito o próprio Frodo sentiu o sono dominá-lo a cabeça andou-lhe à roda não se ouvia praticamente um som no ar as moscas tinham parado de zumbir e só um ruído nos limites da consciência auditiva o suave murmúrio de uma canção meio segredada parecia agitar os ramos em cima levantou os olhos de pálpebras pesadas e viu inclinar-se por cima dele um grande salgueiro velho e cinzento parecia enorme com os ramos estendidos erguidos como braços levantados com muitas mãos de dedos compridos o tronco nodoso torcido retalhado por muitas fissuras que gemiam levemente com o mover dos ramos as folhas que se agitavam recortadas no céu luminoso ofuscaram Frodo que caiu e ficou onde caiu na erva Mary e Pippin arrastaram-se para a frente e deitaram-se de costas para o tronco do salgueiro atrás deles as grandes fendas escancararam-se para os receber enquanto a árvore oscilava e estalava olharam para cima para as folhas cinzentas e amarelas que se agitavam suavemente na luz e pareciam cantar fecharam os olhos e tiveram quase a sensação de ouvir palavras palavras frescas que diziam qualquer coisa a respeito de água e sono entregaram-se a essa espécie de encantamento e adormeceram profundamente aos pés do grande salgueiro cinzento Frodo ficou uns momentos caído a lutar com o sono que o dominava depois com um grande esforço conseguiu levantar-se sentia um desejo irresistível de água fria espera por mim Sam tartamudeou tenho de banhar os pés um instantinho meio a sonhar dirigiu-se para o lado da árvore voltado para o rio onde grandes raízes sinuosas mergulhavam na corrente como libélulas nodosas a esticarem-se para beber escarranchou-se numa das raízes e mergulhou os pés na fresca água castanha tanto bastou para que adormecesse também repentinamente encostado a árvore Sam sentou-se coçou a cabeça e bocejou como uma caverna estava preocupado a tarde avançava e aquela súbita sonolência parecia-lhe estranha há nisto mais qualquer coisa do que sol e ar quente pensou não gosto desta grande árvore não confio nela logo lhe havia de dar agora para cantar a respeito de dormir não não pode ser levantou-se e a cambalear foi ver o que acontecer aos pôneis verificou que dois se tinham afastado muito ao longo do carreiro e acabava de os apanhar e trazer para junto dos outros quando ouviu dois ruídos um forte e outro suave mas muito claro um foi o splash de qualquer coisa pesada a cair na água o outro lembrou o estalido de uma fechadura quando uma porta se fecha devagarinho correu para o rio Frodo estava na água perto da margem e uma grande raiz parecia apoiar-se nele e mantê-lo submerso mas ele não se debatia Sam agarrou-o pelo casaco e tirou-o debaixo da raiz e depois com dificuldade puxou-o para a terra Frodo acordou quase imediatamente e tossiu-o engasgado sabes uma coisa Sam perguntou por fim a maldita árvore atirou-me para a água eu senti a grande raiz virou-se e deixou-me cair suponho que estava a sonhar senhor Frodo redarguiu Sam não se devia ter sentado num sítio daqueles se tinha sono os outros perguntou Frodo que espécie de sonhos estarão a ter contornaram o tronco para o outro lado da árvore e Sam compreendeu o estalido que ouvia Pippin desaparecera a fenda junto da qual se deitara fechara-se de tal modo que não se via a mínima abertura quanto a Mary estava como que apanhado numa armadilha outra fenda fechara-se à volta de sua cintura ficara com as pernas de fora mas o resto do corpo estava do lado interior da abertura escura cujas bordas o prendiam como uma pinça Frodo e Sam bateram primeiro na parte do tronco junto da qual Pippin estivera deitado depois lutaram freneticamente para abrir as mandíbulas da fenda que prendia o pobre Mary absolutamente em vão mas que terrível coisa havia de acontecer gritou Frodo desesperado por que viemos por esta hedionda floresta quem me dera que estivéssemos todos na cova dos grilos desatou aos pontapés a árvore com toda a força sem pensar nos próprios pés um tremor quase imperceptível percorreu o tronco até os ramos e as folhas agitaram-se e murmuraram mas dessa vez com um som que lembrava um riso leve e distante não temos nenhum machado entre a nossa bagagem senhor Frodo perguntou Sam trouxe uma machadinha para partir lenha respondeu Frodo não servirá de muito espere um momento gritou Sam que tiveram uma ideia sugerida pela palavra lenha talvez conseguíssemos alguma coisa com o lume talvez admitiu Frodo duvidoso talvez conseguíssemos assar o pepe em vivo lá dentro poderíamos tentar magoar ou assustar essa árvore para começar declarou Sam furioso se nem mesmo assim o soltar deito-a abaixo nem que tenha de arroer correu para os pôneis e pouco depois voltou com duas caixas de pederneira e uma machadinha rapidamente juntaram erva e folhas secas e bocados de casca de árvore e amontoaram gravetos partidos e tronquinhos cortados chegaram tudo para o tronco do lado oposto ao dos prisioneiros assim que Sam arrancou uma centelha à pederneira a erva seca incendiou-se e subiu no ar uma língua de chamas e fumo os gravetos estalaram e pequenos dedos de fogo lamberam a casca seca e entalhada da velha árvore e chamuscaram-na um tremor percorreu todo o salgueiro e as folhas pareceram silvar por cima da cabeça deles com um som de dor e cólera Mary soltou um grito forte do interior da árvore e chegou-lhes outro abafado de Pippin apaguem isso apaguem isso gritou Mary ele aperta-me até me partirem dois se o não fizerem é o que ele diz quem o que gritou Frodo que correu para o outro lado da árvore apaguem isso apaguem isso suplicou Mary os ramos do salgueiro começaram a agitar-se violentamente ouviu-se um som como se um vento se levantasse e propagasse aos ramos de todas as outras árvores das imediações era como se tivessem atirado uma pedra à tranquila sonolência do rio e provocado ondasinhas de cólera que alastravam por toda a floresta Sam pisou a pequena fogueira e apagou as faúlhas mas Frodo sem ter uma ideia clara dos motivos do seu procedimento nem do que esperava alcançar desatou a correr pelo carreiro e a gritar socorro 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 parecia-lhe que mal conseguia ouvir o som da própria voz esganiçada a qual era arrastada pelo vento salgueiro e abafada pelo clamor das folhas assim que as palavras lhe saiam da boca sentia-se desesperado perdido e sem ideias de súbito parou ouviram uma resposta ou pelo menos assim julgava mas parecia vir de trás dele do lado do carreiro que penetrava na floresta virou-se e escutou e em breve dissiparam-lhe todas as dúvidas alguém cantava uma voz profunda e alegre cantava descuidada e feliz mas sem fazer sentido trolaró alegre dó pim-plim-pilho pim-plão salta saltitão dá no salgueiro tom-bom alegre tom tom-bombadilho meio esperançosos e meio receosos de algum novo perigo Frodo e Sam estavam imóveis de súbito depois de uma longa enfiada de palavras sem sentido ou que assim pareciam a voz subiu alta e clara e entoou a seguinte canção trolaró vem alegre bela bela alegre meu amor leve vai o vento e o penugento e leve estorninho no sopé do monte a brilhar ao sol esperando a porta a fria luz das estrelas lá está a minha linda senhora filha do rio mulher mais esbelta do que a vara do salgueiro mais clara do que a água o velho Tom bombadilho de nenúfares carregado regressa aos saltos a casa ouve-lo cantar trolaró vem alegre bela bela alegre e alegre o goldberry goldberry alegre amarela berry o pobre velho salgueiro homem encolhe as raízes Tom está com pressa a noite segue-se ao dia e Tom regressa a casa de nenúfares carregado trolaró vem alegre bela não me ouves cantar Frodo e Sam continuaram imóveis como que encantados o vento esvaiu-se e as folhas voltaram a pender silenciosamente dos ramos irtos ouviu-se outro jorro de palavras cantadas e de repente a saltar e a dançar pelo carreiro apareceu por cima dos juncos um velho chapéu amachucado de copa alta e com uma comprida pena azul espetada na banda mais um salto e um pulo surgiu à vista um homem ou assim parecia de qualquer modo era demasiado grande e pesado para ser um hobbit embora talvez não fosse suficientemente alto para ser um dos membros da gente grande apesar de não lhes ficar a dever nada no barulho que fazia ao avançar de grandes botas amarelas a cobrir-lhe as pernas grossas investindo através da erva e dos juncos como uma vaca a descer para a água usava casaco azul e tinha longa barba castanha os seus olhos eram azuis e brilhantes e o seu rosto vermelho como uma maçã madura mas franzida em mil rugas de riso levava nas mãos numa grande folha como se fosse uma bandeja um montinho de nenúfares brancos socorro gritaram Frodo e Sam a correr para ele de mãos estendidas e lá e lá tenham calma gritou o velho levantando uma das mãos e os dois hobbits destacaram como se os tivessem mobilizado agora digam-me meus pequeninos aonde iam assoprar como folhas que se passa aqui sabem que eu sou sou tom bombadil digam-me o que os apoquenta andem o tom está cheio de pressa não machuquem os meus nenúfares os meus amigos estão presos no salgueiro gritou Frodo sem fôlego o senhor Mary está a ser apertado numa fenda gritou também Sam o que exclamou tom bombadil e deu um salto no ar o velho salgueiro homem não aconteceu nada pior do que isso então o mal remedeia-se depressa sei a melodia que lhe calha ora o velho salgueiro homem gelo-lhe a seiva se não se comporta como deve ser canto até lhe arrancar as raízes canto com tal força que o vento lhe levará folha e ramo ora o velho salgueiro homem depositou cuidadosamente os nenúfares na relva e correu para a árvore viu os pés de Mary ainda de fora o resto já fora chupado para dentro tom encostou a boca a fenda e começou a cantar em voz baixa Frodo e Sam não lhe ouviam as palavras mas não tiveram dúvidas de que Mary se animou pois começou a espernear tom saltou para o lado arrancou um ramo pendente e bateu com ele no tronco do salgueiro deixa-o sair velho salgueiro homem ordenou que se te encaquetou na cabeça não devias estar acordado come terra escava fundo bebe água dorme é bombadio que fala agarrou nos pés de Mary e puxou para fora da fenda que a largara subitamente ouviu-se um ranger um rasgar e a outra fenda abriu-se também e Pippin saltou cá para fora como se tivesse levado um pontapé depois com um estalido forte ambas as fendas voltaram a fechar-se a árvore foi percorrida por um estremecimento das raízes à copa e ficou tudo silencioso obrigado agradeceram os hobbits um após outro Tom Bombadil desatou a rir muito bem meus pequeninos exclamou ao mesmo tempo que se inclinava para lhes poder ver a cara venham para casa comigo a mesa está posta com natas amarelas favos de mel pão branco e manteiga Goldberry espera há tempo para fazer perguntas à volta da mesa do jantar sigam-me o mais depressa que puderem sim pegou-nos nenúfares e depois de acenar com a mão num convite partiu pelo carreiro a saltar e a dançar para leste sempre a cantar muito alto e sem sentido incapazes de falar tão grandes eram a surpresa e o alívio os hobbits seguiram-no o mais depressa que puderam mas que não chegou Tom não tardou a desaparecer à frente deles e o som do seu cantar tornou-se mais fraco e distante de súbito voltaram a ouvir-lhe a voz como se flutuasse na direção deles num vibrante então toca a saltar amiguinhos pelo white window acima Tom vai à frente para as velas acender ao ocidente afunda-se o sol e em breve de tatear tereis quando as sombras da noite descerem a porta abrir-se-á e nos vidros da janela luz amarela brilhará não temais o preto amieiro não escuteis o velho salgueiro não receeis raiz nem galho Tom vai à frente trolaró alegre dó estaremos à vossa espera depois disso os hobbits não ouviram mais nada quase imediatamente o sol pareceu afundar-se nas árvores atrás deles recordaram a luz oblíqua do entardecer a cintilar no rio brandevinho e as janelas da fiveleira a começarem a iluminar-se com centenas de luzes projetavam-se neles grandes sombras troncos e ramos de árvores pendiam escuros e ameaçadores para o carreiro começaram a subir do rio névoas brancas que se enrolavam sobre a superfície da água e se espalhavam à volta das raízes das árvores nas margens do próprio solo a seus pés subia um vapor sombrio que se misturava com o crepúsculo que alastrava rapidamente tornou-se difícil seguir o carreiro e sentiram-se muito cansados como se as suas pernas fossem de chumbo soavam estranhos ruídos furtivos entre os arbustos e os juncos de ambos os lados do caminho e se olhavam para cima para o céu pálido viam estranhos rostos disformes e nodosos que sobressaíam escuros do crepúsculo e pareciam rir sinistramente deles dos barrancos altos e das orlas da floresta começaram a ter a sensação de que toda aquela região era irreal e que iam tropeçando através de um sonho ominoso que não conduzia a nenhum despertar quando sentiram os passos afrouxar antes de parar notaram que o solo subia suavemente a água começou a murmurar na escuridão distinguiram o brilho branco da espuma no ponto onde o rio se despenhava numa pequena queda de água de súbito as árvores acabaram e as névoas ficaram para trás saíram da floresta e deparou-se-lhes um vasto espaço de erva a subir à sua frente o rio agora pequeno e rápido saltava alegremente ao encontro deles cintilando aqui e ali a luz das estrelas que já brilhavam no céu a erva que pisavam era macia e curta como se tivesse sido cortada ou aparada as folhas da floresta atrás deles também pareciam aparadas como para formar uma sebe agora viam perfeitamente o caminho à sua frente bem tratado e ladeado de pedras subia aos zigzagues para o cima de um cabeça relvoso que a pálida noite estrelada acinzentava mais acima na outra encosta viram o piscar das luzes de uma casa o carril voltou a descer e depois a subir por uma longa e suave vertente de turfa na direção da luz de súbito um largo feixe de luz amarela jorrou de uma porta que se abriu era a casa de Tom Bombadil que estava à sua frente depois de subirem e descerem no sopé do monte atrás dela via-se uma lomba íngreme de terra cinzenta e árida e para além dela os vultos negros das colinas das antas pareciam mergulhar sorrateiramente na noite apressaram-se todos hobbits e pôneis libertos já de metade da fadiga e de metade dos temores trolaró alegre dó recou a canção para o saudar e continuou trolaró alegre dó saltem meus queridinhos hobbits pôneis todos nós gostamos de festas vá comece a alegria vá cantemos juntos depois desceu como o prata ao encontro deles outra voz cristalina tão jovem e tão antiga como a primavera a lembrar o canto da água alegre a correr na noite vinda de uma luminosa manhã nos montes vá comece a canção vá cantemos juntos o sol e as estrelas a lua e a névoa a chuva e o tempo nublado a luz na folha a despontar o orvalho na pena o vento no monte nu as campainhas do nu urzal os juncos na lagoa sombria os nenúfares na água o velho tom bombadil e a filha do rio e com essa canção os hobbits chegaram ao limiar da porta e uma luz dourada envolveu-os CD 8 em casa em casa de tom bombadil os quatro hobbits transpuseram o largo limiar de pedra e pararam a pestanejar encontravam-se numa sala comprida e baixa toda inundada pela luz dos candeeiros que balançavam suspensos das vigas do teto em cima da mesa de madeira escura polida encontravam-se muitas velas altas e amarelas a arder luminosamente numa cadeira do lado oposto da porta exterior estava sentada uma mulher o comprido cabelo louro caía e ondulado pelos ombros abaixo usava um vestido verde verde como juncos jovens salpicado de prata como de gotas de orvalho e o seu cinto era de ouro do feitio de uma cadeia de lírios roxos ornamentados com os olhos azuis claros dos miozotes a seus pés em vasilhas de louça verde e castanha flutuavam nenúfares brancos de tal modo que ela parecia entronizada no meio de uma lagoa entrem bons convidados entrem disse a mulher e ao ouvi-la eles souberam que fora sua a voz cristalina que cantara avançaram mais alguns passos tímidos e começaram a fazer vénias profundas a sentir-se estranhamente surpreendidos e desajeitados como alguém que ao bater a porta de uma choupana para pedir um copo de água se vê atendido por uma bela e jovem rainha élfica toda envolta em flores vivas mas antes que pudessem dizer fosse o que fosse ela levantou-se saltou ligeira por cima das vasilhas dos lírios e correu a rir para eles enquanto corria o seu vestido murmurava docemente como o vento nas margens em flor de um rio venham meus queridos disse a rainha élfica e pegou na mão de Frodo riam e divirtam-se sou Goldberry filha do rio depois sempre ligeira ultrapassou-os fechou a porta e de costas para ela e braços abertos acrescentou deixemos a noite lá fora pois talvez ainda estejam com medo da névoa das sombras das árvores de águas fundas e coisas bravias não receio em nada porque esta noite estão sob o teto de Tom Bombadil os hobbits olharam-na maravilhados e ela olhou para um de cada vez e sorriu linda senhora Goldberry conseguiu Frodo murmurar por fim com o coração emocionado por uma aventura que não compreendia estava imóvel como quando às vezes se sentia encantado pelas belas vozes élficas mas o encantamento que o possuía agora era diferente o deleite seria menos vivo e exaltado mas era mais profundo e mais próximo do coração mortal maravilhoso e ao mesmo tempo natural linda senhora Goldberry repetiu agora compreendo perfeitamente a alegria contida nas canções ó esbelta como a vara do salgueiro ó mais clara do que a água clara ó junco à beira da lagoa bela filha do rio ó primavera e verão e depois de novo primavera ó vento na cascata e riso nas folhas gaguejou de súbito e calou-se estupefato por se ouvir a si mesmo dizer semelhantes coisas mas Goldberry riu-se bem-vindo exclamou não me tinha constado que a gente do Shire tivesse tão doce falar mas verifico que és um amigo dos elfos dizem-no a luz dos teus olhos e o timbre da tua voz que feliz encontro este agora sentem-se e esperem pelo dono da casa que não se deve demorar está a tratar dos animais cansados em que vieram os hobbits sentaram-se de bom grado em cadeiras baixas de fundo de verga enquanto Goldberry se atarefava à volta da mesa os olhos deles seguiam-na pois a graça esbelta dos seus movimentos enchia-os de suave prazer que algures nas traseiras da casa vinha o som de alguém a cantar de vez em quando captavam entre muitos trolaró alegre dó vem alegre bela e pim-plim-pilho os versos repetidos o velho Tom Bombadil é um tipo muito alegre o seu casaco é azul vivo e as suas botas são amarelas linda senhora repetiu Frodo passados momentos diga-me se a minha pergunta não parecer idiota quem é Tom Bombadil ele é respondeu Goldberry ao mesmo tempo que interrompia os seus movimentos rápidos e sorria Frodo fitou-a interrogadoramente é o que viu que ele é disse Goldberry em resposta ao seu olhar é o senhor da floresta da água e do monte então toda esta estranha terra lhe pertence de modo nenhum respondeu Goldberry e o seu sorriso desvaneceu-se isso seria deveras um grande fardo para ele acrescentou em voz baixa como se falasse sozinha as árvores as ervas e todas as coisas que crescem ou vivem na terra pertencem a si mesmas Tom Bombadil é o mestre nunca ninguém surpreendeu o velho Tom a caminhar na floresta a vadiar o rio ou a saltar no cume dos montes debaixo de luz ou de sombra ele não tem medo Tom Bombadil é o mestre abriu-se abriu-se uma porta e Tom Bombadil entrou vinha sem chapéu e folhas outonais coroavam-lhe o basto cabelo castanha riu-se foi ter com Goldberry e pegou-lhe na mão aqui está a minha bonita senhora disse e inclinou-se para os hobbits aqui está a minha Goldberry toda vestida de verde de prata e com flores na cinta a mesa está posta vejo natas amarelas e favos de mel pão branco e manteiga queijo e leite verduras e bagas maduras chega para nós o jantar está pronto está respondeu Goldberry mas estarão os convidados Tom bateu as palmas e gritou Tom Tom os teus convidados todos estão cansados e tu quase o esqueceste venham meus alegres amigos e o Tom dar-lhes a vigor lavarão as mãos sujas e os rostos cansados despentearão as capas enlameadas e pentearão os cabelos embaraçados abriu a porta e eles seguiram-no por um corredor curto que curvava bruscamente chegaram a uma sala baixa com o teto em declive parecia uma água furtada construída do lado norte da casa as paredes eram de pedra limpa mas estavam quase todas cobertas de tapetes verdes pendurados e cortinas amarelas o chão era de lajes cobertas de juncos verdes e frescos no chão a um lado havia quatro colchões altos cada qual com uma pilha de cobertores brancos encostado à parede oposta via-se um banco comprido com grandes bacias de louça e ao lado jarros castanhos uns cheios de água fria e outros fumegantes ao lado de cada cama estavam macios chinelos verdes pouco depois lavados e refeitos os hobbits estavam sentados à mesa dois de cada lado Goldberry e Tom ocupavam as extremidades foi uma refeição demorada e alegre embora os hobbits comessem como só hobbits esfomeados são capazes de comer não faltou nada o líquido das suas taças parecia ser água pura e fresca mas subia lhes a cabeça como vinho e destravava lhes a língua de súbito os convidados aperceberam-se de que estavam a cantar alegremente como se cantar fosse mais fácil e natural do que falar por fim Tom e Goldberry ergueram-se e levantaram a mesa rapidamente os convidados receberam ordem para estarem quietos e foram instalados em cadeiras cada uma com um tamborete para os seus pés cansados o lume aceso na grande lareira à frente deles exalava um cheiro doce como se fosse de lenha de macieira quando tudo ficou arrumado foram apagadas todas as luzes da sala com exceção de um candeeiro e um par de velas a cada extremidade da prateleira da chaminé então Goldberry parou diante deles com uma vela na mão e desejou a cada um que passasse uma boa noite e dormisse bem fiquem em paz agora até de manhã desejou-lhes não liguem importância a quaisquer ruídos noturnos pois aqui nada passa por porta ou janela a não ser o luar a luz das estrelas e o vento que vem do cume do monte boas noites saiu da sala envolta em luz e com o vestido a roçagar o ruído dos seus passos lembrava um regato e descer docemente uma encosta sobre pedras frias no sossego da noite tom sentou-se um bocado ao lado deles em silêncio enquanto cada um dos hobbits tentava arranjar a coragem necessária para fazer uma das muitas perguntas que quiseram fazer ao jantar e não fizeram o sono pesava-lhes nas pálpebras por fim Frodo falou ouviu-me mestre ou foi apenas o acaso que o levou ali naquele momento Tom mexeu-se como um homem despertado de um sonho agradável o que? se te ouvi chamar? não, não ouvi estava entretido a cantar foi o acaso que me levou ali naquele momento se a isso chamam acaso não se tratou de nenhum plano meu embora os esperasse ouvimos notícias a respeito de vocês e soubemos que andavam perdidos calculamos que não tardariam a vir ter a água todos os caminhos levam lá ao White Window o velho salgueiro homem é um grande cantor e é difícil a gente pequena como vocês escapar aos seus astuciosos labirintos mas Tom tinha uma coisa a fazer ali e ele não se atreveu a levantar-lhe obstáculos Tom cabeceou como se o sono se reapoderasse dele mas prosseguiu em voz suave e cantante eu tinha uma coisa a fazer colher nenúfares folhas verdes e lírios brancos para agradar a minha bonita senhora os últimos antes de findar o ano para os poupar ao inverno e florirem aos seus lindos pés até a neve derreter todos os anos no fim do verão vou colhê-los para ela numa grande lagoa funda e clara muito parajuzante do white window é ali que abrem mais cedo e duram mais há muito tempo encontrei junto dessa lagoa a filha do rio a bela e jovem Goldberry sentada nos chuncos doce era o seu cantar então e o seu coração batia abri os olhos e fitou-os com uma súbita cintilação azul no olhar e foi uma sorte para vocês pois agora não voltarei e afastar-me muito ao longo da água da floresta enquanto o ano for velho nem passarei de novo pela casa do velho salgueiro homem nesta época até chegar a alegre primavera e a filha do rio dançar pelo caminho dos vimeiros abaixo para se banhar na água mergulhou de novo no silêncio mas Frodo não resistiu a fazer mais uma pergunta aquela que mais desejava ver respondida fale-nos mestre do salgueiro homem que é nunca tinha ouvido falar dele não não fale exclamaram Mary e Pippin ao mesmo tempo e endireitaram-se nas cadeiras agora não até de manhã não tem razão concordou velho agora são horas de descansar há certas coisas que faz mal ouvir quando o mundo está envolto em sombra durmam até a luz matinal repousem na almofada não liguem importância a nenhum ruído noturno não temam nenhum velho salgueiro e ditas tais palavras apagou o candeeiro pegou numa vela em cada mão e conduziu-os para fora da sala os colchões e as almofadas eram macios como penugem e os cobertores feitos de lã branca mal se tinham deitado nas fofas camas e puxados leves cobertores já estavam a dormir no coração da noite Frodo teve um sonho sem luz depois viu nascer a juvenil lua e cuja luz fraca se ergueu a sua frente uma parede de rocha preta rasgada por um arco negro como um grande portão Frodo teve a sensação de ser erguido no ar e ao passar-lhe por cima verificou que a parede de rocha era um círculo de montes no interior do qual havia uma planície em cujo centro se erguia um pináculo de pedra como uma imensa torre mas que não fora feito por mãos no seu cimo erguia-se a figura de um homem a lua ao subir pareceu deter-se um momento acima da sua cabeça e brilhar-lhe no cabelo branco agitado pelo vento da negra planície embaixo subiram gritos de vozes cruéis e o uivo de muitos lobos de súbito uma ombra com o recorte de umas grandes asas passou através da lua o vulto ergueu as mãos e jorrou uma luz do bastão que empunhava uma poçante águia desceu e levou consigo as vozes ergueram um couro de queixumes e os lobos uivaram pesarosos ouviu-se um ruído como se soprasse um vento forte um ruído de que fazia parte o bater de cascos a galopar a galopar a galopar vindos do leste cavaleiros negros pensou Frodo ao acordar com o som dos cascos ainda a ecoar lhe na cabeça perguntou a si mesmo se alguma vez teria a coragem necessária para abandonar a segurança daquelas paredes de pedra ficou imóvel a escuta mas o silêncio era total e por fim ele virou-se e readormeceu ou mergulhou em qualquer outro sonho de que não se lembrou mais a seu lado Pippin sonhava agradavelmente mas qualquer coisa mudou nos seus sonhos pois ele virou-se e gemeu de súbito acordou ou pensou que acordou e continuou a ouvir às escuras o som que perturbara o seu sonho titapsquique um som como o de ramos a roçar no vento galhos dedos a raspar em parede e janela clic 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 perguntou a si mesmo se haveria salgueiros perto da casa de repente teve a horrível sensação de que não estava numa casa vulgar como as outras mas sim dentro do salgueiro e ao ouvir de novo aquela pavorosa voz seca e cheia de estalidos que se ria dele sentou-se na cama sentiu as almofadas macias ceder sob as suas mãos e voltou a deitar-se aliviado pareceu-lhe ouvir o eco de palavras não tenham medo de nada estejam em paz até de manhã não liguem importância a ruídos noturnos voltou a adormecer foi o som de água a cair que Mary ouviu no seu sono tranquilo água que corria docemente e depois alastrava alastrava irresistivelmente a toda a volta da casa formando um lago escuro e sem margens gorgolejava debaixo das paredes e subia lenta mas seguramente morrerei afogado pensou a água encontrará o caminho para entrar em casa e afogar-me aí teve a impressão de estar deitado num pântano macio e viscoso levantou-se de um pulo e o seu pé tocou no canto de uma laje dura e fria lembrou-se então onde estava e deitou-se outra vez pareceu-lhe ouvir ou lembrou-se de ter ouvido aqui nada passa por porta ou janela a não ser o luar a luz das estrelas e o vento que vem do cume do monte um bafozinho de ar suave agitou a cortina Mary respirou fundo e readormeceu tanto quanto depois se lembrou Sam dormiu toda a noite num profundo contentamento se é que as pedras sentem contentamento acordaram os quatro ao mesmo tempo quando brilhou a luz matinal Tom andava pelo quarto a assobiar como um estorninho quando os ouviu mexer bateu as palmas e gritou trolaró alegre dó meus queridinhos afastou as cortinas amarelas e os hobbits viram que elas tinham coberto as janelas de ambos os lados do quarto uma virada para leste e outra para o oeste saltaram da cama refeitos Frodo correu para a janela do lado leste e deparou-se-lhe uma horta toda orvalhada quase esperar a ver turfa até as paredes turfa toda marcada pela impressão de cascos na realidade dificultava-lhe a visão um canteiro de feijoeiros altos amparados por canas mas acima deles longe distinguia-se o cume cinzento do monte recortado na claridade nascente estava uma manhã pálida a leste atrás de nuvens compridas que lembravam fiapos de lã suja manchados de vermelho nas orlas havia cintilações de amarelo o céu prometia chuva mas a luz alastrava rapidamente e as flores vermelhas dos feijoeiros começavam a brilhar em contraste com as folhas verdes e úmidas Pippin espreitou pela janela do lado oeste e encontrou um lago de névoa a floresta estava oculta sob o nevoeiro era como olhar de cima para um teto de nuvens em declive havia uma fenda o canal onde a névoa se desfazia em muitas plumas e novelos o vale do White Window o rio descia o monte à esquerda desaparecia nas sombras brancas muito perto havia um jardim e uma sebe a parada e depois relva cortada acinzentada e salpicada de gotas de orvalho não se via nenhum salgueiro bons dias alegres amigos exclamou Tom ao mesmo tempo que escancarava a janela do lado leste e deixava entrar o ar frio a cheirar a chuva está-me cá a parecer que o sol não mostrará muito a cara hoje andei por aí a saltar nos cumes dos montes desde que a cinzenta alvorada despontou a cheirar o vento e o tempo a erva úmida debaixo dos pés e o céu úmido por cima de mim acordei Goldberry cantando-lhe debaixo da janela mas descobri que nada acorda os hobbits de manhãzinha de noite a gente pequenina acorda às escuras mas dorme depois de a luz brilhar pin plin pilho acordem agora meus alegres amigos esqueçam os ruídos noturnos pin plin pilho trolaró meus queridinhos se se despacharem encontrarão um pequeno almoço na mesa se se atrasarem encontrarão erva e água da chuva escusado seria dizer que embora a ameaça de Tom não parecesse muito séria os hobbits se despacharam e só se levantaram da mesa muito depois e quando ela começava a aparecer a modos que vazia nem Tom nem Goldberry estiveram presentes ouvia-se Tom a cirandar pela casa às voltas da cozinha a subir e a descer a escada e a cantarolar aqui e ali no exterior a sala dava para o oeste por cima do vale coberto de névoa e a janela estava aberta pingava água da beira do telhado antes de acabarem de tomar o pequeno almoço as nuvens tinham se unido num teto ininterrupto e começara a cair suave mas firmemente uma chuva cinzenta e vertical a sua densa cortina velava por completo a floresta enquanto olhavam pela janela ouviram soar docemente como se caísse com a chuva do céu a voz clara de Goldberry que cantava por cima deles poucas palavras conseguiam distinguir mas mesmo assim pareceu-lhes evidente que se tratava de uma canção da chuva suave como um aguaceiro num monte seco uma canção que contava a história de um rio desde a sua nascente nas terras altas até o mar muito embaixo os hobbits escutaram-na deliciados e Frodo sentiu o coração feliz e abençoou o generoso tempo que assim adiava a sua partida a ideia de partir pesara-lhe no espírito desde que acordara mas agora parecia-lhe que não poderiam sair dali naquele dia o vento mais alto amainou no oeste e formaram-se nuvens mais densas e pejadas que despejaram a sua carga de chuva sobre as cabeças calvas das colinas em toda a volta da casa só se via chuva a cair Frodo parou junto da porta aberta a observar o carreiro branco que se transformava num regato de leite e descia gorgolejante para o vale Tom Bombadil surgiu a correr da esquina da casa a agitar os braços como se estivesse a afastar a chuva e na verdade quando saltou para o limiar da porta parecia completamente seco com exceção das botas que descalçou e pôs ao canto da chaminé depois sentou-se na cadeira maior e pediu aos hobbits que se reunissem à sua volta é o dia da lavagem e da limpeza outonal de Goldberry disse olhado demais para hobbits que assim tem de descansar enquanto pode é um dia para longas histórias para perguntas e respostas e por isso o Tom vai começar a falar contou-lhes então muitas histórias extraordinárias umas vezes quase como se falasse sozinho e outras fitando-os de repente com os olhos azuis a brilhar nas órbitas fundas frequentemente a sua voz desatava a cantar e ele levantava-se da cadeira e dançava contou-lhes histórias de abelhas e flores dos costumes das árvores das estranhas criaturas da floresta de coisas más e coisas boas de coisas amigas e coisas hostis de coisas cruéis e coisas generosas e de segredos ocultos debaixo de silvas enquanto o escutavam os hobbits começaram a compreender a vida da floresta independentemente deles próprios a sentir-se na realidade intrusos num lugar onde todas as outras coisas estavam por assim dizer em sua casa o velho salgueiro entrava constantemente nas histórias de Tom e Frodo aprendeu assim o suficiente para satisfazer a sua curiosidade mais até do que o suficiente pois não eram coisas muito agradáveis as palavras de Tom desnudavam o coração e os pensamentos das árvores que muitas vezes eram negros e estranhos cheios de ódio pelas coisas que andavam livres pela terra a roer a morder a partir a derrubar e a queimar destruidores e usurpadores não era sem razão que chamavam aquela a floresta velha era mesmo muito velha uma sobrevivente de imensas florestas esquecidas e nela ainda viviam sem envelhecer mais depressa do que os montes os pais os pais dos pais das árvores recordando o tempo em que tinham sido senhores os anos incontáveis haviam nas enchido de orgulho sabedoria enraizada e maldade mas não havia nenhuma mais perigosa do que o grande salgueiro tinha o coração podre mas a sua força estava viva e ele era astuto senhor dos ventos e o seu canto e o seu pensamento percorriam as matas de ambos os lados do rio o seu espírito sedento arrancava a força da terra e alastrava como finas raízes no solo e galhos dedos invisíveis no ar até dominar quase todas as árvores da floresta desde a vedação às colinas de súbito a conversa de Tom abandonou as florestas e saltitou pelo jovem rio acima sobre borbulhantes cascatas seixos e rochas gastas por entre pequenas flores relva densa e fendas úmidas até chegar finalmente às colinas ouviram-no então falar das grandes antas e de montes verdes de anéis de pedra nos montes e nos vales entre os montes valiam ovelhas em rebanhos erguiam-se paredes verdes e paredes brancas havia fortalezas nas alturas reis de pequenos reinos lutavam entre si e o jovem sol brilhava como fogo no metal vermelho das suas espadas novas e ávidas havia vitória e derrota ouiam torres ardiam fortalezas e subiam chamas ao céu havia ouro empilhado nos túmulos de reis e rainhas mortos túmulos cobertos por montes túmulos cujas portas de pedra estavam fechadas e onde a erva crescia e tapava tudo os rebanhos apareciam uns tempos a tasquinhar a erva mas os montes não tardavam a ficar de novo desertos vinha uma sombra de lugares escuros muito distantes e os ossos agitavam-se nos túmulos criaturas das antas caminhavam nos lugares desertos acompanhadas por um tilintar de anéis em dedos frios e de correntes de ouro no vento círculos de pedra sorriam no chão como dentes partidos ao luar os hobbits sentiram calafrios até no chaire se ouvira falar das criaturas das antas e das colinas das antas para lá da floresta mas não eram histórias que os hobbits gostassem de ouvir nem mesmo ao confortável calor de uma lareira a grande distância aqueles quatro lembraram-se de repente do que a alegria daquela casa expulsara do seu espírito a casa de Tom Bombadil estava aninhada no sopé desses mesmos temíveis montes perderam o fio ao que ele contava e mexeram-se pouco à vontade ao olhar de seus laio uns para os outros quando voltaram a prestar atenção a suas palavras descobriram que ele mudara de novo de assunto e errava agora por estranhas regiões fora do alcance da memória e dos pensamentos vigilantes deles por tempos em que o mundo era mais vasto e os mares corriam diretos para a costa ocidental e Tom recuou ainda mais perdeu-se a cantar na luz de estrelas antigas como só os antepassados dos elfos estavam despertos nisto calou-se e os hobbits viram que cabeceava como se estivesse a adormecer continuaram imóveis diante dele fascinados dir-se-ia que sob o encantamento das suas palavras o vento partira as nuvens tinham secado o dia findara a escuridão viera de leste e oeste e todo o céu estava coalhado de estrelas brancas Frodo não saberia dizer se tinham passado a manhã e a tarde de um dia ou de muitos dias não sentia fome nem cansaço estava apenas maravilhado as estrelas brilhavam através da janela e o silêncio do céu parecia envolvê-lo por fim falou levado pelo maravilhamento que sentia e por um medo súbito daquele silêncio quem é o senhor perguntou o que Tom endireitou-se e os seus olhos brilharam na penumbra ainda não sabes o meu nome essa é a única resposta diz-me quem é sozinho tu mesmo e sem nome ah mas tu és jovem eu sou velho o mais velho eis o que sou fixem as minhas palavras amigos Tom estava aqui antes do rio e das árvores Tom lembra-se do primeiro pingo de chuva e da primeira glande abriu caminhos antes da gente grande e viu chegar a gente pequena estava aqui antes dos reis dos túmulos e das criaturas das antes quando os elfos passaram para o ocidente Tom já aqui estava antes de os mares serem desviados conhecia a escuridão debaixo das estrelas antes de ela ser destemida antes de o senhor das trevas vir do exterior pareceu passar uma sombra pela janela e os hobbits olharam apressadamente para os vidros quando desviaram o olhar Goldberry estava à porta atrás envolta em luz segurava uma vela cuja chama protegia com a mão e a luz atravessava-a como a claridade do sol atravessa uma concha branca a chuva parou anunciou e águas novas correm pela encosta abaixo sob as estrelas vamos rir e estar contentes e vamos também comer e beber gritou Tom as histórias cumpridas fazem sede e ouvir durante muito tempo de manhã ao meio dia e à noite é trabalho que faz fome saltou da cadeira e de um pulo tirou uma vela da prateleira da chaminé e acendeu-a na que Goldberry segurava depois dançou a volta da mesa e de súbito saltou para a porta e desapareceu voltou sem demora com um grande tabuleiro carregado depois Tom e Goldberry puseram a mesa e os hobbits sentaram-se meio encantados meio risonhos tão bela era a graça de Goldberry e tão alegres e estranhas as cabriolas de Tom no entanto singularmente pareciam ambos entregues à mesma dança sem que um estorvasse o outro a entrar na sala e a sair da sala e as voltas em redor da mesa com grande rapidez dispuseram a comida os pratos e as luzes a mesa cintilava iluminada por inúmeras velas brancas e amarelas Tom fez uma vênia aos seus convidados e Goldberry disse o jantar está servido foi então que os hobbits repararam que ela estava toda vestida de prata e usava um cinto branco e sapatos que pareciam de rede de pesca mas Tom estava todo de azul lavado azul como miosotes lavados pela chuva e calçava peúgas verdes foi um jantar ainda melhor do que o anterior sob o encantamento das palavras de Tom os hobbits seriam capazes de passar sem uma ou várias refeições mas com a comida à frente tiveram a impressão de que jejuavam havia pelo menos uma semana durante um bocado não cantaram nem sequer falaram muito todos atentos ao que faziam mas depois os corações e os ânimos sentiram-se de novo fortes e as vozes vibraram em palavras de alegria e risos depois de comerem Goldberry cantou-lhes muitas canções que começavam alegremente nos montes e se esvaíam suavemente em silêncio nesses momentos de silêncio eles viam mentalmente lagoas e rios mais largos do que quaisquer seus conhecidos e ao olharem-nos viam o céu neles refletidos e as estrelas a brilhar como pedras preciosas no abismo em seguida ela despediu-se novamente deles um por um e deixou-os à lareira mas entretanto Tom pareceu ter acordado por completo e não lhes deu tréguas com perguntas parecia saber já muito a respeito deles e das suas famílias e até mesmo de toda a história e dos feitos do Shire desde tempos que os próprios hobbits já mal recordavam mas isso já os não surpreendia aliás não lhes escondeu que devia os seus recentes conhecimentos em grande parte ao lavrador lagarta que dava a impressão de considerar uma pessoa mais importante do que eles imaginavam a terra debaixo dos seus velhos pés e barro nos seus dedos tem sabedoria dos ossos e ambos os olhos abertos afirmou Tom tornou-se também evidente que Tom tinha entendimento com os elfos e que fosse como fosse lhe tinham chegado notícias de Gildor a respeito da fuga de Frodo na verdade Tom sabia tanto e as suas perguntas eram tão astuciosas que Frodo deu consigo a dizer-lhe acerca de Bilbo e das suas próprias esperanças e temores mais do que dissera até mesmo a Gandalf Tom acenou com a cabeça e os seus olhos brilharam quando ouviu falar dos cavaleiros mostra-me o precioso anel pediu de súbito no meio da conversa e Frodo para seu próprio espanto tirou a corrente da algebeira desprendeu o anel e estendeu-o logo a Tom pareceu tornar-se maior durante o momento em que permaneceu na sua grande mão de pele acastanhada de repente levou-o a um olho e riu-se pelo espaço de um segundo os hobbits tiveram a visão simultaneamente cômica e alarmante do seu vivo olho azul a cintilar através de um círculo de ouro depois Tom enfiou o anel na ponta do dedo pequenino e aproximou-o da luz da vela nos primeiros instantes os hobbits não notaram nada de estranho em tal gesto de repente porém ficaram boquiabertos sem respirar não havia qualquer indício de que Tom fosse desaparecer Tom riu-se de novo atirou o anel ao ar e ele desapareceu num clarão Frodo soltou um grito e Tom inclinou-se e entregou-lhe-o a sorrir Frodo observou o anel atentamente e com grande desconfiança como alguém que emprestou uma joia a um ilusionista era ou parecia ser o mesmo anel e tinha o mesmo peso o anel parecera-lhe sempre estranhamente pesado na mão no entanto houve qualquer coisa que o instigou a certificar-se talvez se sentisse um bocadinho aborrecido com Tom por ligar tão pouca importância ao que até Gandalf considerava tão perigosamente importante aguardou uma oportunidade e quando Tom estava a contar uma história absurda acerca de texugos e dos seus hábitos enfiou o anel no dedo Mary virou-se para ele a fim de dizer qualquer coisa e estremeceu e conteve uma exclamação Frodo sentiu-se encantado de certo modo era realmente o seu anel pois Mary olhava estupidamente para a sua cadeira e era evidente que não o via levantou-se e afastou-se sorrateiramente da lareira na direção da porta de comunicação com o exterior e lá gritou Tom a olhar para ele com o ar de quem o estava a ver muito bem anda para aqui Frodo para onde ias tu o velho Tom Bombadil ainda não está assim tão cego tira o anel de ouro anda a tua mão fica mais bonita sem ele anda deixa-te de brincadeiras e senta-te a meu lado precisamos de conversar mais um bocado e de pensar no que se fará de manhã o Tom tem de lhes ensinar o caminho certo e de evitar que os pés dos seus amiguinhos se desviem dele Frodo riu-se a esforçar-se por parecer satisfeito tirou o anel e sentou-se de novo Tom disse-lhes então calcular que o sol brilharia no dia seguinte amanhã estaria bonita e havia esperanças de poderem partir mas seria conveniente porém se a caminho cedo pois o tempo naquela região era uma coisa de que nem ele Tom podia estar certo e que às vezes mudava mais depressa do que ele trocava de casaco não sou nenhum mestre do tempo assim como o não é nenhuma criatura de duas pernas de acordo com seu conselho decidiram rumar quase a norte a partir da sua casa pelas encostas ocidentais e inferiores das colinas desse modo podiam ter esperança de alcançar a estrada de leste ao fim de um dia de viagem e evitar as antas recomendou-lhes que não tivessem medo mas que se metessem só na sua vida e mais nada não saiam da erva verde não se vão intrometer com pedra velha e criaturas frias nem bisbilhotar nas suas casas a não ser que sejam gente forte com corações que nunca hesitam repetiu a advertência mais de uma vez e aconselhou-os a passarem as antas pelo lado ocidental se por acaso se desencaminhassem perto de alguma depois ensinou-lhes uns versos que deveriam cantar se por pouca sorte se vissem em perigo ou necessidade no dia seguinte Oh Tom Bombadil Tom Bombadil Através de água mata e monte junco e salgueiro Através de fogo sol e lua presta atenção e escuta Vem Tom Bombadil que a necessidade aperta depois de cantarem os versos com ele Tom deu uma palmada nas costas a cada um a rir pegou em duas velas e conduziu-os ao quarto e depois de cantarem